Memórias póstumas de Brás Cubas. Texto-fonte, obra completa, Machado de Assis, Rio de Janeiro, Editora Nova Aguilar, 1994. Publicado originalmente em folhetins, a partir de março de 1880, na Revista Brasileira. Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver dedico como saudosa lembrança estas memórias póstumas prólogo da terceira edição. A primeira edição destas memórias póstumas de Brás Cubas foi feita aos pedaços na Revista Brasileira, pelos anos de 1880. Postas mais tarde em livro, corrigi o texto em vários lugares. Agora que tive de o rever para a terceira edição, emendei ainda alguma coisa e suprimi duas ou três dúzias de linhas. Assim composta, sai novamente à luz esta obra que alguma benevolência parece ter encontrado no público. Capistrano de Abril, noticiando a publicação do livro, perguntava, as memórias póstumas de Brás Cubas são um romance. Macedo Soares, em carta que me escreveu por esse tempo, recordava amigamente as viagens na minha terra. Ao primeiro respondia já o defunto Brás Cubas, como o leitor viu e verá no prólogo dele que vai adiante, que sim e que não, que era romance para uns e não o era para outros. Quanto ao segundo, assim se explicou o finado, tratase de uma obra difusa, na qual eu, Brás Cubas, se adotei à forma livre de um cerne ou de um Xavier de Maestre, não sei se lhe meti algumas rabugens de pessimismo. Toda essa gente viajou, Xavier de Maestre à roda do quarto, garré na terra dele, cerne na terra dos outros. De Brás Cubas se pode dizer que viajou à roda da vida. O que faz do meu Brás Cubas um autor particular é o que ele chama rabugens de pessimismo. Há na alma deste livro, por mais risonho que pareça, um sentimento amargo e áspero, que está longe de vir de seus modelos. É taça que pode ter lavores de igual escola, mas leva outro vinho. Não digo mais para não entrar na crítica de um defunto, que se pintou a si e a outros, conforme lhe pareceu melhor e mais certo. Machado de Assis Ao leitor Que Stendhal confessasse haver escrito um de seus livros para cem leitores, coisa é que admira e consterna. O que não admira, nem provavelmente consternará é se este outro livro não tiver os cem leitores de Stendhal, nem cinquenta, nem vinte, quando muito, dez dez? Talvez cinco. Trata-se, na verdade, de uma obra difusa, na qual eu, Brás Cubas, se adotei à forma livre de um cerne, ou de um Xavier de maestre, não sei se lhe meti algumas rabugens de pessimismo. Pode ser. Obra de finado Escrevi-á com a pena da galhofa e a tinta da melancolia, e não é difícil antever o que poderá sair desse conúbio. Acresce que a gente grave achará no livro umas aparências de puro romance, ao passo que a gente frívola não achará nele o seu romance usual, e Iloaí fica privado da estima dos graves e do amor dos frívolos, que são as duas colunas máximas da opinião. Mas eu ainda espero angariar as simpatias da opinião, e o primeiro remédio a fugir a um prólogo explícito e longo. O melhor prólogo é o que contém menos coisas, ou o que as diz de um jeito obscuro e truncado. Conseguintemente, evito contar o processo extraordinário que empreguei na composição destas memórias, trabalhadas cá no outro mundo. Seria curioso, mas nem minha mente extenso, e aliás desnecessário ao entendimento da obra. A obra em si mesmo é tudo, se te agradar, fino leitor, pago-me da tarefa, se te não agradar, pago-te com um piparote, e adeus. Brás Cubas Capítulo 1º Óbito do Autor Algum tempo hesitei se devia abrir estas memórias pelo princípio ou pelo fim, isto é, se poria em primeiro lugar o meu nascimento ou a minha morte. Suposto o uso vulgar seja começar pelo nascimento, duas considerações me levaram a adotar diferente método, a primeira é que eu não sou propriamente um autor defunto, mas um defunto autor, para quem acampa foi outro berço, a segunda é que o escrito ficaria assim mais galante e mais novo. Moisés, que também contou a sua morte, não a pôs no entróito, mas no cabo, diferença radical entre este livro e o Pentateuco. Dito isto, esperei às duas horas da tarde de uma sexta-feira do mês de agosto de 1869, na minha bela chácara de Catumbi. Tinha uns 64 anos, rígios e prósperos, era solteiro, possuía cerca de 300 contos e fui acompanhado ao cemitério por 11 amigos. 11 amigos Verdade é que não houve cartas nem anúncios. A cresce que chovia, peneirava uma chuvinha miúda, triste e constante, tão constante e tão triste, que levou um daqueles fiéis da última hora a intercalar esta engenhosa ideia no discurso que proferiu à beira de minha cova. Vós, que o conhecestes, meus senhores, vós podeis dizer comigo que a natureza parece estar chorando a perda irreparável de um dos mais belos caracteres que tem honrado a humanidade. Este ar sombrio, estas gotas do céu, aquelas nuvens escuras que cobrem o azul como um crepe funério, tudo isso é a dor crua e má que lhe rói a naturezas mais íntimas e entranhas, tudo isso é um sublime louvor ao nosso ilustre finado. Bom e fiel amigo Não, não me arrependo das vinte apólices que lhe deixei. E foi assim que cheguei à cláusula dos meus dias, foi assim que me encaminhei para um discovery de country de Hamlet, sem as ânsias nem as dúvidas do moço príncipe, mais pausado e trôpego como quem se retira tarde do espetáculo. Tarde e aborrecido Virá-me ir umas nove ou dez pessoas, entre elas três senhoras, minha irmã Sabina, casada com o Cotrim, a filha, um lírio do vale, e Tenham paciência Daqui a pouco lhes direi quem era a terceira senhora Contentem-se de saber que essa anônima, ainda que não parenta, padeceu mais do que as parentas É verdade, padeceu mais Não digo que se carpisse, não digo que se deixasse rolar pelo chão, convulsa Nem o meu óbito era coisa altamente dramática Um solteirão que expira aos sessenta e quatro anos, não parece que reúne em si todos os elementos de uma tragédia E dado que sim, o que menos convinha a essa anônima era parentá-lo De pé, a cabeceira da cama, com os olhos estúpidos, a boca entreaberta, a triste senhora mal podia crer na minha extinção Morto Morto, dizia consigo E a imaginação dela, como as cegonhas que um ilustre viajante viu desferirem o voo desde o iliço às ribas africanas, sem embargo das ruínas e dos tempos, a imaginação dessa senhora também voou por sobre os destroços presentes até às ribas de uma África juvenil Deixá-la ir, lá iremos mais tarde, lá iremos quando eu me restituir aos primeiros anos Agora, quero morrer tranquilamente, metodicamente, ouvindo os soluços das damas, as falas baixas dos homens, a chuva que tamborila nas folhas de tinhorão da chácara, e o som estrídulo de uma navalha que um amolador está afiando lá fora, à porta de um correiro Juro-lhes que essa orquestra da morte foi muito menos triste do que podia parecer De certo ponto em diante chegou a ser deliciosa A vida estrebuchava-me no peito, com uns ímpetos de vaga marinha, esvaía-se minha consciência Eu descia a imobilidade física e moral, e o corpo fazia-se-me planta, e pedra e lodo, e coisa nenhuma Morri de uma pneumonia, mas se lhe disser que foi menos a pneumonia, do que uma ideia grandiosa e útil, a causa da minha morte, é possível que o leitor me não creia, e todavia é verdade Vou expor-lhe sumariamente o caso Julgue-o por si mesmo Capítulo I – Óbito do Autor Algum tempo hesitei se devia abrir estas memórias pelo princípio ou pelo fim, isto é, se poria em primeiro lugar o meu nascimento ou a minha morte Suposto o uso vulgar seja começar pelo nascimento, duas considerações me levaram a adotar que A primeira é que eu não sou propriamente um autor defunto, mas um defunto autor, para quem acampa foi outro berço. A segunda é que o escrito ficaria assim mais galante e mais novo. Moisés, que também contou a sua morte, não a pôs no entróito, mas no cabo, diferença radical entre este livro e o Pentateuco. Dito isto, espirei às duas horas da tarde de uma sexta-feira do mês de agosto de 1869, na minha bela chácara de Catumbi. Tinha uns sessenta e quatro anos, rígios e prósperos, era solteiro, possuía cerca de trezentos contos e fui acompanhado ao cemitério por onze amigos. Onze amigos Verdade é que não houve cartas nem anúncios. A cresce que chovia, peneirava uma chuvinha miúda, triste e constante, tão constante e tão triste, que levou um daqueles fiéis da última hora a intercalar esta engenhosa ideia no discurso que proferiu à beira de minha cova. Vós, que o conhecestes, meus senhores, vós podeis dizer comigo que a natureza parece estar chorando a perda irreparável de um dos mais belos caracteres que tem honrado à humanidade. Este ar sombrio, estas gotas do céu, aquelas nuvens escuras que cobrem o azul como um crepe funério, tudo isso é a dor cru e má que lhe rói a naturezas mais íntimas e entranhas, tudo isso é um sublime louvor ao nosso ilustre finado. Bom e fiel amigo. Não, não me arrependo das vinte apólices que lhe deixei. E foi assim que cheguei à cláusula dos meus dias, foi assim que me encaminhei para um Discovery de Country de Hamlet, sem as ânsias nem as dúvidas do moço príncipe, mas pausado e trôpego como quem se retira tarde do espetáculo. Tarde e aborrecido. Virá-me ir umas nove ou dez pessoas, entre elas três senhoras, minha irmã Sabina, casada com o Cotrim, a filha, um lírio do vale, e... Tenham paciência. Daqui a pouco lhes direi quem era a terceira senhora. Contentem-se de saber que essa anônima, ainda que não parenta, padeceu mais do que as parentas. É verdade, padeceu mais. Não digo que se carpisse, não digo que se deixasse rolar pelo chão, convulsa. Nem o meu óbito era coisa altamente dramática. Um solteirão que expira aos 64 anos, não parece que reúne em si todos os elementos de uma tragédia. E dado que sim, o que menos convinha a essa anônima era parentá-lo. De pé, a cabeceira da cama, com os olhos estúpidos, a boca entreaberta, a triste senhora mal podia crer na minha extinção. Morto. Morto, dizia consigo. E a imaginação dela, como as cegonhas que um ilustre viajante viu desferirem o voo desde o iliço às ribas africanas, sem embargo das ruínas e dos tempos, a imaginação dessa senhora também voou por sobre os destroços presentes até às ribas de uma África juvenil. Deixá-la ir, lá iremos mais tarde, lá iremos quando eu me restituir aos primeiros anos. Agora, quero morrer tranquilamente, metodicamente, ouvindo os soluços das damas, as falas baixas dos homens, a chuva que tamborila nas folhas de tinhorão da chácara, e o som estrídulo de uma navalha que um amolador está afiando lá fora, à porta de um correiro. Juro-lhes que essa orquestra da morte foi muito menos triste do que podia parecer. De certo ponto em diante chegou a ser deliciosa. A vida estrebuchava-me no peito, com uns ímpetos de vaga marinha, esvaía-se minha consciência, eu descia a imobilidade física e moral, e o corpo fazia-se me planta, e pedra e lodo, e coisa nenhuma. Morri de uma preamonia, mas se lhe disser que foi menos a preamonia, do que uma ideia grandiosa e útil, a causa da minha morte, é possível que o leitor me não creia, e todavia é verdade. Vou expor-lhes sumariamente o caso. Julgue-o por si mesmo. Capítulo 2 – O Implasto Com efeito, um dia de manhã, estando a passear na chácara, pendurou-se-me uma ideia no trapézio que eu tinha no cérebro. Uma vez pendurada, entrou a bracejar, a permear, a fazer as mais arrojadas cabriolas de volatim, que é possível crer. Eu deixei-me estar a contemplá-la. Súbito, deu um grande salto, estendeu os braços e as pernas, até tomar a forma de um X, decifra-me ou devoro-te. Essa ideia era nada menos que a invenção de um medicamento sublime, um emplastro antipocondríaco, destinado a aliviar a nossa melancólica humanidade. Na petição de privilégio que então redigi, chamei a atenção do governo para esse resultado, verdadeiramente cristão. Todavia, não neguei aos amigos as vantagens pecuniárias que deviam resultar da distribuição de um produto de tamanhos e tão profundos efeitos. Agora, porém, quis tocar do outro lado da vida, posso confessar tudo. O que me influí principalmente foi o gosto de ver impressas nos jornais, mostradores, folhetos, esquinas, e enfim nas caixinhas do remédio, estas três palavras, em plástico brás cubas. Para que negá-lo? Eu tinha a paixão do arruído, do cartaz, do foguete de lágrimas. Talvez os modestos me arguam esse defeito, fio, porém, que esse talento me hão de reconhecer os hábeis. Assim, a minha ideia trazia duas faces, como as medalhas, uma virada para o público, outra para mim. De um lado, filantropia e lucro, de outro lado, sede de nomeada. Digamos, amor da glória. Um tio meu, cônnego de prebenda inteira, costumava dizer que o amor da glória temporal era a perdição das almas, que só devem cobiçar a glória eterna. Ao que retorquia outro tio, oficial de um dos antigos terços de infantaria, que o amor da glória era a coisa mais verdadeiramente humana que há no homem, e, conseguintemente, a sua mais genuína afeição. Decido o leitor entre o militar e o cônnego, eu volto ao implácido. Capítulo 3 – Genealogia Mas, já que falei nos meus dois tios, deixem-me fazer aqui um curto esboço genealógico. O fundador da minha família foi um certo Damião Cubas, que floresceu na primeira metade do século XVIII. Era tanoeiro de ofício, natural do Rio de Janeiro, onde teria morrido na penúria e na obscuridade, se somente exercesse a tanoaria. Mas não, fez-se lavrador, plantou, colheu, permutou o seu produto por boas e honradas patacas, até que morreu, deixando grosso cabedal a um filho, licenciado Luiz Cubas. Neste rapaz é que verdadeiramente começa a série de meus avós, dos avós que a minha família sempre confessou, porque o Damião Cubas era afinal de contas um tanoeiro, e talvez mal tanoeiro, ao passo que o Luiz Cubas estudou em Coimbra, primou no estado, e foi um dos amigos particulares do vice-rei Conde da Cunha. Como este apelido de Cubas lhe cheirasse excessivamente a tanoaria, alegava meu pai, bisneto de Damião, que o dito apelido fora dado a um cavaleiro, herói nas jornadas da África, em prêmio da façanha que praticou, arrebatando trezentas cubas aos mouros. Meu pai era um homem de imaginação, escapou a tanoaria nas asas de um calembor. Era um bom caráter, meu pai, varão digno e leal como poucos. Tinha, é verdade, uns fumos de pacholice, mas quem não é um pouco pachola nesse mundo? Releva notar que ele não recorreu à inventiva senão depois de experimentar a falsificação, primeiramente, entroncou-se na família daquele meu famoso homônimo, o Capitão Mor, Brás Cubas, que fundou a vila de São Vicente, onde morreu em 1592, e por esse motivo é que me deu o nome de Brás. Opôs-se-lhe, porém, a família do Capitão Mor, e foi então que ele imaginou as trezentas cubas mouriscas. Vivem ainda alguns membros de minha família, minha sobrinha Venância, por exemplo, o Lírio do Vare, que é a flor das damas do seu tempo, vive o pai, o Cotrim, um sujeito que... Mas não antecipemos os sucessos, acabemos de uma vez com o nosso emplasto. Capítulo 4 – A ideia fixa A minha ideia, depois de tantas cabriolas, constituíra-se ideia fixa. Deus te livre, leitor, de uma ideia fixa, antes um argueiro, antes uma trave no olho. Vê o cavor, foi a ideia fixa da unidade italiana que o matou. Verdade é que Bismarck não morreu, mas cumpre advertir que a natureza é uma grande caprichosa e a história uma eterna amoureira. Por exemplo, Suetônio deu-nos um Cláudio, que era um simplório, ou uma abóbora como lhe chamou Sêneca, e um Tito, que mereceu ser as delícias de Roma. Veio modernamente um professor e achou um meio de demonstrar que dos dois Césares, o delicioso, o verdadeiro delicioso, foi o abóbora de Sêneca. E tu, madama Lucrécia, flor dos Borges, se um poeta te pintou como a messalina católica, apareceu um Gregorovilus incrédulo que te apagou muito essa qualidade, e, se não vieste a lírio, também não ficaste pântano. Eu deixo-me estar entre o poeta e o sábio. Viva, pois, a história, a volúvel história que dá para tudo, e, tornando a ideia fixa, Direi que é ela que faz os varões fortes e os doidos, a ideia móvel, vaga ou furtacor é a que faz os Cláudios, fórmula Suetônio. Era fixa a minha ideia, fixa como? Não me ocorre nada que seja a sais fixo nesse mundo, talvez a lua, talvez as pirâmides do Egito, talvez afinada a dieta germânica. Veja o leitor a comparação que melhor lhe quadrar, veja-a e não esteja daí a torcer meu nariz, só porque ainda não chegamos à parte narrativa destas memórias. Lá iremos. Creio que prefere anedota à reflexão, como os outros leitores, seus confrades, e acho que faz muito bem. Pois lá iremos. Todavia, importa dizer que este livro é escrito com pachorra, com a pachorra de um homem já desafrontado da brevidade do século, obra supinamente filosófica, de uma filosofia desigual, agora austera, logo brincalhona, coisa que não edifica nem destrói, não inflama nem regala, e é todavia mais do que passatempo e menos do que apostulado. Vamos lá, retifique o seu nariz, e tornemos-a um emplasto. Deixemos a história com os seus caprichos de dama elegante. Nenhum de nós pelejou a batalha de Salamina, nenhum escreveu a Confissão de Augsburgo, pela minha parte, se alguma vez me lembro de Cromwell, é só pela ideia de que sua alteza, com a mesma mão que trancar o parlamento, teria imposto aos ingleses o emplasto Brás Cubas. Não se riam dessa vitória comum da farmácia e do puritanismo. Quem não sabe que ao pé de cada bandeira grande, pública, ostensiva, há muitas vezes várias outras bandeiras modestamente particulares, que se hasteiam e flutuam à sombra daquela, e não poucas vezes lhe sobrevivem. Mal comparando, é como a raia miúda, que se acolhia à sombra do castelo feudal, caiu este e a raia ficou. Verdade que se fez graúda e castelã. Não, a comparação não presta. Capítulo 5, em que aparece a orelha de uma senhora. Se não quando, estando ocupado em preparar e apurar a minha invenção, recebi em cheio um golpe de ar, adoeci logo, e não me tratei. Tinha um emplasto no cérebro, trazia comigo a ideia fixa dos doidos e dos fortes. Via-me, ao longe, acender do chão das turbas, e remontar ao céu, como uma águia imortal, e não é diante de tão excelso espetáculo que um homem pode sentir a dor que o punge. No outro dia estava pior, tratei-me enfim, mas incompletamente, sem método, nem cuidado, nem persistência, tal foi a origem do mal que me trouxe à eternidade. Sabem já que morri numa sexta-feira, dias e água, e creio haver provado que foi a minha invenção que me matou. Há demonstrações menos lúcidas e não menos triunfantes. Não era impossível, entretanto, que eu chegasse a galgar o cimo de um século e a figurar nas folhas públicas, entre macróbios. Tinha saúde e robustez. Suponha-se que, em vez de estar lançando os alicerces de uma invenção farmacêutica, tratava de coligir os elementos de uma instituição política ou de uma reforma religiosa. Vinha a corrente de ar, que vence em eficácia o cálculo humano, e lá se ia tudo. Assim corre a sorte dos homens. Com esta reflexão me despedi eu da mulher, não direi mais discreta, mas com certeza mais formosa entre as contemporâneas suas, a anônima do primeiro capítulo, a tal, cuja imaginação a semelhança das cegonhas do iliço. Tinha então 54 anos, era uma ruína, uma imponente ruína. Imagine o leitor que nos amamos, ela e eu, muitos anos antes, e que um dia, já enfermo, vejo-a assomar a porta da alcova. Capítulo 6. Ximene, que ele é o TDIT? Rodrigue, que ele é o TECRU? Vejo-a assomar a porta da alcova, pálida, comovida, trajada de preto, e ali ficar durante um minuto, sem ânimo de entrar, ou detida pela presença de um homem que estava comigo. Da cama, onde jazia, contemplei-a durante esse tempo, esquecido de lhe dizer nada ou de fazer nenhum gesto. Havia já dois anos que nos não víamos, e eu via agora não qual era, mas qual fora, quais foramos ambos, porque um Ezequias misterioso fizera recuar o sol até os dias juvenis. Recuou o sol, sacudi todas as misérias, e este punhado de pó, que a morte ia espalhar na eternidade do nada, pôde mais do que o tempo, que é o ministro da morte. Nenhuma água de juventa igualaria ali a simples saudade. Creiam-me, o menos mal é recordar, ninguém se fia da felicidade presente, anela uma gota da baba de Caim. Corrido o tempo e cessado o espasmo, então sim, então talvez se pode gozar de veras, porque entre uma e outra dessas duas ilusões, melhor é a que se gosta sem doer. Não durou muito a evocação, a realidade dominou logo, o presente expeliu o passado. Talvez eu exponha ao leitor, em algum canto deste livro, a minha teoria das edições humanas. O que por agora importa saber é que Virgília, chamava-se Virgília, entrou na alcova, firme, com a gravidade que lhe davam as roupas e os anos, e veio até o meu leito. O estranho levantou-se e saiu. Era um sujeito, que me visitava todos os dias para falar do câmbio, da colonização e da necessidade de desenvolver aviação férrea, nada mais interessante para um moribundo. Saiu, Virgília deixou-se estar de pé, durante algum tempo ficamos a olhar um para o outro, sem articular palavra. Quem diria? De dois grandes namorados, de duas paixões sem freio, nada mais havia ali, vinte anos depois, havia apenas dois corações murchos, devastados pela vida e saciados dela, não sei se em igual dose, mas enfim saciados. Virgília tinha agora a beleza da velhice, um ar austero e maternal, estava menos magra do que quando a vi, pela última vez, numa festa de São João, na Tijuca, e porque era das que resistem muito, só agora começavam os cabelos escuros a intercalar-se com alguns fios de prata. Anda visitando os difuntos? Disse-lhe eu. Ora, difuntos. Respondeu Virgília com um muxoxocho. E depois de me apertar as mãos, ando a ver se ponho os vadios para a rua. Não tinha carícia lacrimosa de outro tempo, mas a voz era amiga e doce. Sentou-se. Eu estava só, em casa, com um simples enfermeiro, podíamos falar um ao outro, sem perigo. Virgília deu-me longas notícias de fora, narrando-as com graça, com um certo travo de má língua, que era o sal da palestra, eu, prestes a deixar o mundo, sentia um prazer satânico em mofar dele, em persuadir-me que não deixava nada. Que ideias essas? Interrompeu-me Virgília um tanto zangada. Olhe que não volto mais. Morrer. Todos nós havemos de morrer, basta estarmos vivos. E vendo o relógio, Jesus. São três horas. Vou-me embora. Já? Já, virei amanhã ou depois. Não sei se faz bem, retorqui, o doente é um solteirão e a casa não tem senhoras. Sua mana? Há de vir capassar uns dias, mas não pode ser antes de sábado. Virgília refletiu um instante, levantou os ombros e disse com gravidade, estou velha. Ninguém mais repara em mim. Mas, para cortar dúvidas, virei com um honho. Um honho era um bacharel, único filho de seu casamento, que, na idade de cinco anos, fora cúmplice inconsciente de nossos amores. Vieram juntos, dois dias depois, e confesso que, ao vê-los ali, na minha alcova, fui tomado de um acanhamento que nem me permitiu corresponder logo as palavras afáveis do rapaz. Virgília adivinhou-me e disse ao filho, nhonho, não repares nesse grande manhoso que aí está, não quer falar para fazer crer que está a morte. Sorriu o filho, eu creio que também sorri, e tudo acabou em pura galhofa. Virgília estava serena e risonha, tinha o aspecto das vidas imaculadas. Nenhum olhar suspeito, nenhum gesto que pudesse denunciar nada, uma igualdade de palavra e de espírito, uma dominação sobre si mesma, que pareciam e talvez fossem raras. Como tocássemos, casualmente, nos amores ilegítimos, meios secretos, meios divulgados, via falar com desdém e um pouco de indignação da mulher de que se tratava, aliás sua amiga. O filho sentia-se satisfeito, ouvindo aquela palavra digna e forte, e eu perguntava a mim mesmo o que diriam de nós os gaviões, se Buffon tivesse nascido gavião. Era o meu delírio que começava. Capítulo 7 – O Delírio Que me conste, ainda ninguém relatou o seu próprio delírio, faço eu, e a ciência me agradecerá. Se o leitor não é dado à contemplação destes fenômenos mentais, pode saltar o capítulo, vá direito à narração. Mas, por menos curioso que seja, sempre lhe digo que é interessante saber o que se passou na minha cabeça durante uns 20 a 30 minutos. Primeiramente, tomei a figura de um barbeiro chinês, bojudo, destro, escanhoando um mandarim, que me pagava o trabalho com beliscões e confeitos, caprichos de mandarim. Logo depois, senti-me transformado na Suma Teológica de São Tomás, impressa num volume, e encadernado em Marroquim, com fechos de prata e estampas, ideia esta que me deu ao corpo a mais completa imobilidade, e ainda agora me lembra que, sendo as minhas mãos os fechos do livro, e cruzando-as eu sobre o ventre, alguém as descruzava, Virgília de certo, porque a atitude lhe dava a imagem de um defunto. Ultimamente, restituído à forma humana, vi chegar um hipopótamo, que me arrebatou. Deixei-me ir, calado, não sei se por medo ou confiança, mas, dentro em pouco, a carreira de tal modo se tornou vertiginosa, que me atrevia a interrogá-lo, e com alguma arte lhe disse que a viagem me parecia sem destino. Engana-se, replicou o animal, nós vamos à origem dos séculos. Insinuei que deveria ser muitíssimo longe, mas o hipopótamo não me entendeu ou não me ouviu, se é que não fingiu uma dessas coisas. E, perguntando-lhe, visto que ele falava, se era descendente do cavalo de Aquiles ou da asna de Balaão, retorquiu-me com um gesto peculiar a estes dois quadrúpedes, abanou as orelhas. Pela minha parte, fechei os olhos e deixei-me ir à aventura. Já agora não se me dá de confessar que senti umas tais ou quais cócegas de curiosidade, por saber onde ficava a origem dos séculos, se era tão misteriosa como a origem do miro, e sobretudo se valia alguma coisa mais ou menos do que a consumação dos mesmos séculos. Reflexões de Cérebro Enfermo Como ia de olhos fechados, não via o caminho, lembra-me só que a sensação de frio aumentava com a jornada, e que chegou uma ocasião em que me pareceu entrar na região dos gelos eternos. Com efeito, abri os olhos e vi que o meu animal galopava numa planície branca de neve, e vários animais grandes e de neve. Tudo neve, chegava a gelar-nos um sol de neve. Tentei falar, mas apenas pude grunir esta pergunta ansiosa, onde estamos? Já passamos o Éden. Bem, paremos na tenda de Abraão. Mas se nós caminhamos para trás. Redargui o motejando a minha cavalgadura. Fiquei vexado e aturdido. A jornada entrou em parecer-me enfadonha e extravagante, o frio incômodo, a condução violenta, e o resultado impalpável. E depois, cogitações do enfermo, dado que chegássemos ao fim indicado, não era impossível que os séculos, irritados com lhes devassarem a origem, me esmagassem entre as unhas, que deviam ser tão seculares como eles. Enquanto assim pensava, íamos devorando o caminho, e a planície voava debaixo dos nossos pés, até que o animal estacou, e pude olhar mais tranquilamente em torno de mim. Olhar somente, nada vi, além da imensa brancura da neve, que desta vez invadir o próprio céu, até ali azul. Talvez, a espaços, me parecia uma ou outra planta, enorme, brutesca, meneando ao vento às suas largas folhas. O silêncio daquela região era igual ao do sepulcro, dissera-se que a vida das coisas ficará estúpida diante do homem. Caiu do ar? Destacou-se da terra? Não sei, sei que um vulto imenso, uma figura de mulher me apareceu então, fitando-me uns olhos rutilantes como o sol. Tudo nessa figura tinha a vastidão das formas selváticas, e tudo escapava à compreensão do olhar humano, porque os contornos perdiam-se no ambiente, e o que parecia espesso era muita vez diáfano. Estupefato, não disse nada, não cheguei sequer a soltar um grito, mas, ao cabo de algum tempo, que foi breve, perguntei quem era e como se chamava, curiosidade de delírio. Chama-me natureza ou Pandora, sou tua mãe e tua inimiga. Ao ouvir esta última palavra, recuei um pouco, tomado de susto. A figura soltou uma gargalhada, que produziu em torno de nós o efeito de um tufão, as plantas torceram-se e um longo gemido quebrou a mudez das coisas externas. Não te assustes, disse ela, minha inimizade não mata, é sobretudo pela vida que se afirma. Vives, não quero outro flagelo. Vivo? Perguntei eu, enterrando as unhas nas mãos, como para certificar-me da existência. Sim, verme, tu vives. Não receies perder esse andragem que é teu orgulho, provarás ainda, por algumas horas, o pão da dor e o vinho da miséria. Vives, agora mesmo que ensandeceste, vives, e se a tua consciência reouver um instante de sagacidade, tu dirás que queres viver. Dizendo isto, a visão estendeu o braço, segurou-me pelos cabelos e levantou-me ao ar, como se fora uma pluma. Só então pude ver-lhe de perto o rosto, que era enorme. Nada mais quieto, nenhuma contorção violenta, nenhuma expressão de ódio ou ferocidade, afeição única, geral, completa, era a da impassibilidade egoísta, a da eterna surdez, a da vontade imóvel. Raivas, se as tinha, ficavam encerradas no coração. Ao mesmo tempo, nesse rosto de expressão glacial, havia um ar de juventude, mescla de força e viço, diante do qual me sentia eu o mais débil e decrépito dos seres. Entendeste-me? Disse ela, no fim de algum tempo de mútuo à contemplação. Não, respondi, nem quero entender-te, tu és absurda, tu és uma fábula. Estou sonhando, dê certo, ou, se é verdade, que enlouqueci, tu não passas de uma concepção de alienado, isto é, uma coisa vã, que a razão ausente não pode reger nem palpar. Natureza, tu? A natureza que eu conheço é só mãe e não inimiga, não faz da vida um flagelo, nem, como tu, traz esse rosto indiferente, como o sepulcro. E por que Pandora? Por que levo na minha bolsa os bens e os males, e o maior de todos, a esperança, consolação dos homens? Tremes? Sim, o teu olhar fascina-me. Creio, eu não sou somente a vida, sou também a morte, e tu estás prestes a devolver-me o que te emprestei. Grande lacivo, espera-te a voluptuosidade do nada. Quando esta palavra ecoou, como um trovão, naquele imenso vale, afigurou-se-me que era o último som que chegava a meus ouvidos, pareceu-me sentir a decomposição súbita de mim mesmo. Então, encarei-a com olhos súplices, e pedi mais alguns anos. Pobre minuto! Exclamou. Para que queres tu mais alguns instantes de vida? Para devorar e seres devorado depois? Não estás farto do espetáculo e da luta? Conheces de sobejo tudo que eu te deparei menos torpe ou menos aflitivo, o alvor do dia, a melancolia da tarde, a quietação da noite, os aspectos da terra, o sono, enfim, o maior benefício das minhas mãos. Que mais queres tu, sublime idiota? Viver somente, não te peço mais nada. Quem me pôs no coração este amor da vida, se não tu? E, se eu amo a vida, por que te has de golpear a ti mesma, matando-me? Por que já não preciso de ti? Não importa o tempo o minuto que passa, mas o minuto que vem. O minuto que vem é forte, jucundo, supõe trazer em si a eternidade, e traz a morte. E perece como o outro, mas o tempo subsiste. Egoísmo, dizes tu? Sim, egoísmo, não tenho outra lei. Egoísmo, conservação. A onça mata o novilho porque o raciocínio da onça é que ela deve viver, e se o novilho é ter o tanto melhor, eis o estatuto universal. Sobe e olha. Isto dizendo, arrebatou-me ao alto de uma montanha. Inclinei os olhos a uma das vertentes, e contemplei, durante um tempo largo, ao longe, através de um nevoeiro, uma coisa única. Imagina tu, leitor, uma redução dos séculos, e um desfilar de todos eles, as raças todas, todas as paixões, o tumulto dos impérios, a guerra dos apetites e dos ódios, a destruição recíproca dos seres e das coisas. Tal era o espetáculo, acervo e curioso espetáculo. A história do homem e da terra tinha sim uma intensidade que lhe não podiam dar nem a imaginação nem a ciência, porque a ciência é mais lenta e a imaginação mais vaga, enquanto que o que eu ali via era a condensação viva de todos os tempos. Para descrevê-la seria preciso fixar o relâmpago. Os séculos desfilavam num turbilhão, e, não obstante, porque os olhos do delírio são outros, eu via tudo o que passava diante de mim em flagelos e delícias, desde essa coisa que se chama glória até essa outra que se chama miséria, e via o amor multiplicando a miséria, e via a miséria agravando a debilidade. Aí vinham a cobiça que devora, a cólera que inflama, a inveja que baba, e a inchada e a pena, úmidas de suor, e a ambição, a fome, a vaidade, a melancolia, a riqueza, o amor, e todos agitavam o homem, como um chocário, até destruí-lo, como um farrapo. Eram as formas várias de um mal, que ora mordia a víscera, ora mordia o pensamento, e passeava eternamente as suas vestes de arlequim, em derredor da espécie humana. A dor cedia alguma vez, mas cedia a indiferença, que era um sono sem sonhos, ou ao prazer, que era uma dor bastarda. Então o homem, flagelado e rebelde, corria diante da fatalidade das coisas, atrás de uma figura nebulosa e esquiva, feita de retalhos, um retalho de impalpável, outro de improvável, outro de invisível, cozidos todos a ponto precário, com a agulha da imaginação. E essa figura, nada menos que a quimera da felicidade, ou lhe fugia perpetuamente, ou deixava-se apanhar pela fralda, e o homem a cingia ao peito, e então ela ria, como um escárnio, e sumia-se, como uma ilusão. Ao contemplar tanta calamidade, não pude reter um grito de angústia, que natureza ou Pandora escutou sem protestar nem rir, e não sei por que lei de transtorno cerebral, fui eu que me pus a rir, de um riso descompassado e idiota. Tens razão, disse eu, a coisa é divertida e vale a pena, talvez monótona, mas vale a pena. Quando Jó amaldiçoava o dia em que fora concebido, é porque lhe davam ganas de ver cá de cima o espetáculo. Vamos lá, Pandora, abre o ventre, e digere-me, a coisa é divertida, mas digere-me. A resposta foi compelir-me fortemente a olhar para baixo, e a ver os séculos que continuaram a passar, velozes e turbulentos, as gerações que se superpunham às gerações, umas tristes, como os hebreus do cativeiro, outras alegres, como os devassos de cômodo, e todas elas pontuais na sepultura. Quis fugir, mas uma força misteriosa me retinha os pés, então disse comigo, bem, os séculos vão passando, chegará o meu, e passará também, até o último, que me dará a decifração da eternidade. E fixei os olhos, e continuei a ver as idades, que vinham chegando e passando, já então tranquilo e resoluto, não sei até se alegre. Talvez alegre. Cada século trazia a sua porção de sombra e de luz, de apatia e de combate, de verdade e de erro, e o seu cortejo de sistemas, de ideias novas, de novas ilusões, cada um deles rebentavam as verduras de uma primavera, e amareleciam depois, para remoçar mais tarde. Ao passo que a vida tinha sim uma regularidade de calendário, fazia-se a história e a civilização, e o homem, nu e desarmado, armava-se e vestia-se, construía o Tuguru e o palácio, a rude aldeia e tebas de cem portas, criava a ciência, que perscruta, e a arte que eleva. Era, fazia-se orador, mecânico, filósofo, corria a face do globo, descia ao ventre da terra, subia a esfera das nuvens, colaborando assim na obra misteriosa, com que entretinha a necessidade da vida e a melancolia do desamparo. Meu olhar, enfarado e distraído, viu enfim chegar o século presente, e atrás deles os futuros. Aquele vinha ágil, destro, vibrante, cheio de si, um pouco difuso, audaz, sabedor, mas ao cabo tão miserável como os primeiros, e assim passou e assim passaram os outros, com a mesma rapidez e igual monotonia. Redobrei de atenção, fitei à vista, e enfim ver o último, o último, mas então já a rapidez da marcha era tal, que escapava toda a compreensão, ao pé dela o relâmpago seria um século. Talvez por isso entraram os objetos a trocarem-se, uns cresceram, outros minguaram, outros perderam-se no ambiente, um nevoeiro cobriu tudo, menos o hipopótamo que ali me trouxera, e que aliás começou a diminuir, a diminuir, a diminuir, até ficar do tamanho de um gato. Era efetivamente um gato. Encarei-o bem, era o meu gato sultão, que brincava à porta da alcova, com uma bola de papel. Capítulo 8 – Razão contra Sandice Já o leitor compreendeu que era a razão que voltava à casa, e convidava Sandice a sair, clamando, e com o melhor juiz, as palavras de Tartufo, Lamezon est amoi, se avou os deem sortir. Mas é cestro antigo da Sandice criar amor às casas alheias, de modo que, apenas senhora de uma, dificilmente lhe farão despejar. É cestro, não se tira daí, há muito que lhe calejou a vergonha. Agora, se advertirmos no imenso número de casas que ocupa, umas de vez, outras durante as suas estações calmosas, concluiremos que esta amável peregrina é o terror dos proprietários. No nosso caso, houve quase um distúrbio à porta do meu cérebro, porque a Adventícia não queria entregar a casa, e a dona não cedia da intenção de tomar o que era seu. Afinal, já a Sandice se contentava com um cantinho no sótão. Não, senhora, replicou a razão, estou cansada de lhe ceder sótãos, cansada e experimentada, o que você quer é passar mansamente do sótão à sala de jantar, daí há de visitas e ao resto. Está bem, deixe-me ficar algum tempo mais, estou na pista de um mistério. Que mistério? De dois, emendou a Sandice, o da vida e o da morte, peço-lhe só uns dez minutos. A razão pôs-se a rir. Hás de ser sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa. Sempre a mesma coisa. E dizendo isto, travou-lhe dos pulsos e arrastou-a para fora, depois entrou e fechou-se. A Sandice ainda gemeu algumas súplicas, bruniu algumas zangas, mas desenganou-se depressa, deitou a língua de fora, em ar de surriada, e foi andando. Capítulo 9, Transição E vejam agora com que destreza, com que arte faço eu a maior transição deste livro. Vejam, o meu delírio começou em presença de Virgília. Virgília foi o meu grão pecado da juventude. Não há juventude sem Meninice. Meninice supõe nascimento. E eis aqui como chegamos nós, sem esforço, ao dia 20 de outubro de 1805, em que nasci. Viram? Nenhuma juntura aparente, nada que divirta a atenção pausada do leitor, nada. De modo que o livro fica assim com todas as vantagens do método, sem a rigidez do método. Na verdade, era a tempo. Que isto de método, sendo, como é, uma coisa indispensável, todavia é melhor tê-lo sem gravata nem suspensórios, mas um pouco a fresca e a solta, como quem não se lhe dá da vizinha fronteira, nem do inspetor de quarteirão. É como a eloquência, que há uma genuína e vibrante, de uma arte natural e feiticeira, e outra atesa, engomada e xoxa. Vamos ao dia 20 de outubro. Capítulo 10 – Naquele dia Naquele dia, a árvore dos cubas brotou uma graciosa flor nasci, recebeu-me nos braços a pascoela, insigne parteira minhota, que se gabava de ter aberto a porta do mundo a uma geração inteira de fidalgos. Não é impossível que meu pai lhe ouvisse tal declaração, creio, todavia, que o sentimento paterna que o induziu a gratificá-la com duas meias dobras. Lavado e enfaixado, fui desde logo o herói da nossa casa. Cada qual prognosticava a meu respeito o que mais lhe quadrava o sabor. Meu tio João, o antigo oficial de infantaria, achava-me um certo olhar de bonaparte, coisa que meu pai não pôde ouvir sem náuseas, meu tio Ildefonso, então simples padre, farejavame e cônego. Cônego é o que ele há de ser, e não digo mais por não parecer orgulho, mas não me admiraria nada se Deus o destinasse a um bispado. É verdade, um bispado, não é coisa impossível. Que diz você, mano Bento? Meu pai respondia a todos que eu seria o que Deus quisesse, e alçava-me ao ar, como se intentasse mostrar-me a cidade e ao mundo, perguntava a todos se eu me parecia com ele, se era inteligente, bonito. Digo essas coisas por alto, segundo as ouvi narrar anos depois, ignoro a maior parte dos pormenores daquele famoso dia. Sei que a vizinhança veio ou mandou cumprimentar o recém-nascido, e que durante as primeiras semanas muitas foram às visitas em nossa casa. Não houve cadeirinha que não trabalhasse, aventou-se muita casaca e muito calção. Se não conto os mimos, os beijos, as admirações, as bênçãos, é porque, se os contasse, não acabaria mais o capítulo, e é preciso acabá-lo. Item. Não posso dizer nada do meu batizado, porque nada me referiram a tal respeito, a não ser que foi uma das mais galhardas festas do ano seguinte, 1806, batizei-me na igreja de São Domingos, uma terça-feira de março, dia claro, luminoso e puro, sendo padrinhos o coronel Rodrigues de Matos e sua senhora. Um e outro descendiam de velhas famílias do norte e honravam deveras o sangue que lhes corria nas veias, outrora derramado na guerra contra a Holanda. Cuido que os nomes de ambos foram das primeiras coisas que aprendi, e certamente os dizia com muita graça, ou revelava algum talento precoce, porque não havia pessoa estranha diante de quem me não obrigassem a recitá-los. Nhoinho, diga a estes senhores como é que se chama seu padrinho. Meu padrinho? É o excelentíssimo senhor coronel Paulo Vaz Lobo César de Andrade Souza Rodrigues de Matos, Minha madrinha é a excelentíssima senhora de Maria Luísa de Macedo Rezende Souza Rodrigues de Matos. É muito esperto o seu menino! Exclamavam os ouvintes. Muito esperto, concordava meu pai, e os olhos babavam-se-lhe de orgulho, e ele espalmava a mão sobre a minha cabeça, fitava-me longo tempo, namorado, cheio de si. Item, comecei a andar, não sei bem quando, mas antes do tempo. Talvez por apressar a natureza, obrigavam-me cedo a agarrar as cadeiras, pegavam-me da fralda, davam-me carrinhos de pau. Só só, Nhoinho, só só, dizia minha mucama. E eu, atraído pelo chocalho de lata, que minha mãe agitava diante de mim, lá ia para frente, caia aqui, caia colá, e andava, provavelmente mal, mas andava, e fiquei andando. Capítulo 11 – O menino é pai do homem Cresci, e nisso é que a família não interveio, cresci naturalmente, como crescem as magnólias e os gatos. Talvez os gatos são menos matreiros, e com certeza, as magnólias são menos inquietas do que eu era na minha infância. Um poeta dizia que o menino é pai do homem. Se isto é verdade, vejamos alguns lineamentos do menino. Desde cinco anos merecer eu alcunha de menino-diabo, e verdadeiramente não era outra coisa, fui dos mais malignos do meu tempo, arguto, indiscreto, traquinas e voluntarioso. Por exemplo, um dia quebrei a cabeça de uma escrava, porque me negaram uma colher do doce de cocô que estava fazendo, e, não contente com o malefício, deitei um punhado de cinza ao tacho, e, não satisfeito da travessura, fui dizer a minha mãe que a escrava é que estragaram o doce por pirraça, e eu tinha apenas seis anos. Prudêncio, um moleque de casa, era o meu cavalo de todos os dias, punha as mãos no chão, recebia um cordel nos queixos, a guisa de freio, eu trepava-lhe ao dorso, com uma varinha na mão, fustigava-o, dava mil voltas a um e outro lado, e ele obedecia, algumas vezes gemendo, mas obedecia sem dizer palavra, ou, quando muito, um, ai, nhoinho, ao que eu retorquia, cala a boca, besta. Esconder os chapéus das visitas, deitar rabos de papel a pessoas graves, puxar pelo rabicho das cabeleiras, dar beliscões nos braços das matronas, e outras muitas façanhas deste já eis, eram mostras de um gênio indócio, mas devo crer que eram também expressões de um espírito robusto, porque meu pai tinha-me em grande admiração, e se às vezes me repreendia, à vista de gente, fazia-o por simples formalidade, em particular dava-me beijos. Não se conclua daqui que eu levasse todo o resto da minha vida a quebrar a cabeça dos outros nem a esconder-lhes os chapéus, mas opiniático, egoísta e algo contemptor dos homens, isso fui, se não passei o tempo a esconder-lhes os chapéus, alguma vez lhes puxei pelo rabicho das cabeleiras. Outro sim, afeiçoei-me à contemplação da injustiça humana, inclinei-me a atenuá-la, a explicá-la, a classifiquei-a por partes, a entendê-la, não segundo um padrão rígido, mas ao sabor das circunstâncias e lugares. Minha mãe doutrinava-me a seu modo, fazia-me decorar alguns preceitos e orações, mas eu sentia que, mais do que as orações, me governavam os nervos e o sangue, e a boa regra perdia o espírito, que a faz viver, para se tornar uma vã fórmula. De manhã, antes do mingau, e de noite, antes da cama, pedi a Deus que me perdoasse, assim como eu perdoava os meus devedores, mas entre a manhã e a noite fazia uma grande maldade, e meu pai, passado alvoroço, dava-me pancadinhas na cara, e exclamava a rir, ah! Brejeiro! Ah! Brejeiro! Sim, meu pai adorava-me. Minha mãe era uma senhora fraca, de pouco cérebro e muito coração, assaiscrédula, sinceramente piedosa, caseira, apesar de bonita, e modesta, apesar de abastada, temente às trovoadas e ao marido. O marido era na terra o seu Deus. Da colaboração dessas duas criaturas nasceu a minha educação, que, se tinha alguma coisa boa, era no geral viciosa, incompleta, e, em partes, negativa. Meu tio Cônago fazia às vezes alguns reparos ao irmão, dizia-lhe que ele me dava mais liberdade do que ensino, e mais afeição do que emenda, mas meu pai respondia que aplicava na minha educação um sistema inteiramente superior ao sistema usado, e, por este modo, sem confundir o irmão, iludia-se a si próprio. De envolta com a transmissão e a educação, houve ainda o exemplo estranho, o meio doméstico. Vimos os pais, vejamos os tios. Um deles, o João, era um homem de língua solta, vida galante, conversa picaresca. Desde os onze anos entrou a admitir-me as anedotas reais ou não, eivadas todas de obscenidade ou imundice. Não me respeitava a adolescência, como não respeitava a batina do irmão, com a diferença que este fugia logo que ele enveredava por assunto escabroso. Eu não, deixava-me estar, sem entender nada, a princípio, depois entendendo, e, enfim, achando-lhe graça. No fim de certo tempo, quem o procurava era eu, e ele gostava muito de mim, dava-me doces, levava-me a passeio. Em casa, quando lá ia passar alguns dias, não poucas vezes me aconteceu achá-lo, no fundo da chácara, no lavadouro, a palestrar com as escravas que batiam roupa, aí é que era um desfiar de anedotas, de ditos, de perguntas, e um estalar de risadas, que ninguém podia ouvir, porque o lavadouro ficava muito longe de casa. As pretas, com uma tanda no ventre, a arregaçar-lhes um palmo dos vestidos, umas dentro do tanque, outras fora, inclinadas sobre as peças de roupa, a batê-las, a ensaboá-las, a torcê-las, iam ouvindo e redarguindo as pilheres do tio João, e a comentá-las de quando em quando com esta palavra, cruz, diabo. Este senhor João é o diabo. Bem diferente era o tio Cônago. Esse tinha muita austeridade e pureza, tais dotes, contudo, não realçavam um espírito superior, apenas compensavam um espírito medíocre. Não era homem que visse a parte substancial da igreja, via o lado externo, a hierarquia, as preeminências, as sobrepelizes, as circunflexões. Vinha antes da sacristia aqui do altar. Uma lacuna no ritual excitava mais do que uma infração dos mandamentos. Agora, há tantos anos de distância, não estou certo se ele poderia atinar facilmente com um trecho de Tertuliano, ou expor, sem titubear, a história do símbolo de Nicea, mas ninguém, nas festas cantadas, sabia melhor o número e casos das cortesias que se deviam ao oficiante. Cônago foi a única ambição de sua vida, e dizia de coração que era a maior dignidade a que podia aspirar. Piedoso, severo nos costumes, minucioso na observância das regras, frouxo, acanhado, subalterno, possuía algumas virtudes, em que era exemplar, mas carecia absolutamente da força de as incutir, de as impor aos outros. Não digo nada de minha tia materna, deemerenciana, e aliás era a pessoa que mais autoridade tinha sobre mim, essa diferenciava-se grandemente dos outros, mas viveu pouco tempo em nossa companhia, uns dois anos. Outros parentes e alguns íntimos não merecem a pena de ser citados, não tivemos uma vida comum, mas intermitente, com grandes claros de separação. O que importa é a expressão geral do meio doméstico, e essa aí fica indicada, vulgaridade de caracteres, amor das aparências rutilantes, do arruído, frouxidão da vontade, domínio do capricho, e o mais. Dessa terra e desse estrume é que nasceu esta flor. Capítulo 12, um episódio de 1814. Mas eu não quero passar adiante, sem contar sumariamente um galante episódio de 1814, tinha nove anos. Napoleão, quando eu nasci, estava já em todo o esplendor da glória e do poder, era imperador e granjear inteiramente a admiração dos homens. Meu pai, que a força de persuadir os outros da nossa nobreza, acabará persuadindo-se a si próprio, nutria contra ele um ódio puramente mental. Era isso o motivo de reinidas contendas em nossa casa, porque meu tio João, não sei se por espírito de classe e simpatia de ofício, perdoava no déspoto que admirava no general, meu tio padre era inflexível contra o corso, os outros parentes dividiam-se. Daí as controvérsias e as rusgas. Chegando ao Rio de Janeiro a notícia da primeira queda de Napoleão, houve naturalmente grande abalo em nossa casa, mas nenhum chasco ou remoque. Os vencidos, testemunhas do regozijo público, julgaram mais decoroso o silêncio, alguns foram além e bateram palmas. A população, cordialmente alegre, não regateou demonstrações de afeto à real família, houve iluminações, salvas, tideum, cortejo e aclamações. Figurei nesses dias com um espadinho novo, que meu padrinho me dera no dia de Santo Antônio, e, francamente, interessava-me mais o espadinho do que a queda de Bonaparte. Nunca me esqueceu esse fenômeno. Nunca mais deixei de pensar comigo que o nosso espadinho é sempre maior do que a espada de Napoleão. E notem que eu ouvi muito discurso, quando era vivo, li muita página rumorosa de grandes ideias e maiores palavras, mas não sei porquê, no fundo dos aplausos que me arrancavam da boca, lá ecoava alguma vez este conceito de experimentado, vai-te embora, tu só cuidas do espadinho. Não se contentou a minha família em ter um quinhão anônimo no regozijo público, entendeu oportuno e indispensável celebrar a destituição do imperador com um jantar, e tal jantar que o ruído das aclamações chegasse aos ouvidos de sua alteza, ou quando menos, de seus ministros. Dito e feito. Veio abaixo toda a velha prataria, herdada do meu avô Luís Cubas. Vieram as toalhas de Flandres, as grandes jarras da Índia, matou-se um capado, encomendaram-se as madres das judas com potas e as marmeladas, lavaram-se, arearam-se, poliram-se as salas, escadas, castiçais, arandelas, as vastas mangas de vidro, todos os aparelhos do luxo clássico. Dada a hora, achou-se reunida uma sociedade seleta, o juiz de fora, três ou quatro oficiais militares, alguns comerciantes e letrados, vários funcionários da administração, uns com suas mulheres e filhas, outros sem elas, mas todos comungando no desejo de atolar a memória de Bonaparte no papo de um peru. Não era um jantar, mas um tedão, foi o que pouco mais ou menos disse um dos letrados presentes, o doutor Vilaça, glosador insigne, que acrescentou aos pratos de casa o acepip das musas. Lembra-me, como se fosse ontem, lembra-me de o ver erguer-se, com a sua longa cabeleira de rabicho, casaca de seda, uma esmeralda no dedo, pedir a meu tio padre que lhe repetisse o mote, e, repetido o mote, cravar os olhos na testa de uma senhora, depois tossir, alçar a mão direita, toda fechada, menos o dedo índice, que apontava para o teto, e, assim posto e composto, devolver o mote glosado. Não fez uma glosa, mas três, depois jurou aos seus deuses não acabar mais. Pedi um mote, davam-lhe, ele glosava-o prontamente, e logo pedia outro e mais outro, a tal ponto que uma das senhoras presentes não pôde calar a sua grande admiração. A senhora diz isso, retorquia modestamente o Vilaça, porque nunca ouvi o bocage, como eu ouvi, no fim do século, em Lisboa. Aquilo sim! Que facilidade! E que versos! Tivemos lutas de uma e duas horas, no botiquim do Nicola, a glosarmos, no meio de palmas e bravos. Imenso talento do bocage! Era o que me dizia, há dias, a senhora duquesa de cada val. E estas três palavras últimas, expressas com muita ênfase, produziram em toda a assembleia um prêmito de admiração e pasmo. Pois esse homem tão dado, tão simples, além de pleitear com poetas, discreteava com duquesas. Um bocage e uma cada val. Ao contato de tal homem, as damas sentiam-se superfinas, os varões olhavam-no com respeito, alguns com inveja, não raros com entredulidade. Ele, entretanto, ia a caminho, a acumular adjetivo sobre adjetivo, advérbio sobre advérbio, a desfiar todas as rimas de tirano e de usurpador. Era a sobremesa, ninguém já pensava em comer. No intervalo das glosas, corria um burburinho alegre, um palavrear de estomagos satisfeitos, os olhos moles e úmidos, ou vivos e cálidos, espreguiçavam-se ou saltitavam de uma ponta a outra da mesa, atulhada de doces e frutas, aqui o ananás em fatias, ali o melão entalhadas, as compoteiras de cristal deixando ver o doce de cocô, finamente ralado, amarelo como uma gema, ou então um melado escuro e grosso, não longe do queijo e do cará. De quando em quando um riso jovial, amplo, desabotoado, um riso de família, vinha quebrar a gravidade política do banquete. No meio do interesse grande e comum, agitavam-se também os pequenos e particulares. As moças falavam das modinhas que haviam de cantar ao cravo, e do minuete do solo inglês, nem faltava matrona que prometesse bailar um oitavado de compasso, só para mostrar como folgara nos seus bons tempos de criança. Um sujeito, ao pé de mim, dava outra notícia recente dos negros novos, que estavam a vir, segundo cartas que receberá de Luanda, uma carta em que o sobrinho lhe dizia ter já negociado cerca de 40 cabeças, e outra carta em que... Trazia-as justamente na algebeira, mas não as podia ler naquela ocasião. O que afiançava é que podíamos contar, só nessa viagem, uns 120 negros, pelo menos. Traz, 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 fazia o vilaça batendo com as mãos uma na outra. O rumor cessava de súbito, como um estacado de orquestra, e todos os olhos se voltavam para o glosador. Quem ficava longe aconchiava a mão atrás da orelha para não perder palavra, a maior parte, antes mesmo da glosa, tinha já um meio riso de aplauso, trivial e cândido. Quanto a mim, lá estava, solitário e deslembrado, a namorar certa compota da minha paixão. No fim de cada glosa ficava muito contente, esperando que fosse a última, mas não era, e a sobremesa continuava intata. Ninguém se lembrava de dar a primeira voz. Meu pai, a cabeceira, saboreava goles extensos a alegria dos convivas, mirava-se todo nos carões alegres, nos pratos, nas flores, dele se avase com a familiaridade travada entre os mais distantes espíritos, em fluxo de um bom jantar. Eu via isso, porque arrastava os olhos da compota para ele e dele para a compota, como a pedir-lhe que mas servisse, mas faziam em vão. Ele não via nada, via-se a si mesmo. E as glosas sucediam-se, como bátegas d'água, obrigando-me a recolher o desejo e o pedido. Pacientei quanto pude, e não pude muito. Pedi em voz baixa o doce, enfim, bradei, berrei, bati com os pés. Meu pai, que seria capaz de me dar o sol, se eu lhe o exigisse, chamou um escravo para me servir o doce, mas era tarde. A tia merenciana arrancara-me da cadeira e entregará-me a uma escrava, não obstante os meus gritos e repelões. Não foi outro o delito do glosador, retardar a compota e dera causa a minha exclusão. Tanto bastou para que eu cogitasse uma vingança, qualquer que fosse, mas grande e exemplar, coisa que de alguma maneira o tornasse ridículo. Que ele era um homem grave o doutor. Vi laça, medido e lento, quarenta e sete anos, casado e pai. Não me contentava o rabo de papel nem o rabicho da cabeleira, havia de ser coisa pior. Entrei espreitá-lo, durante o resto da tarde, a segui-lo, na chácara, aonde todos desceram a passear. Vi-o conversar com D. Eusébia, irmã do sargento Mordomíndes, uma robusta donzelona, que se não era bonita, também não era feia. Estou muito zangada com o senhor, dizia ela. Por quê? Por quê? Não sei por quê, porque é a minha sina, creio às vezes que é melhor morrer. Tinha penetrado numa pequena moita, era luzco-fusco, eu segui-os. O vilassa levava nos olhos umas chispas de vinho e de volúpia. Deixe-me. Disse ela. Ninguém nos vê. Morrer, meu anjo? Que ideias são essas? Você sabe que eu morrerei também, que digo. Morro todos os dias, de paixão, de saudades. Deusébia levou o lenço aos olhos. O glosador vasculhava na memória algum pedaço literário e achou este, que mais tarde verifiquei ser de uma das óperas do judeu, não chores, meu bem, não queiras que o dia amanheça com duas auroras. Disse isto, puxou-a para si, ela resistiu um pouco, mas deixou-se ir, uniram os rostos, e eu ouvi estalar, muito ao de leve, um beijo, o mais medroso dos beijos. O doutor Vilaça deu um beijo em Deusébia. Bradeio correndo pela chácara. Foi um estouro esta minha palavra, a estupefação imobilizou a todos, os olhos espraiavam-se a uma e outra banda, trocavam-se sorrisos, segredos, a socapa, as mães arrastavam as filhas, pretestando sereno. Meu pai puxou-me as orelhas, disfarçadamente, irritado de veras com a indiscrição, mas no dia seguinte, ao almoço, lembrando o caso, sacudiu-me o nariz a rir, a brejeiro, a brejeiro. Capítulo 13 – Um Salto Unamos agora os pés e demos um salto por cima da escola, a enfadonha escola, onde aprendi a ler, escrever, contar, dar cacholetas, apanhá-las, ir fazer diabruras, ora nos morros, ora nas praias, onde quer que fosse propício a ociosos. Tinha amarguras esse tempo, tinha os ralhos, os castigos, as lições árduas e longas, e pouco mais, muito pouco e muito leve. Só era pesada, a palmatória, e ainda assim. Ó palmatória, terror dos meus dias pueris, tu que foste com pele entrar e com que um velho mestre, ossudo e calvo, me incutiu no cérebro o alfabeto, a prosódia, a sintaxe, e o mais que ele sabia, benta palmatória, tão praguejada dos modernos, quem me dera ter ficado sob o teu jugo, com a minha alma em berbe, as minhas ignorâncias, e o meu espadim, aquele espadim de 1814, tão superior à espada de Napoleão. Que querias tu, afinal, meu velho mestre de primeiras letras? Lição de cor e compostura na aula, nada mais, nada menos do que quer a vida, que é das últimas letras, com a diferença que tu, se me metias medo, nunca me meteste zanga. Vejo-te ainda agora entrar na sala, com as tuas chinelas de couro branco, capote, lenço na mão, calva amostra, barba rapada, vejo-te sentar, bufar, grunir, absorver uma pitada inicial, e chamar-nos depois à lição. E fizeste isto durante 23 anos, calado, obscuro, pontual, metido numa casinha da rua do piolho, sem enfadar o mundo com a tua mediocridade, até que um dia deste o grande mergulho nas trevas, e ninguém te chorou, salvo um preto velho, ninguém, nem eu, que te devo os rudimentos da escrita. Chamava-se Ludigero Mestre, quero escrever-lhe o nome todo nesta página, Ludigero Barata, um nome funesto, que servia aos meninos de eterno mote a chufas. Um de nós, o Kinkas Borba, esse então era cruel com o pobre homem. Duas, três vezes por semana, havia de lhe deixar na algebeira das calças, umas largas calças de enfiar, ou na gaveta da mesa, ou ao pé do tinteiro, uma barata morta. Se ele a encontrava ainda nas horas da aula, dava um pulo, circulava os olhos chamejantes, dizia-nos os últimos nomes, éramos cevandijas, capadóceos, malcriados, moleques. Uns tremiam, outros rosnavam, o Kinkas Borba, porém, deixava-se estar quieto, com os olhos espetados no ar. Uma flor, o Kinkas Borba. Nunca em minha infância, nunca em toda a minha vida, achei o menino mais gracioso, inventivo e travesso. Era flor, e não já da escola, senão de toda a cidade. A mãe, viúva, com alguma coisa de seu, adorava o filho e trazia o animado, asseado, enfeitado, com um vistoso pagem atrás, um pagem que nos deixava gasear a escola, ir caçar ninhos de pássaros, ou perseguir lagartixas nos morros do Livramento e da Conceição, ou simplesmente arruar, à toa, como dois peraltas sem emprego. E de imperador? Era um gosto ver o Kinkas Borba fazer de imperador nas festas do Espírito Santo. De resto, nos nossos jogos pueris, ele escolhia sempre um papel de rei, ministro, general, uma supremacia, qualquer que fosse. Tinha garbo traquinas, e gravidade, certa magnificência nas atitudes, nos meneios. Quem diria que? Suspendamos a pena, não adiantemos os sucessos. Vamos de um salto a 1822, data da nossa independência política, e do meu primeiro cativeiro pessoal. Capítulo 14, o primeiro beijo. Tinha 17 anos, pungia-me um buçozinho que eu forcejava por trazer a bigode. Os olhos, vivos e resolutos, eram a minha afeição verdadeiramente máscula. Como ostentasse certa arrogância, não se distinguia bem se era uma criança, com fumos de homem, se um homem com ares de menino. Ao cabo, era um lindo garção, lindo e audaz, que entrava na vida de botas e esporas, chicote na mão e sangue nas veias, cavalgando um corcel nervoso, rijo, veloz, como o corcel das antigas baladas, que o romantismo foi buscar ao castelo medieval, para dar com ele nas ruas do nosso século. O pior é que o estafaram a tal ponto, que foi preciso deitá-lo à margem, onde o realismo o veio achar, comido de lazeira e vermes, e, por compaixão, o transportou para os seus livros. Sim, eu era esse garção bonito, airoso, abastado, e facilmente se imagina que mais de uma dama inclinou diante de mim a fronte pensativa, ou levantou para mim os olhos cobiçosos. De todas, porém, a que me cativou logo foi uma, uma, não sei se diga, este livro é casto, ao menos na intenção, na intenção é castíssimo. Mas vá lá, ou se há de dizer tudo ou nada. A que me cativou foi uma dama espanhola, Marcela, a linda Marcela, como lhe chamavam os rapazes do tempo. E tinham razão os rapazes. Era filha de um hortelão das Astúrias, díssimo ela mesma, num dia de sinceridade, porque a opinião aceita é que nascerá de um letrado de Madrid, vítima da invasão francesa, ferido, encarcerado, espingardeado, quando ela tinha apenas 12 anos. Cosas de Hispana Quem quer que fosse, porém, o pai, letrado ou hortelão, a verdade é que Marcela não possuía inocência rústica, e mal chegava a entender a moral do código. Era boa moça, lépida, sem escrúpulos, um pouco tolida pela austeridade do tempo, que lhe não permitia arrastar pelas ruas os seus estovamentos e berlindas, luxuosa, impaciente, amiga de dinheiro e de rapazes. Naquele ano, morria de amores por um certo Xavier, sujeito abastado e tísico, uma pérola. Via pela primeira vez, no Rocio Grande, na noite das luminárias, logo que constou a declaração da independência, uma festa de primavera, um amanhecer da alma pública. Éramos dois rapazes, o povo e eu, vinhamos da infância, com todos os arrebatamentos da juventude. Via sair de uma cadeirinha, aerosa e vistosa, um corpo esbelto, ondulante, um desgarre, alguma coisa que nunca achará nas mulheres puras. — Segue-me, disse ela ao Pagem. E eu segui-á, tão um Pagem como o outro, como se a ordem me fosse dada, deixei-me ir namorado, vibrante, cheio das primeiras auroras. Amei o caminho, chamaram-lhe Linda Marcela, lembrou-me que ouvirá tal nome a meu tio João, e fiquei, confesso que fiquei tonto. Três dias depois perguntou-me meu tio, em segredo, se queria ir a uma ceia de moças, nos cajueiros. Fomos, era em casa de Marcela. O Xavier, com todos os seus tubérculos, presidia o banquete noturno, em que eu pouco ou nada comi, porque só tinha olhos para a dona da casa. Que gentil que estava a espanhola! Havia mais uma meia dúzia de mulheres, todas de partido, e bonitas, cheias de graça, mas a espanhola. O entusiasmo, alguns goles de vinho, o gênio imperioso, estovado, tudo isso me levou a fazer uma coisa única, a saída, a porta da rua, disse a meu tio que esperasse um instante, e tornei a subir as escadas. Esqueceu alguma coisa? Perguntou Marcela de pé, no patamar. O lenço. Ela ia abrir-me caminho para tornar a sala, eu segurei-lhe nas mãos, puxei-a para mim, e dei-lhe um beijo. Não sei se ela disse alguma coisa, se gritou, se chamou alguém, não sei nada, sei que desci outra vez as escadas, veloz como um tufão, e incerto como um ébrio. Capítulo 15 – Marcela Gastei trinta dias para ir do rocio grande ao coração de Marcela, não já cavalgando o corcel do cego desejo, mas o asno da paciência, há um tempo manhoso e teimoso. Que, em verdade, há dois meios de grandear a vontade das mulheres, o violento, como o touro de Europa, e o insinuativo, como o cisne de leda e a chuva de ouro de Danae, três inventos do padre Zeus, que, por estarem fora da moda, aí ficam trocados no cavalo e no asno. Não direi as traças que urdi, nem as peitas, nem as alternativas de confiança e temor, nem as esperas baldadas, nem nenhuma outra dessas coisas preliminares. Afirmo-lhes que o asno foi digno do corcel, um asno de Sancho, deveras filósofo, que me levou à casa dela, no fim do citado período, a PM, bati-lhe na anca e mandei-o pastar. Primeira comoção da minha juventude, que doce que me foste. Tal devia ser, na criação bíblica, o efeito do primeiro sol. Imagina tu esse efeito do primeiro sol, a bater de chapa na face de um mundo em flor. Pois foi a mesma coisa, leitor amigo, e se alguma vez contaste 18 anos, deves lembrar-te que foi assim mesmo. Teve duas fases a nossa paixão, ou ligação, ou qualquer outro nome, que eu de nomes não curó, teve a fase consular e a fase imperial. Na primeira, que foi curta, regemos o Xavier e eu, sem que ele jamais acreditasse dividir comigo o governo de Roma, mas, quando a credulidade não pôde resistir à evidência, o Xavier depois as insígnias, e eu concentrei todos os poderes na minha mão, foi a fase cesariana. Era meu universo, mas, ai triste. Não o era de graça. Foi-me preciso coligir dinheiro, multiplicá-lo, inventá-lo. Primeiro explorei as larguezas de meu pai, ele dava-me tudo o que eu lhe pedia, sem repreensão, sem demora, sem frieza, dizia a todos que eu era rapaz e que ele o fora também. Mas a tal extremo chegou o abuso, que ele restringiu um pouco as franquezas, depois mais, depois mais. Então recorri a minha mãe, e induzia-a a desviar alguma coisa, que me dava as escondidas. Era pouco, lancei mão de um recurso último, entrei a sacar sobre a herança de meu pai, a assinar obrigações, que devia resgatar um dia com usura. Em verdade, dizia-me Marcela, quando eu lhe levava alguma seda, alguma joia, em verdade, você quer brigar comigo. Pois isto é coisa que se faça, um presente tão caro. E, se era joia, dizia isto a contemplá-la entre os dedos, a procurar melhor luz, a ensaiá-la em si, e a rir, e a beijar-me com uma reincidência impetuosa e sincera, mas, protestando, derramava céle a felicidade dos olhos, e eu sentia-me feliz com vê-la assim. Gostava muito das nossas antigas dobras de ouro, e eu levava-lhe quantas podia obter, Marcela juntava-as todas dentro de uma caixinha de ferro, cuja chave ninguém nunca jamais soube onde ficava, escondia-a por medo dos escravos. A casa em que morava, nos cajueiros, era própria. Eram sólidos e bons os móveis, de jacarandá lavrado, e todas as demais alfaias, espelhos, jarras, baixela, uma linda baixela da Índia, que lhe doaram desembargador. Baixela do diabo, deixe-me grandes repelões aos nervos. Disse-o muita vez à própria dona, não lhe dissimulava o tédio que me faziam esses e outros despojos dos seus amores de antanho. Ela ouvia-me e ria, com uma expressão cândida, cândida e outra coisa, que eu nesse tempo não entendia bem, mas agora, relembrando o caso, penso que era um riso misto, como devia ter a criatura que nascesse, por exemplo, de uma bruxa de Shakespeare com um serafim de Klopstock. Não sei se me explico. E porque tinha notícia dos meus elos tardios, parece que gostava de os açular mais. Assim foi que um dia, como eu lhe não pudesse dar certo colar, que ela vira num joalheiro, retorquiu-me que era um simples grassejo, que o nosso amor não precisava de tão vulgar estímulo. Não lhe perdoo, se você fizer de mim essa triste ideia, concluiu ameaçando-me com o dedo. E logo, súbita como um passarinho, espalmou as mãos, singiu-me com elas o rosto, puxou-me a si e fez um trejeito gracioso, um momo de criança. Depois, reclinada na marquesa, continuou a falar daquilo, com simplicidade e franqueza. Jamais consentiria que lhe comprassem os afetos. Vendera muita vez as aparências, mas a realidade guardava-a para poucos. Duarte, por exemplo, o Alferes Duarte, que ela amara de veras, dois anos antes, só a custo conseguia dar-lhe alguma coisa de valor, como me acontecia a mim, ela só lhe aceitava sem relutância os mimos de escasso preço, como a cruz de ouro, que lhe deu, uma vez, de festas. Esta cruz. Dizia isto, metendo a mão no seio e tirando uma cruz fina, de ouro, presa a uma fita azul e pendurada ao colo. Mas essa cruz, observei eu, não me disseste que era teu pai que... Marcela abanou a cabeça com um ar de lástima, não percebeste que era mentira, que eu dizia isso para te não molestar? Vem cá, chiquito, não sejas assim desconfiado comigo. Amei a outro, que importa, se acabou? Um dia, quando nos separarmos. Não digas isso. Bradei eu. Tudo cessa. Um dia. Não pôde acabar. Um soluço estrangulou-lhe a voz, estendeu as mãos, tomou das minhas, conchegou-me ao seio e sussurrou-me baixo ao ouvido. Nunca, nunca, meu amor. Eu agradeci-lhe a com os olhos úmidos. No dia seguinte levei-lhe o colar que havia recusado. Para te lembrares de mim, quando nos separarmos, disse eu. Marcela teve primeiro um silêncio indignado, depois fez um gesto magnífico, tentou atirar o colar à rua. Eu retive-lhe o braço, pedi-lhe muito que não me fizesse tal desfeita, que ficasse com a joia. Sorriu e ficou. Entretanto, pagava-me a fartos sacrifícios, espreitava os meus mais reconditos pensamentos, não havia desejo a que não acudisse com alma, sem esforço, por uma espécie de lei da consciência e necessidade do coração. Nunca o desejo era razoável, mas um capricho puro, uma criancice, vê-la trajar de certo modo, com tais e tais enfeites, este vestido e não aquele, ir a passeio ou outra coisa assim, e ela cedia tudo, risonha e paleira. Você é das Arábias, dizia-me. E ia pôr o vestido, a renda, os brincos, com uma obediência de encantar. Capítulo 16, Uma Reflexão Imoral Ocorre-me uma reflexão imoral, que é ao mesmo tempo uma correção de estilo. Cuido a ver dito, no capítulo 14, que Marcela morria de amores pelo Xavier. Não morria, vivia. Viver não é a mesma coisa que morrer, assim o afirmam todos os joalheiros deste mundo, gente muito vista na gramática. Bons joalheiros, que seria do amor se não fossem os vossos distes e fiados? Um terço ou um quinto do universal comércio dos corações. Esta é a reflexão imoral que eu pretendia fazer, a qual é ainda mais obscura do que imoral, porque não se entende bem o que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que a mais bela testa do mundo não fica menos bela, se assingir um diadema de pedras finas, nem menos bela, nem menos amada. Marcela, por exemplo, que era bem bonita, Marcela amou-me. Capítulo 17, do trapézio e outras coisas. Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis, nada menos. Meu pai, logo que teve a aragem dos 11 contos, sobressaltou-se de veras, achou que o caso excedia as raias de um capricho juvenil. Desta vez, disse ele, vais para a Europa, vais cursar uma universidade, provavelmente Coimbra, quero-te para homem sério e não para roador e gatuno. E como eu fizesse um gesto de espanto, gatuno, sim senhor, não é outra coisa um filho que me faz isto. Sacou da algebeira os meus títulos de dívida, já resgatados por ele, e sacudiu-mos na cara. Vês, Peralta? É assim que um moço deve zelar o nome dos seus? Pensas que eu e meus avós ganhamos o dinheiro em casas de jogo ou avadiar pelas ruas? Pelintra! Desta vez ou tomas juízo, ou ficas sem coisa nenhuma. Estava furioso, mas de um furor temperado e curto. Eu ouvi o calado, e nada opus à ordem da viagem, como de outras vezes fizera, ruminava a ideia de levar Marcela comigo. Fui ter com ela, expus-lhe a crise e fiz-lhe a proposta. Marcela ouviu-me com os olhos no ar, sem responder logo. Como insistisse, disse-me que ficava, que não podia ir para a Europa. Por que não? Não posso, disse ela com ardolente, não posso ir respirar aqueles ares, enquanto me lembrar de meu pobre pai, morto por Napoleão. Qual deles, o hortelão ou o advogado? Marcela franziu a testa, cantarolou uma seguidilha, entre dentes, depois queixou-se do calor, e mandou vir um copo de aloá. Trouxe-lhe a uma cama, numa salva de prata, que fazia parte dos meus onze contos. Marcela ofereceu-me polidamente o refresco, minha resposta foi dar com a mão no copo e na salva, entornou-se-lhe o líquido no regaço, a preta deu um grito, eu bradei-lhe que se fosse embora. Ficando a sós, derramei todo o desespero de meu coração, disse-lhe que ela era um monstro, que jamais me tiver amor, que me deixará descer a tudo, sem ter ao menos a desculpa da sinceridade, chamei-lhe muitos nomes feios, fazendo muitos gestos descompostos. Marcela deixará-se estar sentada, a estalar as unhas nos dentes, fria como um pedaço de mármore. Tive ímpetos de a estrangular, de a humilhar ao menos, subjugando-a a meus pés. Ia talvez fazê-lo, mas a ação trocou-se noutra, fui eu que me atirei aos pés dela, contrito e súplice, beijelhos, recordei aqueles meses da nossa felicidade solitária, repetir os nomes queridos de outro tempo, sentado no chão, com a cabeça entre os joelhos dela, apertando-lhe muito as mãos, ofegante, desvairado, pedire com lágrimas que me não desamparasse. Marcela esteve alguns instantes a olhar para mim, calados ambos, até que brandamente me desviou e, com um ar enfasteado, não me aborreça, disse. Levantou-se, sacudiu o vestido, ainda molhado, e caminhou para a alcova. Não! Bradei eu, não há de entrar, não quero. Ia lançar-lhe as mãos, era tarde, ela entrará e fechará-se. Saí desatinado, gastei duas mortais horas em vaguear pelos bairros mais excêntricos e desertos, onde fosse difícil dar comigo. Ia mastigando meu desespero, com uma espécie de gula mórbida, evocava os dias, as horas, os instantes de delírio, e ora me comprazia em crer que eles eram eternos, que tudo aquilo era um pesadelo, ora, enganando-me a mim mesmo, tentava rejeitá-los de mim, como um fardo inútil. Então resolvi embarcar imediatamente para cortar a minha vida em duas metades, e deleitava-me com a ideia de que Marcela, sabendo da partida, ficaria ralada de saudades e remorsos. Que ela amara minha tonta, devia de sentir alguma coisa, uma lembrança qualquer, como do Alferes Duarte. Nisto, o dente do ciúme enterrava-se-me no coração, toda a natureza abradava que era preciso levar Marcela comigo. Por força, por força, dizia eu ferindo o ar com uma punhada. Enfim, tive uma ideia salvadora. Ah! Trapézio dos meus pecados, trapézio das concepções abstrusas. A ideia salvadora trabalhou nele, como a do emplasto, capítulo segundo. Era nada menos que fasciná-la, fasciná-la muito, deslumbrá-la, arrastá-la, lembrou-me pedir-lhe por um meio mais concreto do que a súplica. Não medi as consequências, recorri a um derradeiro empréstimo, fui à rua dos Ourives, comprei a melhor joia da cidade, três diamantes grandes encastuados num pente de marfim, corri à casa de Marcela. Marcela estava reclinada numa rede, o gesto mole e cansado, uma das pernas pendentes, a ver-se-lhe o pezinho calçado de meia de seda, os cabelos soltos, derramados, o olhar quieto e sonolento. Vem comigo, disse eu, arranjei recursos, temos muito dinheiro, terás tudo o que quiseres. Olha, toma. E mostrei-lhe o pente com os diamantes. Marcela teve um leve sobressalto, ergueu metade do corpo, e, apoiada num cotovelo, olhou para o pente durante alguns instantes curtos, depois retirou os olhos, tinha se dominado. Então, eu lancei-lhe as mãos aos cabelos, coligi-os, enlacei-os à pressa, improvisei um tolcado, sem nenhum alinho, e rematei-o com um pente de diamantes. Recuei, tornei a aproximar-me, corrigi-lhe as madeixas, abaixei-as de um lado, busquei alguma simetria naquela desordem, tudo com uma minuciosidade e um carinho de mãe. Pronto, disse eu. Doudo. Foi a sua primeira resposta. A segunda foi puxar-me para si, e pagar-me o sacrifício com um beijo, o mais ardente de todos. Depois tirou o pente, admirou muito a matéria e o lavor, olhando a espaços para mim, e abanando a cabeça, com um ar de repreensão, ora você. Dizia. Vens comigo? Marcela refletiu um instante. Não gostei da expressão com que passeava os olhos de mim para a parede, e da parede para a joia, mas toda a má impressão se desvaneceu, quando ela me respondeu resolutamente, vou. Quando embarcas? Daqui a dois ou três dias. Vou. Agradeci-lhe de joelhos. Tinha achado a minha Marcela dos primeiros dias, e disse-lhe, ela sorriu, e foi guardar a joia, enquanto eu desci a escada. Capítulo 18 – Visão do corredor No fim da escada, ao fundo do corredor escuro, parei alguns instantes para respirar, apalpar-me, convocar as ideias dispersas, reaver-me enfim no meio de tantas sensações profundas e contrárias. Achava-me feliz. Certo é que os diamantes corrompiam-me um pouco a felicidade, mas não é menos certo que uma dama bonita pode muito bem amar os gregos e os seus presentes. E depois eu confiava na minha boa Marcela, podia ter defeitos, mas amava-me. Um anjo. Murmurei olhando para o teto do corredor. E aí, como um escárnio, vi o olhar de Marcela, aquele olhar que pouco antes me dera uma sombra de desconfiança, o qual chispava de cima de um nariz, que era ao mesmo tempo o nariz de Bacara e o meu. Pobre namorado das mil e uma noites. Vi-te ali mesmo correr atrás da mulher do vizir, ao longo da galeria, ela acenar-te com a posse, e tu a correr, a correr, a correr, até a alameda comprida, donde saíste a rua, onde todos os correeiros te apuparam e desancaram. Então pareceu-me que o corredor de Marcela era a alameda, e que a rua era a de Bagdá. Com efeito, olhando para a porta, vi na calçada três dos correeiros, um de Batina, outro de Libré, outro a Paisana, os quais todos três entraram no corredor, tomaram-me pelos braços, meteram-me numa sede, meu pai à direita, meu tio Cônigo à esquerda, o da Libré na boleia, e lá me levaram à casa do intendente de polícia, donde fui transportado a uma galera que devia seguir para Lisboa. Imaginem-se resistir, mas toda a resistência era inútil. Três dias depois segui barra fora, abatido e mudo. Não chorava sequer, tinha uma ideia fixa. Malditas ideias fixas! A dessa ocasião era dar um mergulho no oceano, repetindo o nome de Marcela. Capítulo 19 – A Bordo Éramos onze passageiros, um homem doido, acompanhado pela mulher, dois rapazes que iam a passeio, quatro comerciantes e dois criados. Meu pai recomendou-me a todos, começando pelo capitão do navio, que aliás tinha muito que cuidar de si, porque, além do mais, levava a mulher tísica em último grau. Não sei se o capitão suspeitou alguma coisa do meu fúnebre projeto, ou se meu pai o pôs de sobreaviso, sei que não me tirava os olhos de cima, chamava-me para toda a parte. Quando não podia estar comigo, levava-me para a mulher. A mulher ia quase sempre numa camília rasa, a tossir muito, e a afiançar que me havia de mostrar os arredores de Lisboa. Não estava magra, estava transparente, era impossível que não morresse de uma hora para a outra. O capitão fingia não crer na morte próxima, talvez por enganar-se a si mesmo. Eu não sabia nem pensava nada. Que me importava a mim o destino de uma mulher tísica, no meio do oceano? O mundo para mim era Marcela. Uma noite, logo no fim de uma semana, achei em sejo propício para morrer. Subi cauteloso, mas encontrei o capitão, que junto à morada, tinha os olhos fitos no horizonte. Algum temporal? Disse eu. Não, respondeu ele estremecendo, não, admiro o esplendor da noite. Veja, está celestial. O estilo desmentia da pessoa, a saiz rude e aparentemente alheia locuções rebuscadas. Fiteio, ele pareceu saborear o meu espanto. No fim de alguns segundos, pegou-me na mão e apontou para a lua, perguntando-me por que não fazia uma ódio à noite. Respondi-lhe que não era poeta. O capitão rosnou alguma coisa, deu dois passos, meteu a mão no bolso, sacou um pedaço de papel, muito amarrotado. Depois, à luz de uma lanterna, leu uma ódio oraciana sobre a liberdade da vida marítima. Eram versos dele. Que tal? Não me lembro o que lhe disse. Lembra-me que ele me apertou a mão com muita força e muitos agradecimentos. Logo depois recitou-me dois sonetos. Ia recitar-me outro, quando vieram chamar da parte da mulher. Lá vou, disse ele, e recitou-me o terceiro soneto, com pausa, com amor. Fiquei só, mas a musa do capitão varrera-me do espírito os pensamentos maus. Preferi dormir, que é um modo interino de morrer. No dia seguinte, acordamos debaixo de um temporal, que meteu medo a toda a gente, menos ao doido. Esse entrou a dar pulos, a dizer que a filha o mandava buscar, numa berlinda, a morte de uma filha fora causa da loucura. Não, nunca me há de esquecer a figura e de onda do pobre homem, no meio do tumulto das gentes e dos uivos do furacão, a cantarolar e a bailar, com os olhos a saltarem-lhe da cara, pálido, cabelo arrepiado e longo. Às vezes parava, erguia ao ar as mãos ossudas, fazia umas cruzes com os dedos, depois um xadrez, depois umas argolas, e ria muito, desesperadamente. A mulher não podia já cuidar dele, entregue ao terror da morte, rezava por si mesma todos os santos do céu. Enfim, a tempestade amanhou. Confesso que foi uma diversão excelente a tempestade do meu coração. Eu, que meditava ir ter com a morte, não ousei fitá-la quando ela veio ter comigo. O capitão perguntou-me se tivera medo, se estiver em risco, se não achará sublime o espetáculo, tudo isso com o interesse de amigo. Naturalmente a conversa versou sobre a vida do mar, o capitão perguntou-me se não gostava de dílios piscatórios, eu respondi-lhe ingenuamente que não sabia o que era. Vai ver, respondeu. E recitou-me um poemazinho, depois outro, uma égloga, e enfim cinco sonetos, com os quais rematou nesse dia a confidência literária. No dia seguinte, antes de me recitar nada, explicou-me o capitão que só por motivos graves abraçara a profissão marítima, porque a avó queria que ele fosse padre, e com efeito possuía algumas letras latinas, não chegou a ser padre, mas não deixou de ser poeta, que era a sua vocação natural. Para prová-lo, recitou-me logo, de corpo presente, uma centena de versos. Notei um fenômeno, os ademanes que ele usava eram tais, que uma vez me fizeram rir, mas o capitão, quando recitava, de tal sorte olhava para dentro de si mesmo, que não viu nem ouviu nada. Os dias passavam, e as águas, e os versos, e com eles ia também passando a vida da mulher. Estava por pouco. Um dia, logo depois do almoço, disse-me o capitão que a enferma talvez não chegasse ao fim da semana. Já! Exclamei. Passou muito mal a noite. Fui vê-la, achei-a, na verdade, quase moribunda, mas falando ainda de descansar em Lisboa alguns dias, antes de ir comigo a Coimbra, porque era seu propósito levar-me à universidade. Deixei-a consternado, fui achar o marido a olhar para as vagas, que vinham morrer no costado do navio, e tratei de o consolar, ele agradeceu-me, relatou-me a história dos seus amores, elogiou a fidelidade e a dedicação da mulher, relembrou os versos que lhe fez, e recitou-mos. Neste ponto vieram buscá-lo da parte dela, corremos ambos, era uma crise. Esse e o dia seguinte foram cruéis, o terceiro foi o da morte, eu fugi ao espetáculo, tinha-lhe repugnância. Meia hora depois encontrei o capitão, sentado num molho de cabos, com a cabeça nas mãos, disse-lhe alguma coisa de conforto. Morreu como uma santa, respondeu ele, e, para que estas palavras não pudessem ser levadas à conta de fraqueza, ergueu-se logo, sacudiu a cabeça, e fitou o horizonte, com um gesto longo e profundo. Vamos, continuou, entreguemos-lhe a cova que nunca mais se abre. Efetivamente, poucas horas depois, era o cadáver lançado ao mar, com as cerimônias do costume. A tristeza murchara todos os rostos, o do viúvo trazia a expressão de um cabeça rigiamente lascado pelo raio. Grande silêncio. A vaga abriu o ventre, acolheu o despojo, fechou-se, uma leve ruga, e a galera foi andando. Eu deixei-me estar alguns minutos à popa, com os olhos naquele ponto incerto do mar em que ficava um de nós. Fui dali ter com o capitão, para distraí-lo. Obrigado, disse-me ele compreendendo a intenção, creia que nunca me esquecerei dos seus bons serviços. Deus é que lhe os há de pagar. Pobre Leucádia! Tu te lembrarás de nós no céu. Enxugou com a manda uma lágrima importuna, eu busquei um derivativo na poesia, que era a paixão dele. Falei-lhe dos versos, que me lera, e ofereci-me para imprimi-los. Os olhos do capitão animaram-se um pouco. Talvez aceite, disse ele, mas não sei. São bem frouxos versos. Jurei-lhe que não, pedi que os reuníssemos desse antes do desembarque. Pobre Leucádia! Murmurou sem responder ao pedido. Um cadáver, o mar. O céu, o navio. No dia seguinte veio ler-me um epissédio composto de fresco, em que estavam memoradas as circunstâncias da morte e da sepultura da mulher. Leu-mo com a voz comovida deveras, e a mão trêmula. No fim perguntou-me se os versos eram dignos do tesouro que perderá. São, disse eu. Não haverá estro, ponderou ele, no fim de um instante, mas ninguém me negará sentimento, se não é que o próprio sentimento prejudicou a perfeição. Não me parece, acho os versos perfeitos. Sim, eu creio que. Versos de Marujo De Marujo poeta. Ele levantou os ombros, olhou para o papel, e tornou a recitar a composição, mas já então sem tremuras, acentuando as intenções literárias, dando relevo às imagens e melodia aos versos. No fim, confessou-me que era a sua obra mais acabada, eu disse-lhe que sim, ele apertou-me muito a mão e predisse-me um grande futuro. Capítulo 20 Bacharelo-me Um grande futuro. Enquanto esta palavra me batia no ouvido, devolvia eu os olhos, ao longe, no horizonte misterioso e vago. Uma ideia expelia a outra, a ambição desmontava Marcela. Grande futuro? Talvez naturalista, literato, arqueólogo, banqueiro, político, ou até bispo, bispo que fosse, uma vez que fosse um cargo, uma preeminência, uma grande reputação, uma posição superior. A ambição, dado que fosse águia, quebrou nessa ocasião o ovo, e desvendou a pupila fulva e penetrante. Adeus, amores. Adeus, Marcela. Dias de delírio, joias sem preço, vida sem regime, adeus. Cá me vou as fadigas e a glória, deixo-vos com as calcinhas da primeira idade. E foi assim que desembarquei em Lisboa e segui para Coimbra. A universidade esperava-me com as suas matérias árduas, estudei-as muito medíocremente, e nem por isso perdi o grau de bacharel, deram-me com a solenidade do estilo, após os anos da lei, uma bela festa que me encheu de orgulho e de saudades, principalmente de saudades. Tinha eu conquistado em Coimbra uma grande nomeada de folião, era um acadêmico estroina, superficial, tumultuário e petulante, dadas aventuras, fazendo romantismo prático e liberalismo teórico, vivendo na pura fé dos olhos pretos e das constituições escritas. No dia em que a universidade me atestou, em pergaminho, uma ciência que eu estava longe de trazer arraigada no cérebro, confesso que me achei de algum modo logrado, ainda que orgulhoso. Explico-me, o diploma era uma carta de alforria, se me dava a liberdade, dava-me a responsabilidade. Guardeio, deixei as margens do mondego, e vim por ali fora sais desconsolado, mas sentindo já uns ímpetos, uma curiosidade, um desejo de acotovelar os outros, de influir, de gozar, de viver, de prolongar a universidade pela vida adiante. Capítulo 21 – O Almocreve Vá então, empacou o jumento em que eu vinha montado, fustiguei-o, ele deu dois corcovos, depois mais três, enfim mais um, que me sacudiu fora da cela, com tal desastre, que o pé esquerdo me ficou preso no estribo, tento agarrar-me ao ventre do animal, mas já então, espantado, disparou pela estrada fora. Digo mal, tentou disparar, e efetivamente deu dois saltos, mas um Almocreve, que ali estava, acudiu a tempo de lhe pegar na rede e detê-lo, não sem esforço nem perigo. Dominado bruto, desvencilei-me do estribo e pus-me de pé. – Olhe do que vós me se escapou, disse o Almocreve. E era verdade, se o jumento corre por ali fora, contundia-me deveras, e não sei se a morte não estaria no fim do desastre, cabeça partida, uma congestão, qualquer transtorno cá dentro, lá se me ia a ciência em flor. O Almocreve salvara-me talvez a vida, era positivo, eu sentia-no no sangue que me agitava o coração. – Bom Almocreve! Enquanto eu tornava a consciência de mim mesmo, ele cuidava de consertar os arreios do jumento, com muito zelo e arte. Resolvi dar-lhe três moedas de ouro das cinco que trazia comigo, não porque tal fosse o preço da minha vida, essa era inestimável, mas porque era uma recompensa digna da dedicação com que ele me salvou. – Está dito, dou-lhe as três moedas. – Pronto, disse ele, apresentando-me à rédea da cavalgadura. – Daqui a nada, respondi, deixa-me, que ainda não estou em mim. – Ora qual? – Pois não é certo que ia morrendo? – Se o jumento corre por aí fora, é possível, mas, com a ajuda do senhor, vi o vós me sei que não aconteceu nada. – Fui aos alforges, tirei um colete velho, em cujo bolso trazia as cinco moedas de ouro, e durante esse tempo cogitei se não era excessiva a gratificação, se não bastavam duas moedas. Talvez uma. Com efeito, uma moeda era bastante para lhe dar estremeções de alegria. Examinei-lhe a roupa, era um pobre diabo, que nunca jamais vira uma moeda de ouro. – Portanto, uma moeda. – Tirei-a, vi a reluzir a luz do sol, não a viu a um mocreve, porque o tinha lhe voltado às costas, mas suspeitou-o talvez, entrou a falar ao jumento de um modo significativo, dava-lhe conselhos, dizia-lhe que tomasse juízo, que o senhor doutor podia castigá-lo, um monólogo paternal. – Vale a-me Deus! Até ouvi estalar um beijo, era o mocreve que lhe beijava a testa. – Olé! – Exclamei. – Queira vós me se perdoar, mas o diabo do bicho está a olhar para a gente com tanta graça. Rime, hesitei, meti-me na mão um cruzado em prata, cavalguei o jumento, e segui a trote largo, um pouco vexado, melhor direi um pouco incerto do efeito da pratinha. Mas algumas braças de distância, olhei para trás, o mocreve fazia-me grandes cortesias, com evidentes mostras de contentamento. Adverti que devia ser assim mesmo, eu pagará-lhe bem, pagará-lhe talvez demais. Meti os dedos no bolso do colete que trazia no corpo e senti umas moedas de cobre, eram os vinténs que eu devera ter dado ao homocreve, em lugar do cruzado em prata. Por que, enfim, ele não levou em mira nenhuma recompensa ou virtude, cedeu a um impulso natural, ao temperamento, aos hábitos do ofício, acresce que a circunstância de estar, não mais adiante nem mais atrás, mas justamente no ponto do desastre, parecia constituí-lo simples instrumento da providência, e de um ou de outro modo, o mérito do ato era positivamente nenhum. Fiquei desconsolado com esta reflexão, chamei-me pródigo, lancei o cruzado à conta das minhas dissipações antigas, tive, por que não direi tudo, tive remorsos. Capítulo 22, Volta ao Rio. Jumento de uma figa, cortaste-me o fio às reflexões. Já agora não digo o que pensei dali até Lisboa, nem o que fiz em Lisboa, na Península e em outros lugares da Europa, da velha Europa, que nesse tempo parecia remoçar. Não, não direi que assisti às alvoradas do romantismo, que também eu fui fazer poesia efetiva no regaço da Itália, não direi coisa nenhuma. Teria de escrever um diário de viagem e não umas memórias, como estas são, nas quais só entra a substância da vida. Ao cabo de alguns anos de peregrinação, atendi às súplicas de meu pai. Vem, dizia ele na última carta, se não vieres depressa, acharás tua mãe morta. Esta última palavra foi para mim um golpe. Eu amava minha mãe, tinha ainda diante dos olhos as circunstâncias da última bênção que ela me dera, a bordo do navio. Meu triste filho, nunca mais te verei, soluçava pobre senhor apertando-me ao peito. E essas palavras ressoavam-me agora, como uma profecia realizada. Note-se que eu estava em Veneza, ainda rescendente aos versos de Lord Byron, lá estava, mergulhado em pleno sonho, revivendo o pretérito, crendo-me na sereníssima república. É verdade, uma vez aconteceu-me perguntar ao locandeiro se o doge ia a passeio nesse dia. Que doge, senhor mil? Caí em mim, mas não confessei a ilusão, disse-lhe que a minha pergunta era um gênero de charada americana. Ele mostrou compreender, e acrescentou que gostava muito das charadas americanas. Era um locandeiro. Pois deixei tudo isso, o locandeiro, o doge, a ponte dos suspiros, a gôndola, os versos do Lorde, as damas do Rialto, deixei tudo e disparei como uma bala na direção do Rio de Janeiro. Vim. Mas não, não alonguemos este capítulo. Às vezes, esqueço-me a escrever, e a pena vai comendo papel, com grave prejuízo meu, que sou autor. Capítulos compridos quadram melhor a leitores pesadões, e nós não somos um público em folio, mas em doze, pouco texto, larga margem, tipo elegante, corte dourado e vinhetas. Não, não amundemos o capítulo. Capítulo 23, triste, mas curto. Vim, não nego que, ao avistar a cidade natal, tive uma sensação nova. Não era efeito da minha pátria política, era o do lugar da infância, a rua, a torre, o chafariz da esquina, a mulher de mantilha, o preto do ganho, as coisas e cenas da meninice, buriladas na memória. Nada menos que uma renascença. O espírito, como um pássaro, não se lhe deu da corrente dos anos, arrepiou o voo na direção da fonte original, e foi beber da água fresca e pura, ainda não mesclada do enxurro da vida. Reparando bem, há aí um lugar comum. Outro lugar comum, tristemente comum, foi a consternação da família. Meu pai abraçou-me com lágrimas. Tua mãe não pode viver, disse-me. Com efeito, não era já o reumatismo que a matava, era um cancro no estômago. A infeliz padecia de um modo cru, porque o cancro é indiferente às virtudes do sujeito, quando roi, roi, roer é o seu ofício. Minha irmã Sabina, já então casada com o Cotrim, andava a cair de fadiga. Pobre moça! Dormia três horas por noite, nada mais. O próprio tio João estava batido e triste. De Eusébia e algumas outras senhoras lá estavam também, não menos tristes e não menos dedicadas. Meu filho! A dor suspendeu por um pouco estenazes, um sorriso alumiou o rosto da enferma, sobre o qual a morte batia a asa eterna. Era menos um rosto do que uma caveira, a beleza passará, como um dia brilhante, restavam os ossos, que não emagrecem nunca. Mal poderia conhecê-la, havia oito ou nove anos que nos não víamos. Ajoelhado, ao pé da cama, com as mãos dela entre as minhas, fiquei mudo e quieto, sem ousar falar, porque cada palavra seria um soluço, e nós temíamos avisá-la do fim. Vão temor! Ela sabia que estava prestes a acabar, díssimo, verificâmo-lo na seguinte manhã. Longa foi a agonia, longa e cruel, de uma crueldade minuciosa, fria, repissada, que me encheu de dor e estupefação. Era a primeira vez que ouvia morrer alguém. Conheci a morte de Oltiva, quando muito, tinha a visto já petrificada no rosto de algum cadáver, que acompanhei ao cemitério, ou trazia-lhe a ideia embrulhada nas amplificações de retórica dos professores de coisas antigas, a morte aleivosa de César, a austera de Sócrates, a orgulhosa de Catão. Mas esse duelo do ser e do não ser, a morte em ação, dolorida, contraída, convulsa, sem aparelho político ou filosófico, a morte de uma pessoa amada, essa foi a primeira vez que a pude encarar. Não chorei, lembra-me que não chorei durante o espetáculo, tinha os olhos estúpidos, a garganta presa, a consciência boca aberta. Que? Uma criatura tão dócil, tão meiga, tão santa, que nunca jamais fizera verter uma lágrima de desgosto, mãe carinhosa, esposa imaculada, era a força que morresse assim, trateada, mordida pelo dente tenaz de uma doença sem misericórdia? Confesso que tudo aquilo me pareceu obscuro, incongruente, insano. Triste capítulo, passemos a outro mais alegre. Capítulo 24, curto, mais alegre. Fiquei prostrado. E contudo era eu, nesse tempo, um fiel compende de trivialidade e presunção. Jamais o problema da vida e da morte me oprimir o cérebro, nunca até esse dia me debruçara sobre o abismo do inexplicável, faltava-me o essencial, que é o estímulo, a vertigem. Para lhes dizer a verdade toda, eu refleti as opiniões de um cabeleireiro, que achei em Modena, e que se distinguia por não as ter absolutamente. Era a flor dos cabeleireiros. Por mais demorada que fosse a operação do tocado, não enfadava nunca, ele intercalava as penteadelas com muitos motes e pulhas, cheios de um pico, de um sabor. Não tinha outra filosofia. Nem eu. Não digo que a universidade me não tivesse ensinado alguma, mas eu decorei-lhe só as fórmulas, o vocabulário, o esqueleto. Tratei-a como tratei o latim, embolsei três versos de Virgílio, dois de Horácio, uma dúzia de locuções morais e políticas, para as despesas da conversação. Tratei-os como tratei a história e a jurisprudência. Colhi de todas as coisas a fraseologia, a casca, a ornamentação. Talvez espante ao leitor a franqueza com que lhe exponho e realço a minha mediocridade, advirta que a franqueza é a primeira virtude de um difunto. Na vida, o olhar da opinião, o contraste dos interesses, a luta das cobiças obrigam a gente a calar os trapos velhos, a disfarçar os rasgões e os remendos, a não estender ao mundo as revelações que faz a consciência, e o melhor da obrigação é quando, a força de embaçar os outros, embaça-se um homem a si mesmo, porque em tal caso poupa-se o vexame, que é uma sensação penosa, e a hipocrisia, que é um vício hediondo. Mas, na morte, que diferença! Que desabafo! Que liberdade! Como a gente pode sacudir fora a capa, deitar ao fosso as lantejoulas, despregar-se, despintar-se, desafeitar-se, confessar lisamente o que foi e o que deixou de ser? Porque, em suma, já não há vizinhos, nem amigos, nem inimigos, nem conhecidos, nem estranhos, não há plateia. O olhar da opinião, esse olhar agudo e judicial, perde a virtude, logo que pisamos o território da morte, não digo que ele se não estenda para cá, e nos não examine e julgue, mas a nós é que não se nos dá do exame nem do julgamento. Senhores vivos, não há nada tão incomensurável como o desdém dos finados. Capítulo 25 Na Tijuca Ui! Lá me ia apenas corregar para o enfático. Sejamos simples, como era simples a vida que levei na Tijuca, durante as primeiras semanas depois da morte de minha mãe. No sétimo dia, acabada a missa fúnebre, travei de uma espingarda, alguns livros, roupa, charutos, um moleque, o prudêncio do capítulo 11, e fui meter-me numa velha casa de nossa propriedade. Meu pai forcejou por me torcer a resolução, mas eu é que não podia nem queria obedecer-lhe. Sabina desejava que eu fosse morar com ela algum tempo, duas semanas, ao menos, meu cunhado esteve a ponto de me levar à fina força. Era um bom rapaz este cotrim, passará destrói na circunspecto. Agora comerciava em gêneros de estiva, labutava de manhã até a noite, com ardor, com perseverança. De noite, sentado à janela, a encaracolar as suíças, não pensava em outra coisa. Amava a mulher e um filho, que então tinha, e que lhe morreu alguns anos depois. Diziam que era avaro. Renunciei tudo, tinha o espírito atônito. Creio que por então é que começou a desabotuar em minha hipocondria, essa flor amarela, solitária e mórbida, de um cheiro inebriante e sutil. Que bom que é estar triste e não dizer coisa nenhuma. Quando esta palavra de Shakespeare me chamou a atenção, confesso que senti em mim um eco, um eco delicioso. Lembra-me que estava sentado, debaixo de um tamarineiro, com o livro do poeta aberto nas mãos, e o espírito ainda mais cabisbaixo do que a figura, ou jururu, como dizemos das galinhas tristes. Apertava ao peito a minha dor taciturna, com uma sensação única, uma coisa que poderia chamar volúpia do aborrecimento. Volúpia do aborrecimento, decora esta expressão, leitor, guarda-a, examina-a, e se não chegares a entendê-la, podes concluir que ignoras uma das sensações mais sutis desse mundo e daquele tempo. Às vezes, caçava, outras dormia, outras lia, lia muito, outras enfim não fazia nada, deixava-me atuar de ideia em ideia, de imaginação em imaginação, como uma borboleta vadia ou faminta. As horas iam pingando uma a uma, o sol caía, as sombras da noite velavam a montanha e a cidade. Ninguém me visitava, recomendei expressamente que me deixassem só. Um dia, dois dias, três dias, uma semana inteira passada assim, sem dizer palavra, era bastante para sacudir-me da tijuca fora e restituir-me ao bolício. Com efeito, ao cabo de sete dias, estava farto da solidão, a dor aplacara, o espírito já se não contentava com o uso da espingarda e dos livros, nem com a vista do arvoredo e do céu. Reagi à mocidade, era preciso viver. Meti no baú o problema da vida e da morte, os hipocondríacos do poeta, as camisas, as meditações, as iravatas, e ia fechá-lo, quando o moleque prudêncio me disse que uma pessoa do meu conhecimento se mudará na véspera para uma casa roxa, situada a duzentos passos da nossa. Quem? Nhonho talvez não se lembre mais de Deus Ébia. Lembra-me? É ela? Ela e a filha. Vieram ontem de manhã. Ocorreu-me logo o episódio de 1814, e senti-me vexado, mas adverti que os acontecimentos tinham me dado razão. Na verdade, fora impossível evitar as relações íntimas do Vilaça com a irmã do Sargento Mor, antes mesmo do meu embarque, já se boquejava misteriosamente no nascimento de uma menina. Meu tio João mandou-me dizer depois que o Vilaça, ao morrer, deixará um bom legado a Deus Ébia, coisa que deu muito o que falar em todo o bairro. O próprio tio João, guloso de escândalos, não tratou de outro assunto na carta, aliás de muitas folhas. Tinham-me dado razão os acontecimentos. Ainda porém que Manão dessem, 1814 lá ia longe, e, com ele, a travessura, e o Vilaça, e o beijo da Moita, finalmente, nenhumas relações estreitas existiam entre mim e ela. Fiz comigo essa reflexão e acabei de fechar o baú. — Nhoinho não vai visitar-se em Adeus Ébia? Perguntou-me o Prudêncio. Foi ela que investiu o corpo da minha defunta senhora. Lembrei-me que a Vila, entre outras senhoras, por ocasião da morte e do enterro, ignorava porém que ela houvesse prestado à minha mãe esse derradeiro obsequio. A ponderação do moleque era razoável, eu devia-lhe uma visita, determinei fazê-la imediatamente, e descer. Capítulo 26, o autor hesita. Subito ouço uma voz, — Olá, meu rapaz, isto não é vida. Era meu pai, que chegava com duas propostas na algebeira. Sentei-me no baú e recebi o cem alvoroço. Ele esteve alguns instantes de pé, a olhar para mim, depois estendeu-me a mão com um gesto comovido, — Meu filho, conforma-te com a vontade de Deus. Já me conformei, foi a minha resposta, e beijei-lhe a mão. Não tinha almoçado, almoçamos juntos. Nenhum de nós aludiu ao triste motivo da minha reclusão. Uma só vez falamos nisso, de passagem, quando meu pai fez recair a conversa na regência, foi então que aludiu a carta de pêsames que um dos regentes lhe mandara. Trazia a carta consigo, já bastante amarrotada, talvez por havê-la lido a muitas outras pessoas. Creio haver dito que era de um dos regentes. Leu-me duas vezes. Já lhe fui agradecer este sinal de consideração, concluiu meu pai, e acho que deves ir também. Eu? Tu, é um homem notável, faz hoje às vezes de imperador. De mais trago comigo uma ideia, um projeto, ou, sim, digo-te tudo, trago dois projetos, um lugar de deputado e um casamento. Meu pai disse isto com pausa, e não no mesmo tom, mas dando às palavras um jeito e disposição, cujo fim era cavá-las mais profundamente no meu espírito. A proposta, porém, desdizia tanto das minhas sensações últimas, que eu cheguei a não entendê-la bem. Meu pai não fraqueou e repetiu a, encareceu o lugar e a noiva. Não entendo de política, disse eu depois de um instante, quanto à noiva, deixe-me viver como um urso, que sou. Mas os ursos casam-se, replicou ele. Pois traga-me uma ursa. Olhe, a ursa maior. Riu-se meu pai, e depois de rir, tornou-a falar sério. Era-me necessária a carreira política, dizia ele, por vinte e tantas razões, que deduziu com singular volubilidade, ilustrando-as com exemplos de pessoas do nosso conhecimento. Quanto à noiva, bastava que eu a visse, se a visse, iria logo pedi-la ao pai, logo, sem demora de um dia. Experimentou assim a fascinação, depois a persuasão, depois a intimação, eu não dava a resposta, afiava a ponta de um palito ou fazia bolas de miolo de pão, a sorrir ou a refletir, e, para tudo dizer, nem dócil nem rebelde a proposta. Sentia-me aturdido. Uma parte de mim mesmo dizia que sim, que uma esposa formosa e uma posição política eram bens dignos de apreço, outra dizia que não, e a morte de minha mãe me aparecia como um exemplo da fragilidade das coisas, das afeições, da família. Não vou daqui sem uma resposta definitiva, disse meu pai. Definite V.A. Repetiu, batendo as sílabas com o dedo. Bebeu o último gole de café, repoltriou-se, e entrou a falar de tudo, do Senado, da Câmara, da Regência, da Restauração, do Evaristo, de um coche que pretendia comprar, da nossa casa de mata-cavalos. Eu deixava-me estar ao canto da mesa, a escrever desvairadamente num pedaço de papel, com uma ponta de lápis, traçava uma palavra, uma frase, um verso, um nariz, um triângulo, e repetia-os muitas vezes, sem ordem, ao acaso, assim, arma virum que cano a 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 arma virum que arma virum que cano virum que maquinalmente tudo isto, e, não obstante, havia certa lógica, certa dedução, por exemplo, foi o virum que que me fez chegar ao nome do próprio poeta, por causa da primeira sílaba, ia escrever virum que, e sai-me Virgílio, então continuei, vi Virgílio Virgílio, 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 meu pai, um pouco despeitado com aquela indiferença, ergueu-se, veio a mim, lançou os olhos ao papel. Virgílio! Exclamou. És tu, meu rapaz, a tua noiva chama-se justamente Virgília. Capítulo 27 Virgília? Virgília? Mas então era a mesma senhora que alguns anos depois? A mesma, era justamente a senhora, que em 1869 devia assistir aos meus últimos dias, e que antes, muito antes, teve larga parte nas minhas mais íntimas sensações. Naquele tempo contava apenas uns 15 ou 16 anos, era talvez a mais atrevida criatura da nossa raça, e, com certeza, a mais voluntariosa. Não digo que ele coubesse a primazia da beleza, entre as mocinhas do tempo, porque isto não é romance, em que o autor sobre doura a realidade e fecha os olhos às sardas e espinhas, mas também não digo que lhe maculasse o rosto nenhuma sarda ou espinha, não. Era bonita, fresca, saía das mãos da natureza, cheia daquele feitiço, precário e eterno, que o indivíduo passa a outro indivíduo, para os fins secretos da criação. Era isto Virgília, e era clara, muito clara, faceira, ignorante, poeril, cheia de uns ímpetos misteriosos, muita preguiça e alguma devoção, devoção, ou talvez medo, creio que medo. Aí tem o leitor, em poucas linhas, o retrato físico e moral da pessoa que devia influir mais tarde na minha vida, era aquilo com 16 anos. Tu que me leis, se ainda fores viva, quando estas páginas vierem à luz, tu que me leis, Virgília amada, não reparas na diferença entre a linguagem de hoje e a que primeiro empreguei quando te vi? Creio que era tão sincero então como agora, a morte não me tornou rabugento, nem injusto. Mas, dirás tu, como é que podes assim discernir a verdade daquele tempo, e exprimi-la depois de tantos anos? A. Indiscreta. A. Ignorantona. Mas é isso mesmo que nos faz senhores da Terra, é esse poder de restaurar o passado, para tocar a instabilidade das nossas impressões e a vaidade dos nossos afetos. Deixa lá dizer, Pascal, que o homem é um caniço pensante. Não, é uma errata pensante, isso sim. Cada estação da vida é uma edição, que corrige a anterior, e que será corrigida também, até a edição definitiva, que o editor dá de graça aos vermes. Capítulo 28. Contanto que... Virgília? Interrompia-o. Sim, senhor, é o nome da noiva. Um anjo, meu pateta, um anjo sem asas. Imagina uma moça assim, desta altura, viva como um azougue, e uns olhos, filha do Dutra. Que Dutra? O conselheiro Dutra, não conheces, uma influência política. Vamos lá, aceitas? Não respondi logo, fitei por alguns segundos a ponta do botim, declarei depois que estava disposto a examinar as duas coisas, a candidatura e o casamento, contanto que... Contanto que... Contanto que não fique obrigado a aceitar as duas, creio que posso ser separadamente homem casado ou homem público. Todo homem público deve ser casado, interrompeu sentenciosamente meu pai. Mas seja como queres, estou por tudo, fico certo de que a vista fará fé. De mais, a noiva e o parlamento são a mesma coisa, isto é, não, saberás depois. Vá, aceito a dilação, contanto que... Contanto que... Interrompi eu, imitando-lhe a voz. Ah! Brejeiro! Contanto que não te deixes ficar aí inútil, obscuro e triste, não gastei dinheiro, cuidados, empenhos, para te não ver brilhar, como deves, e te convém, e a todos nós, é preciso continuar o nosso nome, continuá-lo e ilustrá-lo ainda mais. Olha, estou com 60 anos, mas se fosse necessário começar vida nova, começava, sem hesitar um só minuto. Teme a obscuridade, Braz, foge do que é ínfimo. Olha que os homens valem por diferentes modos, e que o mais seguro de todos é valer pela opinião dos outros homens. Não estragues as vantagens da tua posição, os teus meios. E foi por diante o mágico, agitar diante de mim um chocalho, como me faziam, em pequeno, para eu andar depressa, e a flor da hipocondria recolheu-se ao botão para deixar a outra flor menos amarela, e nada mórbida, o amor da nomeada, o emplasto Brás Cubas. Capítulo 29 – A Visita Vencer a meu pai, dispus-me a aceitar o diploma e o casamento, Virgília e a Câmara dos Deputados. As duas Virgílias, disse ele num assomo de ternura política. Aceitei-os, meu pai deu-me dois fortes abraços. Era o seu próprio sangue que ele, enfim, reconhecia. Desces comigo? Dê isso amanhã. Vou fazer primeiramente uma visita a Deusébia. Meu pai torceu o nariz, mas não disse nada, despediu-se e desceu. Eu, na tarde desse mesmo dia, fui visitar Deusébia. Achei-a a repreender um preto jardineiro, mas deixou tudo para vir falar-me, com um alvoroço, um prazer tão sincero, que me desacanhou logo. Creio que chegou a cingir-me com o seu par de braços robustos. Fez-me sentar ao pé de si, na varanda, entre muitas exclamações de contentamento, ora, o brasinho. Um homem. Quem diria, há anos. Um homem zarrão. E bonito. Qual? Você não se lembra de mim? Disse-lhe que sim, que não era possível esquecer uma amiga tão familiar de nossa casa. Deusébia começou a falar de minha mãe, com muitas saudades, com tantas saudades, que me cativou logo, posto me entristecesse. Ela percebeu-o nos meus olhos, e torceu a rédea a conversação, pediu-me que lhe contasse a viagem, os estudos, os namoros. Sim, os namoros também. Confessou-me que era uma velha patusca. Nisto recordei-me do episódio de 1814, ela, o vilaça, a moita, o beijo, o meu grito, e estando a recordá-lo, ouço um render de porta, um farfalhar de saias e esta palavra, mamãe, mamãe. Capítulo 30 A Flor da Moita A voz das saias pertenciam a uma mocinha morena, que se deteve à porta, alguns instantes, ao ver gente estranha. Silêncio curto e constrangido. Deusébia quebrou, enfim, com resolução e franqueza, vem cá, Eugênia, disse ela, cumprimento doutor Brás Cubas, filho do senhor Cubas, veio da Europa. E voltando-se para mim, minha filha Eugênia. Eugênia, a flor da moita, mal respondeu ao gesto de cortesia que lhe fiz, olhou-me admirada e acanhada, e lentamente se aproximou da cadeira da mãe. A mãe arranjou-lhe uma das tranças do cabelo, cuja ponta se desmanchara. A Travessa Dizia Não imagina, doutor, o que isto é? E beijou-a com tão expansiva ternura que me comoveu um pouco, lembrou-me minha mãe, e, direi tudo, tive umas cócegas de ser pai. Travessa? Disse eu. Pois já não está em idade própria, ao que parece. Quantos lhe dá? Dezessete Menos um Dezesseis Pois então É uma moça. Não pôde Eugênia encobrir a satisfação que sentia com esta minha palavra, mas emendou-se logo, e ficou com mudantes, ereta, fria e muda. Em verdade, parecia ainda mais mulher do que era, seria criança nos seus folgares de moça, mas assim quieta, impassível, tinha a compostura da mulher casada. Talvez essa circunstância lhe diminuía um pouco da graça virginal. Depressa nos familiarizamos, a mãe fazia-lhe grandes elogios, eu escutava-os de boa sombra, e ela sorria com os olhos fúgidos, como se lá dentro do cérebro lhe estivesse a voar uma borboletinha de asas de ouro e olhos de diamante. Digo lá dentro, porque cá fora o que esvoaçou foi uma borboleta preta, que subitamente penetrou na varanda, e começou a bater as asas em derredor de De Eusébia. De Eusébia deu um grito, levantou-se, praguejou umas palavras soltas, teis conjuro. Sai, diabo! Virgem Nossa Senhora! Não tenha medo, disse eu, e, tirando o lenço, expeli a borboleta. De Eusébia sentou-se outra vez, ofegante, um pouco envergonhada, a filha, pode ser que pálida de medo, dissimulava a impressão com muita força de vontade. Apertei-lhes a mão e saí, a rir comigo da superstição das duas mulheres, um rir filosófico, desinteressado, superior. De tarde, vi passar a cavalo à filha de De Eusébia, seguida de um pagem, fez-me um cumprimento com a ponta do chicote. Confesso que me lisonjeei com a ideia de que, alguns passos adiante, ela voltaria a cabeça para trás, mas não voltou. Capítulo 31 – A Borboleta Preta Na dia seguinte, como eu estivesse a preparar-me para descer, entrou no meu quarto uma borboleta, tão negra como a outra, e muito maior do que ela. Lembrou-me o caso da véspera, e rime, entrei logo a pensar na filha de De Eusébia, no susto que tivera, e na dignidade que, apesar dele, soube conservar. A borboleta, depois de esvoaçar muito em torno de mim, pousou-me na testa. Sacudi-a, ela foi pousar na vidraça, e, porque eu a sacudisse de novo, saiu dali e veio parar em cima de um velho retrato de meu pai. Era negra como a noite. O gesto brando com que, uma vez posta, começou a mover as asas, tinha um certo arescarninho, que me aborreceu muito. Dei de ombros, saí do quarto, mas tornando-a, minutos depois, e achando-a ainda no mesmo lugar, senti um repelão dos nervos, lancei mão de uma toalha, bati-lhe e ela caiu. Não caiu morta, ainda torcia o corpo e movia as farpinhas da cabeça. Apedei-me, tomei-a na palma da mão e fui depô-la no peitorio da janela. Era tarde, a infeliz expirou dentro de alguns segundos. Fiquei um pouco aborrecido, incomodado. Também por que diabo não era ela azul? Disse comigo. E esta reflexão, uma das mais profundas que se tem feito, desde a invenção das borboletas, me consolou do malefício, e me reconciliou comigo mesmo. Deixei-me estar a contemplar o cadáver, com alguma simpatia, confesso. Imaginei que ela saíra do mato, almoçada e feliz. Amanhã era linda. Veio por ali fora, modesta e negra, esparecendo as suas borboletices, sob a vasta cúpula de um céu azul, que é sempre azul, para todas as asas. Passa pela minha janela, entra e dá comigo. Suponho que nunca teria visto um homem, não sabia, portanto, o que era o homem, descreveu infinitas voltas em torno do meu corpo. E vi o que me movia, que tinha olhos, braços, pernas, um ar divino, uma estatura colossal. Então disse consigo, este é provavelmente o inventor das borboletas. A ideia subjugou-a, aterrou-a, mas o medo, que é também sugestivo, ensinou-lhe que o melhor modo de agradar ao seu criador era beijá-lo na testa, e beijou-me na testa. Quando enxotada por mim, foi pousar na vidraça, viu dali o retrato de meu pai, e não é impossível que descobrisse meia-verdade, a saber, que estava ali o pai do inventor das borboletas, e vou-o a pedir-lhe misericórdia. Pois um golpe de toalha arrematou a aventura. Não lhe valeu a imensidade azul, nem a alegria das flores, nem a pompa das folhas verdes, contra uma toalha de rosto, dois palmos de linho cru. Vejam como é bom ser superior às borboletas. Por que, é justo dizê-lo, se ela fosse azul, ou cor de laranja, não teria mais segura a vida, não era impossível que eu a atravessasse com um alfinete, para recreio dos olhos. Não era. Esta última ideia restituiu-me a consolação, uniu o dedo grande ao polegar, despediu um piparote e o cadáver caiu no jardim. Era tempo, aí vinham já as providas formigas. Não, volto à primeira ideia, creio que para ela era melhor ter nascido azul. Capítulo 32, coxa de nascença. Fui dali acabar os preparativos da viagem. Já agora não me demoro mais. Desço imediatamente, desço, ainda que algum leitor circunspecto me detenha para perguntar se o capítulo passado é apenas uma sensaboria ou se chega em empulhação. Ai, não contava com Deus, Ébia. Estava pronto, quando me entrou por casa. Vim a convidar-me para transferir a descida, e ir lá jantar nesse dia. Cheguei a recusar, mas estou tanto, 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 que não pude deixar de aceitar, demais, era-lhe devido aquela compensação, fui. Eugênia desataviou-se nesse dia por minha causa. Creio que foi por minha causa, se é que não andava muita vez assim. Sem as bichas de ouro, que trazia na véspera, lhe pendiam agora das orelhas, duas orelhas finamente recortadas numa cabeça de ninfa. Um simples vestido branco, de caça, sem enfeites, tendo ao colo, em vez de broche, um botão de madriperola, e outro botão nos punhos, fechando as mangas, e nem sombra de pulseira. Era isso no corpo, não era outra coisa no espírito. Ideias claras, maneiras chãs, certa graça natural, um ar de senhora, e não sei se alguma outra coisa, sim, a boca, exatamente a boca da mãe, a qual me lembrava o episódio de 1814, e então dava-me ímpetos de glosar o mesmo mote à filha. — Agora vou mostrar-lhe a chácara, disse a mãe, logo que esgotamos o último gole de café. Saímos à varanda, dali a chácara, e foi então que notei uma circunstância. Eu gêmeo cocheava um pouco, tão um pouco, que eu cheguei a perguntar-lhe se machucar o pé. A mãe calou-se, a filha respondeu sem titubear, não, senhor, sou coxa de nascença. Mandei-me a todos os diabos, chamei-me desastrado, grosseirão. Com efeito, a simples possibilidade de ser coxa era bastante para lhe não perguntar nada. Então lembrou-me que da primeira vez que a vi, na véspera, a moça chegarasse lentamente à cadeira da mãe, e que naquele dia já achei a mesa de jantar. Talvez fosse para encobrir o defeito, mas por que razão o confessava agora? Olhei para ela e reparei que ia triste. Tratei de apagar os vestígios de meu desaso, não me foi difícil, porque a mãe era, segundo confessara, uma velha patusca, e prontamente travou de conversa comigo. Vimos toda a chácara, árvores, flores, tanque de patos, tanque de lavar, uma infinidade de coisas, que ela me ia mostrando, e comentando, ao passo que eu, de soslaio, perscrutava os olhos de Eugênia. Palavra que o olhar de Eugênia não era coxo, mas direito, perfeitamente são, vinha de uns olhos pretos e tranquilos. Creio que duas ou três vezes baixaram estes, um pouco turvados, mas duas ou três vezes somente, em geral, fitavam-me com franqueza, sem temeridade, nem biocos. Capítulo 33 Bem-aventurados os que não descem O pior é que era coxa. Uns olhos tão lúcidos, uma boca tão fresca, uma compostura tão senhoril, e coxa. Esse contraste faria suspeitar que a natureza é às vezes um imenso escárnio. Por que bonita, se coxa? Por que coxa, se bonita? Tal era a pergunta que eu vinha fazendo a mim mesmo ao voltar para casa, de noite, sem atinar com a solução do enigma. O melhor que há, quando se não resolve um enigma, é sacudi-lo pela janela fora, foi o que eu fiz, lancei mão de uma toalha e enxotei essa outra borboleta preta, que me adejava no cérebro. Fiquei aliviado e fui dormir. Mas o sonho, que é uma fresta do espírito, deixou novamente entrar o bichinho, e aí fiquei eu a noite toda a cavar o mistério, sem explicá-lo. Amanheceu chovendo, transferi a descida, mas no outro dia, a manhã era límpida e azul, e apesar disso deixei-me ficar, não menos que no terceiro dia, e no quarto, até o fim da semana. Manhãs bonitas, frescas, convidativas, lá embaixo a família a chamar-me, e a noiva, e o parlamento, e eu sem acudir a coisa nenhuma, elevado ao pé da minha Vênus manca. Elevado é uma maneira de realçar o estilo, não havia em levo, mas gosto, uma certa satisfação física e moral. Queria-lhe, é verdade, ao pé dessa criatura tão singela, filispúria e coxa, feita de amor e desprezo, ao pé dela sentia-me bem, e ela creio que ainda se sentia melhor ao pé de mim. E isto na Tijuca. Uma simples égloga. De Eusébia vigiava-nos, mas pouco, temperava a necessidade com a conveniência. A filha, nessa primeira explosão da natureza, entregava-me a alma em flor. O senhor desce amanhã? Disse-me ela no sábado. Pretendo. Não desça. Não desci, e acrescentei um versículo ao Evangelho, bem-aventurados os que não descem, porque deles é o primeiro beijo das moças. Com efeito, foi no domingo esse primeiro beijo de Eugênia, o primeiro que nenhum outro varão jamais lhe tomara, e não furtado ou arrebatado, mas candidamente entregue, como um devedor honesto paga uma dívida. Pobre Eugênia! Se tu soubesses que ideias me vagavam pela mente fora naquela ocasião. Tu, trêmula de comoção, com os braços nos meus ombros, a contemplar em mim o teu bem-vindo esposo, e eu com os olhos de 1814, na moita, no vilaça, e a suspeitar que não podias mentir ao teu sangue, a tua origem. De Eusébio entrou inesperadamente, mas não tão súbita, que nos apanhasse ao pé um do outro. Eu fui até a janela, Eugênia sentou-se a consertar uma das tranças. Que dissimulação graciosa! Que arte infinita e delicada! Que tartufice profunda! E tudo isso natural, vivo, não estudado, natural como o apetite, natural como o sono. Tanto melhor! De Eusébio não suspeitou nada. Capítulo 34 – Há uma alma sensível Há aí, entre as 5 ou 10 pessoas que me leem, há aí uma alma sensível, que está de certo um tanto agastada com o capítulo anterior, começa a tremer pela sorte de Eugênia, e talvez, sim, talvez, lá no fundo de si mesma, me chame cínico. Eu cínico, alma sensível? Pela coxa de Diana Esta injúria merecia ser lavada com sangue, se o sangue lavasse alguma coisa nesse mundo. Não, alma sensível, eu não sou cínico, eu fui homem, meu cérebro foi um tablado em que se deram peças de todo gênero, o drama sacro, o austero, o piegas, a comédia louçã, a desgrenhada farsa, os autos, as bufanerias, um pandemônio, alma sensível, uma barafunda de coisas e pessoas, em que podias ver tudo, desde a rosa de Esmirna até a ruda do teu quintal, desde o magnífico leito de Cleópatra até o recanto da praia em que o mendigo tirito o seu sono. Cruzavam-se nele pensamentos de varia casta e feição. Não havia ali a atmosfera somente da águia e do beija-flor, havia também a da lesma e do sapo. Retira, pois, a expressão, alma sensível, castiga os nervos, limpa os óculos, que isso às vezes é dos óculos, e acabemos de uma vez com esta flor da moita. Capítulo 35, O Caminho de Damasco Ora aconteceu, que, oito dias depois, como eu estivesse no caminho de Damasco, ouvi uma voz misteriosa, que me sussurrou as palavras da escritura, Et nona, sete levanta-te, e entra na cidade. Essa voz saía de mim mesmo, e tinha duas origens, a piedade, que me desarmava ante a candura da pequena, e o terror de vir a mar de veras, e de esposá-la. Uma mulher coxa! Quanto a este motivo da minha descida, não há a duvidar que ela o achou e mudisse. Foi na varanda, na tarde de uma segunda-feira, ao anunciar-lhe que na seguinte manhã viria para baixo. A Deus, suspirou ela estendendo-me a mão com simplicidade, faz bem. E como eu nada dissesse, continuou, faz bem em fugir ao ridículo de casar comigo. Ia dizer-lhe que não, ela retirou-se lentamente, engolindo as lágrimas. Alcancei-a a poucos passos, e jurei-lhe por todos os santos do céu que eu era obrigado a descer, mas que não deixava de lhe querer e muito, tudo hipérboles frias, que ela escutou sem dizer nada. Acredita-me? Perguntei-o no fim. Não, e digo-lhe que faz bem. Quis retê-la, mas o olhar que me lançou não foi já de súplica, senão de império. Desci da Tijuca, na manhã seguinte, um pouco amargurado, outro pouco satisfeito. Vinha dizendo a mim mesmo que era justo obedecer a meu pai, que era conveniente abraçar a carreira política, que a Constituição, que a minha noiva, que o meu cavalo. Capítulo 36 A Propósito de Botas Meu pai, que me não esperava, abraçou-me cheio de ternura e agradecimento. Agora é deveras? Disse ele. Posso enfim. Deixei-o nessa reticência, e fui descalçar as botas, que estavam apertadas. Uma vez aliviado, respirei a larga, e deitei-me a fio comprido, enquanto os pés, e todo eu atrás deles, entrávamos numa relativa bem-aventurança. Então considerei que as botas apertadas são uma das maiores venturas da Terra, porque, fazendo doer os pés, dão aso ao prazer de as descalçar. Mortifica os pés, desgraçado, desmortifica-os depois, e aí tens a felicidade barata, ao sabor dos sapateiros e de epicuro. Enquanto esta ideia me trabalhava no famoso trapézio, lançava-o os olhos para Tijuca, e via a aleijadinha perder-se no horizonte do pretérito, e sentia que o meu coração não tardaria também a descalçar as suas botas. E descalçou-as o lascivo. Quatro ou cinco dias depois, saboreava esse rápido, inefável e incoercível momento de gozo, que sucede a uma dor pungente, a uma preocupação, a um incômodo. Daqui inferi-o que a vida é o mais engenhoso dos fenômenos, porque só aguça a fome, com o fim de deparar a ocasião de comer, e não inventou os calos, senão porque eles aperfeiçoam a felicidade terrestre. Em verdade vos digo que toda sabedoria humana não vale um par de botas curtas. Tu, minha Eugênia, é que não as descalçaste nunca, foste aí pela estrada da vida, manquejando da perna e do amor, triste como os enterros pobres, solitária, calada, laboriosa, até que vieste também para esta outra margem. O que eu não sei é se a tua existência era muito necessária ao século. Quem sabe? Talvez um comparsa de menos fizesse patear a tragédia humana. Capítulo 37, enfim. Enfim. Eis aqui Virgília. Antes de ir à casa do conselheiro Dutra, perguntei a meu pai se havia algum ajuste prévio de casamento. Nenhum ajuste. Há tempos, conversando com ele a teu respeito, confessei-lhe o desejo que tinha de te ver deputado, e de tal modo falei, que ele prometeu fazer alguma coisa, e creio que o fará. Quanto à noiva, é o nome que dou a uma criaturinha, que é uma joia, uma flor, uma estrela, uma coisa rara, é a filha dele, e imaginei que, se casasses com ela, mais depressa a sérias deputado. Só isto? Só isto. Fomos dali à casa do Dutra. Era uma pérola esse homem, risonho, jovial, patriota, um pouco irritado com os males públicos, mas não desesperando de os curar depressa. Achou que a minha candidatura era legítima, convinha, porém, esperar alguns meses. E logo me apresentou a mulher, uma estimável senhora, e a filha, que não desmentiu em nada o panegírico de meu pai. Juro-vos que em nada. Relédio capítulo 27 Eu, que levava ideias a respeito da pequena, fitei-a de certo modo, ela, que não sei se as tinha, não me fitou de modo diferente, e o nosso olhar primeiro foi pura e simplesmente conjugal. No fim de um mês estávamos íntimos. Capítulo 38 A quarta edição Venha cá jantar amanhã, disse-me o Dutra uma noite. Aceitei o convite. No dia seguinte, mandei que a sede me esperasse no Largo de São Francisco de Paula, e fui dar várias voltas. Lembravos ainda a minha teoria das edições humanas? Pois sapei que, naquele tempo, estava eu na quarta edição, revista emendada, mas ainda ensada de descuidos e barbarismos, defeito que, aliás, achava alguma compensação no tipo, que era elegante, e na encadernação, que era luxuosa. Dadas as voltas, ao passar pela Rua dos Ouríveis, consulto o relógio e caime o vidro na calçada. Entro na primeira loja que tinha a mão, era um cubículo, pouco mais, empoeirado e escuro. Ao fundo, por trás do balcão, estava sentada uma mulher, cujo rosto amarelo e bestiguento não se destacava logo, à primeira vista, mas logo que se destacava era um espetáculo curioso. Não podia ter sido feia, ao contrário, via-se que fora bonita, e não um pouco bonita, mas a doença e uma velhice precoce, destruíam-lhe a flor das graças. As bestigas tinham sido terríveis, os sinais, grandes e muitos, faziam saliências e encarnas, declives e aclives, e davam uma sensação de lixa grossa, enormemente grossa. Eram os olhos a melhor parte do vulto, e aliás tinham uma expressão singular e repugnante, que mudou, entretanto, logo que eu comecei a falar. Quanto ao cabelo, estava russo e quase tão poento como os portais da loja. Um dos dedos da mão esquerda fugia-lhe um diamante. Crê-lo eis, pósteros? Essa mulher era Marcela. Não a conheci logo, era difícil, ela porém conheceu-me apenas lhe dirigia a palavra. Os olhos disparam e trocaram a expressão usual por outra, meio doce e meio triste. Vire um movimento como para esconder-se ou fugir, era o instinto da vaidade, que não durou mais de um instante. Marcela acomodou-se e sorriu. Quer comprar alguma coisa? Disse ela estendendo-me a mão. Não respondi nada. Marcela compreendeu a causa do meu silêncio, não era difícil, e só hesitou, creio eu, em decidir o que dominava mais, se o assombro do presente, se a memória do passado. Deu-me uma cadeira, e, com o balcão permeio, falou-me longamente de si, da vida que levará, das lágrimas que eu lhe fizera verter, das saudades, dos desastres, enfim das bexigas, que lhes calavraram o rosto, e do tempo, que ajudou a moléstia, adiantando-lhe a decadência. Verdade é que tinha a alma decrépita. Vendera tudo, quase tudo, um homem, que a amara outrora, e lhe morreu nos braços, deixará-lhe aquela loja de ouro e vezaria, mas, para que a desgraça fosse completa, era agora pouco buscada a loja, talvez pela singularidade de a dirigir uma mulher. Em seguida pediu-me que lhe contasse a minha vida. Gastei pouco tempo em dizer-lhe, não era longa, nem interessante. Casou? Disse Marcela no fim de minha narração. Ainda não, respondi secamente. Marcela lançou os olhos para a rua, com a atonia de quem reflete ou relembra, eu deixei-me ir então ao passado, e, no meio das recordações e saudades, perguntei a mim mesmo por que motivo fizera tanto desatino. Não era esta certamente a Marcela de 1822, mas a beleza de outro tempo valia uma terça parte dos meus sacrifícios. Era o que eu buscava saber, interrogando o rosto de Marcela. O rosto dizia-me que não, ao mesmo tempo os olhos me contavam que, já outrora, como hoje, ardia neles a flama da cobiça. Os meus é que não souberam ver-lhe, eram olhos da primeira edição. Mas por que entrou aqui? Viu-me da rua? Perguntou ela, saindo daquela espécie de torpor. Não, supunha entrar numa casa de relogioeiro, queria comprar um vidro para este relógio, vou a outra parte, desculpime, tenho pressa. Marcela suspirou com tristeza. A verdade é que eu me sentia pungido e aborrecido, ao mesmo tempo, e ansiava por me ver fora daquela casa. Marcela, entretanto, chamou um moleque, deu-lhe o relógio, e, apesar da minha oposição, mandou-o, a uma loja na vizinhança, comprar o vidro. Não havia remédio, sentei-me outra vez. Disse ela então que desejava ter a proteção dos conhecidos de outro tempo, ponderou que mais tarde ou mais cedo era natural que me casasse, e afiançou que me daria finas joias por preços baratos. Não disse preços baratos, mas usou uma metáfora delicada e transparente. Entrei a desconfiar que não padecera nenhum desastre, salvo a moléstia, que tinha o dinheiro a bom recado, e que negociava com o único fim de acudir à paixão do lucro, que era o verme roedor daquela existência, foi isso mesmo que me disseram depois. Capítulo 39 O Vizinho Enquanto eu fazia comigo mesmo aquela reflexão, entrou na loja um sujeito baixo, sem chapéu, trazendo pela mão uma menina de quatro anos. Como passou de hoje de manhã? Disse ele a Marcela. Assim, assim. Vem cá, Maricota. O sujeito levantou a criança pelos braços e passou-a para dentro do balcão. Anda, disse ele, pergunta a Demarcela como passou a noite. Estava ansiosa por vir cá, mas a mãe não tinha podido vesti-la, então, Maricota? Toma a bênção. Olha a vara de marmelo. Ah, sim. Não imaginam que ela é lá em casa, fala na senhora todos os instantes, e aqui parece uma pamonha. Ainda ontem. Digo, Maricota? Não, diga, não, papai. Então foi alguma coisa feia? Perguntou Marcela batendo na cara da menina. Eu lhe digo, a mãe ensina-lhe a rezar todas as noites um padrinosso e uma ave-maria, oferecidos à Nossa Senhora, mas a pequena ontem veio pedir-me com voz muito humilde, imagine o quê? Que queria oferecê-los à Santa Marcela? Coitadinha! Disse Marcela beijando-a. É um namoro, uma paixão, como a senhora não imagina? A mãe diz que é feitiço. Contou mais algumas coisas o sujeito, todas muito agradáveis, até que saiu levando a menina, não sem deitar-me um olhar interrogativo ou suspeitoso. Perguntei a Marcela quem era ele. É um relogioeiro da vizinhança, um bom homem, a mulher também, e a filha é galante, não? Parecem gostar muito de mim, é boa gente. Ao proferir estas palavras havia um tremor de alegria na voz de Marcela, e no rosto como que se lhe espraiou uma onda de ventura. Capítulo 40 Na Sede Nisto entrou o moleque trazendo o relógio com o vidro novo. Era tempo, já me custava estar ali, dei uma moedinha de prata ao moleque, disse a Marcela que voltaria noutra ocasião, e saía a passo largo. Para dizer tudo, devo confessar que o coração me batia um pouco, mas era uma espécie de dobre de finados. O espírito ia travado de impressões opostas. Notem que aquele dia amanhecer alegre para mim. Meu pai, ao almoço, repetiu-me, Por antecipação, o primeiro discurso que eu tinha de proferir na Câmara dos Deputados, rimo-nos muito, e o sol também, que estava brilhante, como nos mais belos dias do mundo, do mesmo modo que Virgília devia rir, quando eu lhe contasse as nossas fantasias do almoço. Vai se não quando, cai-me o vidro do relógio, entro na primeira loja que me fica a mão, e eis-me surge o passado, em-lo que me lacera e beija, em-lo que me interroga, com um rosto cortado de saudades e bexigas. Lá o deixei, meti-me às pressas na sede, que me esperava no largo de São Francisco de Paula, e ordenei ao boleiro que rodasse pelas ruas fora. O boleiro atiçou as bestas, a sede entrou a sacolejar-me, as molas gemiam, as rodas rucavam rapidamente a lama que deixará a chuva recente, e tudo isso me parecia estar parado. Não há, às vezes, um certo vento morno, não forte nem áspero, mas abafadiço, que nos não leva o chapéu da cabeça, nem rodomoinha nas saias das mulheres, e todavia o parece ser pior do que se fizesse uma e outra coisa, porque abate, afrouxa, e como que dissolve os espíritos. Pois eu tinha esse vento comigo, e, certo de que ele me soprava por achar-me naquela espécie de garganta entre o passado e o presente, almejava por sair à planície do futuro. O pior é que a sede não andava. João, bradeia-o ao boleiro. Esta sede anda ou não anda? Uê! Nhonho! Já estamos parados na porta de senhor conselheiro. Capítulo 41 A Alucinação Era verdade. Entrei apressado, achei Virgília ansiosa, mau humor, fronte nublada. A mãe, que era surda, estava na sala com ela. No fim dos cumprimentos disse-me a moça com sequidão, esperávamos que viesse mais cedo. Defendi-me do melhor modo, falei do cavalo que empacara, e de um amigo, que me detivera. De repente morre minha voz nos lábios, fico tolido de assombro. Virgília, seria Virgília aquela moça? Fitei-a muito, e a sensação foi tão penosa, que recuei um passo e desviei a vista. Tornei a olhá-la. As bexigas tinham-lhe comido o rosto, a pele, ainda na véspera tão fina, rosada e pura, aparecia-me agora amarela, estigmada pelo mesmo flagelo, que devastar o rosto da espanhola. Os olhos, que eram travessos, fizeram-se murchos, tinham o lábio triste e a atitude cansada. Olhei-a bem, peguei-lhe na mão, e chamei abrandamente a mim. Não me enganava, eram as bexigas. Creio que fiz um gesto de repulsa. Virgília afastou-se, e foi sentar-se no sofá. Eu fiquei algum tempo a olhar para os meus próprios pés. Devia sair ou ficar? Rejeitei o primeiro alvitre, que era simplesmente absurdo, e encaminhei-me para Virgília, que lá estava sentada e calada. Céus! Era outra vez a fresca, a juvenil, a florida Virgília. Em vão procurei no rosto dela algum vestígio da doença, nenhum a via, era a pele fina e branca do costume. Nunca me viu? Perguntou Virgília, vendo que a encarava com insistência. Tão bonita, nunca. Sentei-me, enquanto Virgília, calada, fazia estalar as unhas. Seguiram-se alguns segundos de pausa. Falei-lhe de coisas estranhas ao incidente, ela porém não me respondia nada, nem olhava para mim. Menos o estalido, era a estátua do silêncio. Uma só vez me deitou os olhos, mas muito de cima, só erguendo a pontinha esquerda do lábio, contraindo as sobrancelhas, ao ponto de as unir, todo esse conjunto de coisas dava-lhe ao rosto uma expressão média, entre cômica e trágica. Havia alguma afetação naquele desdém, era um arrebique do gesto. Lá dentro, ela padecia, e não um pouco, ou fosse mágoa pura, ou só despeito, e porque a dor que se dissimula dói mais, é muito provável que Virgília padecesse em dobro do que realmente devia padecer. Creio que isto é metafísica. Capítulo 42, Que escapou a Aristóteles. Outra coisa que também me parece metafísica é isto, dá-se movimento a uma bola, por exemplo, rola esta, encontra outra bola, transmite-lhe um impulso, e eis a segunda boa rolar como a primeira rolou. Suponhamos que a primeira bola se chama Marcela, é uma simples suposição, a segunda, Brás Cubas, a terceira, Virgília. Temos que Marcela, recebendo um piparote do passado rolou até tocar em Brás Cubas, o qual, cedendo a força impulsiva, entrou a rolar também até esbarrar em Virgília, que não tinha nada com a primeira bola, e eis aí como, pela simples transmissão de uma força, se tocam os extremos sociais, e se estabelece uma coisa que poderemos chamar, solidariedade do aborrecimento humano. Como é que este capítulo escapou a Aristóteles? Capítulo 43, Marquesa, Por que eu serei marquês? Positivamente, era um diabrete Virgília, um diabrete angélico, se querem, mas era-o, e então? Então apareceu o Lobo Neves, um homem que não era mais esbelto que eu, nem mais elegante, nem mais lido, nem mais simpático, e todavia foi quem me arrebatou Virgília e a candidatura, dentro de poucas semanas, com um ímpeto verdadeiramente cesariano. Não precedeu nenhum despeito, não houve a menor violência de família. Dutra veio dizer-me, um dia, que esperasse outra aragem, porque a candidatura de Lobo Neves era apoiada por grandes influências. Cedi, tal foi o começo da minha derrota. Uma semana depois, Virgília perguntou ao Lobo Neves, a sorrir, quando seria ele ministro. Pela minha vontade, já, pelas dos outros, daqui a um ano. Virgília replicou, promete que algum dia me fará baronesa? Marquesa, por que eu serei marquês? Desde então fiquei perdido. Virgília comparou a águia e o pavão, e elegeu a águia, deixando o pavão com o seu espanto, o seu despeito, e três ou quatro beijos que lhe dera. Talvez cinco beijos, mas dez que fossem não queria dizer coisa nenhuma. O lábio do homem não é como a pata do cavalo de Átila, que esterilizava o solo em que batia, é justamente o contrário. Capítulo 44, 1 Cubas Meu pai ficou atônito com o deselace, e quer me parecer que não morreu de outra coisa. Eram tantos os castelos que engenhara, tantos e tantíssimos os sonhos, que não podia vê-los assim esboroados, sem padecer um forte abalo no organismo. A princípio não quis crê-lo. 1 Cubas Um galho da árvore ilustre dos Cubas. E dizia isto com tal convicção, que eu, já então informado da nossa tanuaria, esqueci um instante evolúvel dama, para só contemplar aquele fenômeno, não raro, mas curioso, uma imaginação graduada em consciência. 1 Cubas Repetia-me ele na seguinte manhã, ao almoço. Não foi alegre o almoço, eu próprio estava a cair de sono. Tinha velado uma parte da noite. De amor? Era impossível, não se ama duas vezes a mesma mulher, e eu, que tinha de amar aquela, tempos depois, não estava agora preso por nenhum outro vínculo, além de uma fantasia passageira, alguma obediência e muita fatuidade. E isto basta explicar a vigília, era despeito, um despeitozinho agudo como ponta de alfinete, o qual se desfez, com charutos, murros, leituras truncadas, até romper a aurora, a mais tranquila das auroras. Mas eu era moço, tinha o remédio em mim mesmo. Meu pai é que não pôde suportar facilmente a pancada. Pensando bem, pode ser que não morresse precisamente do desastre, mas que o desastre lhe complicou as últimas dores, é positivo. Morreu daí há quatro meses, acabrunhado, triste, com uma preocupação intensa e contínua, a semelhança de remorso, um desencanto mortal, que lhe substituiu os reumatismos e tosses. Teve ainda meia hora de alegria, foi quando um dos ministros o visitou. Vi-lhe, lembra-me bem, vi-lhe o grato sorriso de outro tempo, e nos olhos uma concentração de um us, que era, por assim dizer, o último lampejo da alma expirante. Mas a tristeza tornou-o logo, a tristeza de morrer sem me ver posto em algum lugar alto, como aliás me cabia. Um Cubas. Morreu alguns dias depois da visita do ministro, uma manhã de maio, entre os dois filhos, Sabina e eu, e mais o tio Ildefonso e meu cunhado. Morreu sem me poder valer a ciência dos médicos, nem o nosso amor, nem os cuidados, que foram muitos, nem coisa nenhuma, tinha de morrer, morreu. Um Cubas. Capítulo 45, Notas. Soluços, lágrimas, casa armada, veludo preto nos portais, um homem que veio vestir o cadáver, outro que tomou a medida do caixão, caixão, essa, tocheiros, convites, convidados que entravam, lentamente, a passo surdo, e apertavam a mão à família, alguns tristes, todos sérios e calados, padre sacristão, rezas, as perções da água benta, o fechar do caixão, a prego e martelo, seis pessoas que o tomam da essa, e o levantam, e o descem a custo pela escada, não obstante os gritos, soluços e novas. Lágrimas da família, e vão até o coche fúnebre, e o colocam em cima e traspassam e apertam as correias, o rodar do coche, o rodar dos carros, um a um. Isto que parece um simples inventário, eram notas que eu havia tomado para um capítulo triste e vulgar que não escrevo. Capítulo 46, A Herança. Veja-nos agora o leitor, oito dias depois da morte de meu pai, minha irmã sentada num sofá, pouco adiante, cotrim, de pé, encostado a um consolo, com os braços cruzados e a morder o bigode, eu a passear de um lado para outro, com os olhos no chão. Luto pesado. Profundo silêncio. Mas afinal, disse Cotrim, esta casa pouco mais pode valer de 30 contos, demos que vale a 35. Vale 50, ponderei, Sabina sabe que custou 58. Podia custar até 60, tornou Cotrim, mas não se segue que os valesse, e menos ainda que os valha hoje. Você sabe que as casas, aqui há anos, baixaram muito. Olhe, se esta vale os 50 contos, quantos não valha que você deseja para si, a do campo? Não fale nisso. Uma casa velha. Velha! exclamou Sabina, levantando as mãos ao teto. Parece-lhe nova, aposto? Ora, mano, deixe-se dessas coisas, disse Sabina, erguendo-se do sofá, podemos arranjar tudo em boa amizade, e com a misura. Por exemplo, Cotrim não aceita os pretos, quer só o boleiro de papai e o Paulo. O boleiro não, acudi eu, fico com a seje, e não hei de ir comprar outro. Bem, fico com o Paulo e o Prudêncio. O Prudêncio está livre, livre, há dois anos. Livre, como seu pai arranjava estas coisas cá por casa, sem dar parte a ninguém? Está direito. Quanto à prata, creio que não libertou a prata. Tínhamos falado na prata, a velha prataria do tempo de D. José I, a porção mais grave da herança, já pelo lavor, já pela vetustez, já pela origem da propriedade, dizia meu pai que o Conde da Cunha, quando visse rei do Brasil, adera de presente a meu bisavô Luís Cubas. Quanto à prata, continuou Cotrim, eu não faria questão nenhuma, se não fosse o desejo que sua irmã tem de ficar com ela, e acho-lhe razão. Sabina é casada, e precisa de uma copa digna, apresentável. Você é solteiro, não recebe, não. Mas posso casar. Para quê? Interrompeu Sabina. Era tão sublime esta pergunta, que por alguns instantes me fez esquecer os interesses. Sorri, peguei na mão de Sabina, bati-lhe levemente na palma, tudo isso com tão boa sombra, que o Cotrim interpretou o gesto como de aquiescência, e agradeceu-mo. Que ela? Redargui, não cedi coisa nenhuma, nem cedo. Nem cede? Abanei a cabeça. Deixa, Cotrim, disse minha irmã ao marido, vê se ele quer ficar também com a nossa roupa do corpo, é só o que falta. Não falta mais nada. Quer a seje, quer o boleiro, quer a prata, quer tudo. Olhe, é muito mais sumário citar-nos a juízo e provar com testemunhas que Sabina não é sua irmã, que eu não sou seu cunhado e que Deus não é Deus. Faça isto, e não perde nada, nem uma coleirinha. Ora, meu amigo, outro ofício. Estava tão agastado, e eu não menos, que entendi oferecer um meio de conciliação, dividir a prata. riu-se e perguntou-me a quem caberia o bule e a quem o açucareiro, e depois desta pergunta, declarou que teríamos tempo de liquidar a pretensão, quando menos em juízo. Entretanto, Sabina fora até a janela que dava para a chácara, e depois de um instante, voltou, e propôs ceder o Paulo e outro preto, com a condição de ficar com a prata, eu ia dizer que não me convinha, mas Cotrim adiantou-se e disse a mesma coisa. Isso nunca! Não faço esmolas! Disse ele. Jantamos tristes. Meu tio Cônego apareceu à sobremesa, e ainda presenciou uma pequena altercação. Meus filhos, disse ele, lembrem-se que meu irmão deixou um pão bem grande para ser repartido por todos. Mas Cotrim, creio, creio. A questão, porém, não é de pão, é de manteiga. Pão seco é que eu não engulo. Fizeram-se finalmente as partilhas, mas nós estávamos brigados. E digo-lhes que, ainda assim, custou-me muito a brigar com Sabina. Éramos tão amigos. Jogos poeris, fúrias de criança, risos e tristezas da idade adulta, dividimos muita vez esse pão da alegria e da miséria, irmamente, como bons irmãos que éramos. Mas estávamos brigados. Tal qual a beleza de Marcela, que se esvaiu com as bexigas. Capítulo 47, O Recluso Marcela, Sabina, Virgília, aí estou eu a fundir todos os contrastes, como se esses nomes e pessoas não fossem mais do que modos de ser da minha afeição interior. Pena de maus costumes, ata uma gravata ao estilo, veste-lhe um colete menos sórdido, e depois sim, depois vem comigo, entra nessa casa, estira-te nessa rede que me embalou a melhor parte dos anos que decorreram desde o inventário de meu pai até 1842. Vem, se te cheirar algum aroma de toucador, não cuides que o mandei derramar para meu regalo, é um vestígio da N ou da Z ou da U, que todas essas letras maiúsculas embalaram aí a sua elegante abjeção. Mas, se além do aroma, quiseres outra coisa, fica-te com o desejo, porque eu não guardei retratos, nem cartas, nem memórias, a mesma comoção esvaiu-se, e só me ficaram as letras iniciais. Vivi meio recluso, indo de longe em longe a algum baile, ou teatro, ou palestra, mas a maior parte do tempo passei a comigo mesmo. Vivia, deixava-me ir ao curso e recurso dos sucessos e dos dias, ora buliçoso, ora apático, entre a ambição e o desânimo. Escrevia política e fazia literatura. Mandava artigos e versos para as folhas públicas, e cheguei a alcançar certa reputação de polemista e de poeta. Quando me lembrava do Lobo Neves, que era já deputado, e de Virgília, futura marquesa, perguntava a mim mesmo por que não seria melhor deputado e melhor marquês do que o Lobo Neves, eu, que valia mais, muito mais do que ele, e dizia isto a olhar para a ponta do nariz. Capítulo 48 Um primo de Virgília Sabe quem chegou ontem de São Paulo? Perguntou-me uma noite Luís Dutra. Luís Dutra era um primo de Virgília, que também privava com as musas. Os versos dele agradavam e valiam mais do que os meus, mas ele tinha necessidade da sanção de alguns, que lhe confirmasse o aplauso dos outros. Como fosse acanhado, não interrogava ninguém, mas deleitava-se com ouvir alguma palavra de apreço, então criava novas forças e arremetia juvenilmente ao trabalho. Pobre Luís Dutra! Apenas publicava alguma coisa, corri a minha casa, e entrava a girar em volta de mim, à espreita de um juízo, de uma palavra, de um gesto, que lhe aprovasse a recente produção, e eu falava-lhe de mil coisas diferentes, do último baile do catete, da discussão das câmaras, de berlindas e cavalos, de tudo, menos dos seus versos ou prosas. Ele respondia-me, a princípio com animação, depois mais frouxo, torcia a rédea da conversa para o seu assunto dele, abria um livro, perguntava-me se tinha algum trabalho novo, e eu dizia-lhe que sim ou que não, mas torcia a rédea para o outro lado, e lá ia ele atrás de mim, até que empacava de todo e saía triste. Minha intenção era fazê-lo duvidar de si mesmo, desanimá-lo, eliminá-lo. E tudo isto a olhar para a ponta do nariz. Capítulo 49 A Ponta do Nariz Nariz, consciência sem remorsos, tu me valeste muito na vida. Já meditaste alguma vez no destino do nariz, amado leitor? A explicação do Dr. Panglos é que o nariz foi criado para uso dos óculos, e tal explicação confesso que até certo tempo me pareceu definitiva, mas veio um dia, em que, estando a ruminar esse e outros pontos obscuros de filosofia, atinei com a única, verdadeira e definitiva explicação. Com o efeito, bastou-me atentar no costume do Fakir. Sabe o leitor que o Fakir gasta longas horas a olhar para a ponta do nariz, com o fim único de ver a luz celeste. Quando ele finca os olhos na ponta do nariz, perde o sentimento das coisas externas, embeleza-se no invisível, aprende o impalpável, desvincula-se da terra, dissolve-se, eteriza-se. Essa sublimação do ser pela ponta do nariz é o fenômeno mais excelso do espírito, e a faculdade de obter não pertence ao Fakir somente, é universal. Cada homem tem necessidade e poder de contemplar o seu próprio nariz, para o fim de ver a luz celeste, e tal contemplação, cujo efeito é a subordinação do universo ao nariz somente, constitui o equilíbrio das sociedades. Se os narizes se contemplassem exclusivamente uns aos outros, o gênero humano não chegaria a durar dois séculos, extinguia-se com as primeiras tribos. Ouço daqui uma objeção do leitor, como pode ser assim, diz ele se nunca jamais ninguém não viu estarem os homens a contemplar o seu próprio nariz? Leitor obtuso, isso prova que nunca entraste no cérebro de um chapeleiro. Um chapeleiro passa por uma loja de chapéus, é a loja de um rival, que abriu há dois anos, tinha então duas portas, hoje tem quatro, promete ter seis a oito. Nas vidraças ostentam-se os chapéus do rival, pelas portas entram os fregueses do rival, o chapeleiro compara aquela loja com a sua, que é mais antiga e tem só duas portas, e aqueles chapéus com os seus, menos buscados, ainda que de igual preço. Mortifica-se naturalmente, mas vai andando, concentrado, com os olhos para baixo ou para frente, a indagar as causas da prosperidade do outro e do seu próprio atraso, quando ele chapeleiro é muito melhor chapeleiro do que o outro chapeleiro. Nesse instante é que os olhos se fixam na ponta do nariz. A conclusão, portanto, é que há duas forças capitais, o amor, que multiplica a espécie, e o nariz, que a subordina ao indivíduo. Procriação, equilíbrio. Capítulo 50, Virgília Casada. Quem chegou de São Paulo foi minha prima Virgília, casada com o Lobo Neves, continuou Luís Dutra. Ah! E só hoje é que eu soube uma coisa, seu Maganão. Que foi? Que você quis casar com ela. Ideias de meu pai. Quem me disse isso? Ela mesma. Falei-lhe muito em você, e ela então contou-me tudo. No dia seguinte, estando na rua do ouvidor, a porta da tipografia do plancher, vi assomar, à distância, uma mulher esplêndida. Era ela, só a reconheci a poucos passos, tão outra estava, a tal ponto a natureza e a arte lhe haviam dado o último apuro. Cortejamos-nos, ela seguiu, entrou com o marido na carruagem, que os esperava um pouco acima, fiquei atônito. Oito dias depois, encontrei-a num baile, creio que chegamos a trocar duas ou três palavras. Mas no outro baile, dado daí a um mês, em casa de uma senhora, que ornara os salões do primeiro reinado, e não desornava então os do segundo, a aproximação foi maior e mais longa, porque conversamos e valsamos. A valsa é uma deliciosa coisa. Valsamos, não nego que, ao conchegar ao meu corpo aquele corpo flexível e magnífico, tive uma singular sensação, uma sensação de homem roubado. Está muito calor, disse ela, logo que acabamos. Vamos ao terraço? Não, pode constipar-se. Vamos à outra sala. Na outra sala estava Lobo Neves, que me fez muitos cumprimentos, acerca dos meus escritos políticos, acrescentando que nada dizia dos literários por não entender deles, mas os políticos eram excelentes, bem pensados e bem escritos. Respondi-lhe com iguais esmeros de cortesia, e separamos-nos contentes um do outro. Cerca de três semanas depois recebi um convite dele para uma reunião íntima. Fui, Virgília recebeu-me com esta graciosa palavra, o senhor hoje há de valsar comigo. Em verdade, eu tinha fama e era valsista emérito, não admira que ela me preferisse. Valsamos uma vez, e mais outra vez. Um livro perdeu Francesca, cá foi a valsa que nos perdeu. Creio que essa noite apertei-lhe a mão com muita força, e ela deixou-a ficar, como esquecida, e eu a abraçá-la, e todos com os olhos em nós, e nos outros que também se abraçavam e giravam. Um delírio. Capítulo 51 É minha É minha Disse eu comigo, logo que a passei a outro cavaleiro, e confesso que durante o resto da noite, foi-se minha ideia entranhando no espírito, não a força de martelo, mas de verruma, que é mais insinuativa. É minha Dizia eu ao chegar à porta de casa. Mas aí, como se o destino ou o acaso, ou o que quer que fosse, se lembrasse de dar algum pasto aos meus arroubos possessórios, luziu-me no chão uma coisa redonda e amarela. Abaixei-me, era uma moeda de ouro, uma meia dobra. É minha. Repetia-o a rir-me, e metia-a no bolso. Nessa noite não pensei mais na moeda, mas no dia seguinte, recordando o caso, senti uns repelões da consciência, e uma voz que me perguntava por que diabo seria a mim uma moeda que eu não herdara nem ganhará, mas somente achará na rua. Evidentemente não era minha, era de outro, daquele que a perderá, rico ou pobre, e talvez fosse pobre, algum operário que não teria com que dar de comer à mulher e aos filhos, mas se fosse rico, o meu dever ficava o mesmo. Cumpri a restituir a moeda, e o melhor meio, o único meio, era fazê-lo por intermédio de um anúncio ou da polícia. Enviei uma carta ao chefe de polícia, remetendo-lhe o achado, e rogando-lhe que, pelos meios a seu alcance, fizesse devolvê-lo às mãos do verdadeiro dono. Mandei a carta e almocei tranquilo, posso até dizer que jubiloso. Minha consciência valsara tanto na véspera, que chegou a ficar sufocada, sem respiração, mas a restituição da meia dobra foi uma janela que se abriu para o outro lado da moral, entrou uma onda de ar puro, e a pobre dama respirou a larga. Ventilai as consciências. Não vos digo mais nada. Todavia, despido de quaisquer outras circunstâncias, o meu ato era bonito, porque exprimi um justo escrúpulo, um sentimento de alma delicada. Era o que me dizia a minha dama interior, com modo austero e meigo há um tempo, é o que ela me dizia, reclinada ao peitorio da janela aberta. Fizeste bem, Cubas, andaste perfeitamente. Este ar não é só puro, é balsâmico, é uma transpiração dos eternos jardins. Queres ver o que fizeste, Cubas? E a boa dama sacou um espelho e abriu-me o diante dos olhos. Vi, claramente vista, a meia dobra da véspera, redonda, brilhante, multiplicando-se por si mesma, ser dez, depois trinta, depois quinhentas, exprimindo assim o benefício que me daria na vida e na morte o simples ato da restituição. E eu espreava todo o meu ser na contemplação daquele ato, revia-me nele, achava-me bom, talvez grande. Uma simples moeda, hein? Vejam o que é ter valsado um poucochinho mais. Assim eu, Brás Cubas, descobri uma lei sublime, a lei da equivalência das janelas, estabeleci que o modo de compensar uma janela fechada é abrir outra, a fim de que a moral possa arejar continuamente a consciência. Talvez não entendas o que aí fica, talvez queiras uma coisa mais concreta, um embrulho, por exemplo, um embrulho misterioso. Pois toma lá o embrulho misterioso. Capítulo 52, O Embrulho Misterioso. Foi o caso que, alguns dias depois, indo eu a Botafogo, tropecei no embrulho, que estava na praia. Não digo bem, houve menos tropeção que pontapé. Vendo um embrulho, tão grande, mas limpo e corretamente feito, atado com um barbante rijo, uma coisa que parecia alguma coisa, lembrou-me bater-lhe com o pé, assim por experiência, e bati, e o embrulho resistiu. Relancei os olhos em volta de mim, a praia estava deserta, ao longe os meninos brincavam, um pescador curava as redes ainda mais longe, ninguém que pudesse ver a minha ação, inclinei-me, apanhei o embrulho e segui. Segui, mas não sem receio. Podia ser uma pulha de rapazes. Tive ideia de devolver o achado à praia, mas apalpei-o e rejeitei a ideia. Um pouco adiante, desandei o caminho e guiei para casa. Vejamos, disse-o ao entrar no gabinete. E hesitei um instante, creio que por vergonha, assaltou-me outra vez o receio da pulha. É certo que não havia ali nenhuma testemunha externa, mas eu tinha dentro de mim mesmo um garoto, que havia de assobiar, guinchar, grunhir, patear, apupar, cacarejar, fazer o diabo, se me visse abrir o embrulho e achar dentro uma dúzia de lenços velhos ou duas dúzias de goiabas podres. Era tarde, a curiosidade estava aguçada, como deve estar a do leitor, desfiz o embrulho, e vi, e achei, contei, recontei nada menos de cinco contos de réis. Nada menos. Talvez uns dez mil réis mais. Cinco contos em boas notas e moedas, tudo assiadinho e arranjadinho, um achado raro. Embrulhei-as de novo. Ao jantar pareceu-me que um dos moleques falará a outro com os olhos. Terminiam espreitado? Interroguei-os discretamente e concluí que não. Sobre o jantar fui outra vez ao gabinete, examinei o dinheiro e rime dos meus cuidados maternais a respeito de cinco contos, eu, que era bastado. Para não pensar mais naquilo fui de noite à casa do Lobo Neves, que instara muito comigo não deixasse de frequentar as recepções da mulher. Lá encontrei o chefe de polícia, fui-lhe apresentado, ele lembrou-se logo da carta e da meia-dobra que eu lhe remeter alguns dias antes. Aventou o caso, Virgília pareceu saborear o meu procedimento, e cada um dos presentes acertou de contar uma anedota análoga, que eu ouvi com impaciência de mulher histérica. De noite, no dia seguinte, em toda aquela semana pensei o menos que pude nos cinco contos, e até confesso que os deixei muito quietinhos na gaveta da secretária. Gostava de falar de todas as coisas, menos de dinheiro, e principalmente de dinheiro achado, todavia não era crime achar dinheiro, era uma felicidade, um bom acaso, era talvez um lance da providência. Não podia ser outra coisa. Não se perdem cinco contos, como se perde um lenço de tabaco. Cinco contos levam-se com 30 mil sentidos, apalpam-se a miúdo, não se listiram os olhos de cima, nem as mãos, nem o pensamento, e para se perderem assim tolamente, numa praia, é necessário que crime é que não podia ser o achado, nem crime, nem desonra, nem nada que embaciasse o caráter de um homem. Era um achado, um acerto feliz, como a sorte grande, como as apostas de cavalo, como os ganhos de um jogo honesto e até direi que a minha felicidade era merecida, porque eu não me sentia mal, nem indigno dos benefícios da providência. Estes cinco contos, dizia eu comigo, três semanas depois, hei de empregá-los em alguma ação boa, talvez um dote a alguma menina pobre, ou outra coisa assim, hei de ver. Nesse mesmo dia levei-os ao Banco do Brasil. Lá me receberam com muitas e delicadas alusões ao caso da meia-dobra, cuja notícia andava já espalhada entre as pessoas do meu conhecimento, respondi enfadado que a coisa não valia a pena de tamanho estrondo, louvaram-me então à modéstia, e porque eu me encolerizasse, replicaram-me que era simplesmente grande. Capítulo 53 Virgília é que já se não lembrava da meia-dobra, toda ela estava concentrada em mim, nos meus olhos, na minha vida, no meu pensamento, era o que dizia, e era a verdade. Há umas plantas que nascem e crescem depressa, outras são tardias e peças. O nosso amor era daquelas, brotou com tal ímpeto e tanta seiva, que, dentro em pouco, era a mais vasta, folhuda e exuberante criatura dos bosques. Não lhes poderei dizer, ao certo, os dias que durou esse crescimento. Lembra-me, sim, que, em certa noite, abotou-se a flor, ou o beijo, se assim lhe quiserem chamar, um beijo que ela me deu, trêmula, coitadinha, trêmula de medo, porque era ao portão da chácara. Uniu-nos esse beijo único, breve como a ocasião, ardente como o amor, prólogo de uma vida de delícias, de terrores, de remorsos, de prazeres que rematavam em dor, de aflições que desabrochavam em alegria, uma hipocrisia paciente e sistemática. Único freio de uma paixão sem freio, vida de agitações, de cóleras, de desesperos e de ciúmes, que uma hora pagava farta e de sobra, mas outra hora vinha e engolia aquela, como tudo mais, para deixar à tona as agitações e o resto, e o resto do resto, que é o fastio e a saciedade, tal foi o livro daquele prólogo. Capítulo 54, A Pêndula. Saí dali a saborear o beijo. Não pude dormir, estirei-me na cama, é certo, mas foi o mesmo que nada. Ouvia as horas todas da noite. Usualmente, quando eu perdi o sono, o bater da pêndula fazia-me muito mal, esse tic-tac soturno, vagaroso e seco parecia dizer a cada golpe que eu ia ter um instante menos de vida. Imaginava então um velho diabo, sentado entre dois sacos, o da vida e o da morte, a tirar as moedas da vida para dá-las à morte, e a contá-las assim, outra de menos. Outra de menos. Outra de menos. Outra de menos. O mais singular é que, se o relógio parava, eu dava-lhe corda, para que ele não deixasse de bater nunca, e eu pudesse contar todos os meus instantes perdidos. Invenções há, que se transformam ou acabam, as mesmas instituições morrem, o relógio é definitivo e perpétuo. O derradeiro homem, ao despedir-se do sol frio e gasto, há de ter um relógio na algebeira, para saber a hora exata em que morre. Naquela noite não padecia essa triste sensação de enfado, mas outra, e deleitosa. As fantasias tumultuavam-me cá dentro, vinham umas sobre outras, a semelhança de devotas que se abauroam para ver o anjo cantor das procissões. Não ouvia os instantes perdidos, mas os minutos ganhados. De certo tempo em diante não ouvi coisa nenhuma, porque o meu pensamento, ardiloso e traquinas, saltou pela janela fora e bateu as asas na direção da casa de Virgília. Aí achou no peitorio de uma janela o pensamento de Virgília, saudarância e ficaram de palestra. Nós arrolarmos na cama, talvez com frio, necessitados de repouso, e os dois vadios ali postos, a repetirem o velho diálogo de Adão e Eva. Capítulo 55 O Velho Diálogo de Adão e Eva Brás Cubas Virgília 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 Capítulo 56 O Momento Oportuno Mas, com a breca, quem me explicará a razão desta diferença? Um dia vimos-nos, tratamos o casamento, desfizemos-lo e separamos-nos, a frio, sem dor, porque não houvera paixão nenhuma, mordeu-me apenas algum despeito e nada mais. Correm anos, torno a vê-la, damos três ou quatro giros de valsa, e eis-nos amar um ao outro com delírio. A beleza de Virgília chegará, é certo, há um alto grau de apuro, mas nós éramos substancialmente os mesmos, e eu, a minha parte, não me tornará mais bonito nem mais elegante. Quem me explicará a razão dessa diferença? A razão não podia ser outra senão um momento oportuno. Não era oportuno o primeiro momento, porque, se nenhum de nós estava verde para o amor, ambos estávamos para o nosso amor, distinção fundamental. Não há amor possível sem a oportunidade dos sujeitos. Esta explicação achei a eu mesmo, dois anos depois do beijo, um dia em que Virgília se me queixava de um pinta-alegrete que lá ia e tenazmente a galanteava. Que importuno! Dizia ela fazendo uma careta de raiva. Estremeci, fitei-a, vi que a indignação era sincera, então ocorreu-me que talvez eu tivesse provocado alguma vez aquela mesma careta, e compreendi logo toda a grandeza da minha evolução. Tinha vindo de importuno a oportuno. Capítulo 57 Destino Sim, Senhor, amávamos. Agora, que todas as leis sociais não lhe impediam, agora é que nos amávamos deveras. Achávamos-nos jungidos um ao outro, como as duas almas que o poeta encontrou no purgatório, de Paris, como Ibuoi, Tevano a Diogo, e digo mal, comparando-nos a bois, porque nós éramos outra espécie de animal menos tardo, mais velhaco e lascivo. Eis-nos a caminhar sem saber até onde, nem por que estradas escusas, problema que me assustou, durante algumas semanas, mas cuja solução entreguei ao destino. Pobre destino! Onde andarás agora, grande procurador dos negócios humanos? Talvez estejas a criar pele nova, outra cara, outras maneiras, outro nome, e não é impossível que. Já me não lembra onde estava. Ah! Nas estradas escusas. Disse eu comigo que já agora seria o que Deus quisesse. Era nossa sorte amar-nos, se assim não fora, como explicaríamos a valsa e o resto? Virgília pensava a mesma coisa. Um dia, depois de me confessar que tinha momentos de remorsos, como eu lhe dissesse que, se tinha remorsos, é porque me não tinha amor, Virgília singiu-me com os seus magníficos braços, murmurando, amo-te, é a vontade do céu. E esta palavra não vinha à toa, Virgília era um pouco religiosa. Não ouvia missa aos domingos, é verdade, e creio até que só ia às igrejas em dia de festa, e quando havia lugar vago em alguma tribuna. mas rezava todas as noites, com fervor, ou, pelo menos, com sono. Tinha medo às trovoadas, nessas ocasiões, tapava os ouvidos, e esmaniava todas as orações do catecismo. Na alcova dela havia um oratóriozinho de jacarandá, obra de talha, de três palmos de altura, com três imagens dentro, mas não falava dele às amigas, ao contrário, taxava de beatas as que eram só religiosas. Algum tempo desconfiei que havia nela certo vexame de crer, e que a sua religião era uma espécie de camisa de flanela, preservativa e clandestina, mas evidentemente era engano meu. Capítulo 58 Confidência Lobo Neves, a princípio, metia-me grandes sustos. Pura ilusão. Como adorasse a mulher, não se vexava de modizer muitas vezes, achava que Virgília era a perfeição mesma, um conjunto de qualidades sólidas e finas, amorável, elegante, austera, um modelo. E a confiança não parava aí. De fresta que era, chegou à porta escancarada. Um dia confessou-me que trazia uma triste carcoma na existência, faltava-lhe a glória pública. Anime-o, disse-lhe muitas coisas bonitas, que ele ouviu com aquela unção religiosa de um desejo que não quer acabar de morrer, então compreendi que a ambição dele andava cansada de bater as asas, sem poder abrir o voo. Dias depois, disse-me todos os seus tédios e desfalecimentos, as amarguras engolidas, as raivas sopitadas, contou-me que a vida política era um tecido de invejas, despeitos, intrigas, perfídeas, interesses, vaidades. Evidentemente, havia aí uma crise de melancolia, tratei de combatê-la. Sei o que lhe digo, replicou-me com tristeza. Não pode imaginar o que tenho passado. Entrei na política por gosto, por família, por ambição e um pouco por vaidade. Já vei que reuni em mim só todos os motivos que levam o homem à vida pública, faltou-me só o interesse de outra natureza. Vira o teatro pelo lado da plateia e, palavra, que era bonito. Soberbo cenário, vida, movimento e graça na representação. Escriturei-me, deram-me um papel que... Mas para que o estou a fatigar com isto? Deixe-me ficar com as minhas amofinações. Creia que tenho passado horas e dias. Não há constância de sentimentos, não há gratidão, não há nada, nada. Nada. Calou-se, profundamente abatido, com os olhos no ar, parecendo não ouvir coisa nenhuma, a não ser o eco de seus próprios pensamentos. Após alguns instantes, ergueu-se e estendeu-me a mão. O senhor há de rir-se de mim, disse ele, mas desculpe aquele desabafo, tinha um negócio, que me mordiu o espírito. E ria, de um jeito sombrio e triste, depois pediu-me que não referisse a ninguém o que se passará entre nós, ponderei-lhe que a rigor não se passará nada. Entraram dois deputados e um chefe político da paróquia. Lobo Neves recebeu-os com alegria, a princípio um tanto postiça, mas logo depois natural. No fim de meia hora, ninguém diria que ele não era o mais afortunado dos homens, conversava, chasqueava, e ria, e riam todos. Capítulo 59, Um Encontro. Deve ser um vinho enérgico à política, dizia eu comigo, ao sair da casa de Lobo Neves, e fui andando, fui andando, até que na rua dos Barbonos vi uma seje, e dentro um dos ministros, meu antigo companheiro de colégio. Cortejamos-nos afetuosamente, a seje seguiu, e eu fui andando, andando, andando. Por que não serei o ministro? Esta ideia, rútila e grande, trajada ao bizarro, como diria o padre Bernardes, esta ideia começou uma vertigem de cabriolas e eu deixei-me estar com os olhos nela, a achar-lhe graça. Não pensei mais na tristeza de Lobo Neves, senti a atração do abismo. Recordei aquele companheiro de colégio, as correrias dos morros, as alegrias e travessuras, e comparei o menino com o homem, e perguntei a mim mesmo por que não seria eu como ele. Entrava então no passeio público, e tudo me parecia dizer a mesma coisa. Por que não serás ministro, Cubas? Cubas, por que não serás ministro de Estado? Ao ouvi-lo, uma deliciosa sensação me refrescava todo o organismo. Entrei, fui sentar-me num banco, a remoer aquela ideia. E Virgília, que havia de gostar. Alguns minutos depois vejo encaminhar-se para mim uma cara, que não me pareceu desconhecida. Conhecia-a, fosse de onde fosse. Imaginem um homem de 38 a 40 anos, alto, magro e pálido. As roupas, salvo o feitio, pareciam ter escapado ao cativeiro de Babilônia, o chapéu era contemporâneo do de Gésler. Imaginem agora uma sobrecasaca, mais larga do que pediam as carnes, ou, literalmente, os ossos da pessoa, a cor preta ia cedendo passo a um amarelo sem brilho. O pelo desaparecia aos poucos, dos oito primitivos botões restavam três. As calças, de brim pardo, tinham duas fortes joelheiras, enquanto as bainhas eram roídas pelo tacão de um botim sem misericórdia nem graxa. Ao pescoço flutuavam as pontas de uma gravata de duas cores, ambas desmaiadas, apertando um colarinho de oito dias. Creio que trazia também colete, um colete de seda escura, roto a espaços, e desabotoado. Aposto que me não conhece, senhor doutor Cubas. Disse ele. Não me lembra. Sou o Borba, o Kinkas Borba. Recuei espantado. Quem me der agora o verbo solene de um bossuel de Vieira para contar tamanha desolação? Era o Kinkas Borba, o gracioso menino de outro tempo, o meu companheiro de colégio, tão inteligente e abastado. Kinkas Borba. Não, impossível, não pode ser. Não podia acabar de crer que essa figura esqualida, essa barba pintada de branco, esse maltrapilho violentado, que toda essa ruína fosse o Kinkas Borba. Mas era. Os olhos tinham o resto da expressão de outro tempo, e o sorriso não perderá certo o Arescarninho, que lhe era peculiar. Entretanto, ele suportava com firmeza o meu espanto. No fim de algum tempo arredei os olhos, se a figura repelia, a comparação acabrunhava. Não é preciso contar-lhe nada, disse ele enfim, o senhor adivinha tudo. Uma vida de misérias, de atribulações e de lutas. Lembra-se das nossas festas, em que eu figurava de rei. Que trambolhão! Acaba o mendigo! E alçando a mão direita e os ombros, com um ar de indiferença, parecia resignado aos golpes da fortuna, e não sei até se contente. Talvez contente. Com certeza, impassível. Não havia nele a resignação cristã, nem a conformidade filosófica. Parece que a miséria lhe calejara a alma, a ponto de lhe tirar a sensação de lama. Arrastava os andragios, como outrora púrpura, com certa graça indolente. Procure-me, disse eu, poderei arranjar-lhe alguma coisa. Um sorriso magnífico lhe abriu os lábios. Não é o primeiro que me promete alguma coisa, replicou, e não sei se será o último que não me fará nada. E para quê? Eu nada peço, a não ser dinheiro, dinheiro sim, porque é necessário comer, e as casas de pasto não fiam. Nem as quitandeiras. Uma coisa de nada, uns dois vinténs de Angu, nem isso fiam as malditas quitandeiras. Um inferno, meu, ia dizer meu amigo. Um inferno. O diabo. Todos os diabos. Olhe, ainda hoje não almocei. Não? Não, saí muito cedo de casa. Sabe onde moro? No terceiro degrau das escadas de São Francisco, à esquerda de quem sobe, não precisa bater na porta. Casa fresca, extremamente fresca. Pois saí cedo, e ainda não comi. Tirei a carteira, escolhi uma nota de cinco mil réis, a menos limpa, e dei-lhe. Ele recebeu o mar com os olhos cintilantes de cobiça. Levantou a nota ao ar, e agitou-a entusiasmado. E ó que signo vincis. Bradou. E depois beijou-a, com muitos ademanes de ternura, e tão ruidosa expansão, que me produziu um sentimento misto de nojo e lástima. Ele, que era arguto, entendeu-me, ficou sério, grotescamente sério, e pediu-me desculpa da alegria, dizendo que era alegria de pobre que não via, desde muitos anos, uma nota de cinco mil réis. Pois está em suas mãos ver outras muitas, disse eu. Sim. Acudiu ele, dando um bote para mim. Trabalhando, concluí eu. Fez um gesto de desdém, calou-se alguns instantes, depois disse-me positivamente que não queria trabalhar. Eu estava enjoado dessa abjeção tão cômica e tão triste, e preparei-me para sair. Não vá sem eu lhe ensinar a minha filosofia da miséria, disse ele, escarranchando-se diante de mim. Capítulo 60 O Abraço Cuidei que o pobre diabo estivesse doido, e ia afastar-me, quando ele me pegou no pulso, e olhou alguns instantes para o brilhante que eu trazia no dedo. Senti-lhe na mão uns estremeções de cobiça, uns pruridos de posse. Magnífico, disse ele. Depois começou a andar a roda de mim e a examinar-me muito. O senhor trata-se, disse ele. Joias, roupa fina, elegante e... Compare esses sapatos aos meus, que diferença! Puder a não! Digole que se trata. E moças? Como vão elas? Está casado? Não! Nem eu! Moro na rua! Não quero saber onde mora, atalhou Quincas Borba. Se alguma vez nos virmos, dê-me outra nota de cinco mil réis, mas permita-me que não a vá buscar a sua casa. É uma espécie de orgulho. Agora, adeus, veja o que está impaciente. Adeus! E obrigado! Deixa-me agradecer-lhe de mais perto? E dizendo isto abraçou-me com tal ímpeto, que não pude evitá-lo. Separamos-nos finalmente, eu a passo largo, com a camisa amarrotada do abraço, enfadado e triste. Já não dominava em mim a parte simpática da sensação, mas a outra. Quisera ver-lhe a miséria digna. Contudo, não pude deixar de comparar outra vez o homem de agora com o de outrora, entristecer-me e encarar o abismo que separa as esperanças de um tempo da realidade de outro tempo. Ora, adeus! Vamos jantar, disse comigo. Meto a mão no colete e não acho o relógio. Última desilusão! O borba furtara-mo no abraço. Capítulo 61 Um projeto Jantei triste Não era a falta do relógio que me pungia, era a imagem do autor do furto e as reminiscências de criança e outra vez a comparação e a conclusão. Desde a sopa, começou a abrir em mim a flor amarela e mórbida do capítulo 25 e então jantei depressa para correr à casa de Virgília. Virgília era o presente, eu queria refugiar-me nele para escapar as opressões do passado, porque o encontro do Kinkas Borba tornará-me aos olhos o passado, não qual for a deveras, mas um passado roto, abjeto, mendigo e gatuno. Saí de casa, mas era cedo e iria achá-los à mesa. Outra vez pensei no Kinkas Borba e tive então um desejo de tornar ao passeio público a ver se o achava, a ideia de o regenerar surgiu-me como uma forte necessidade. Fui, mas já não o achei. Indaguei do guarda, disse-me que efetivamente esse sujeito ia por ali às vezes. Há que horas? Não tem hora certa. Não era impossível encontrá-lo noutra ocasião, prometi a mim mesmo lá voltar. A necessidade de o regenerar, de o trazer ao trabalho e ao respeito de sua pessoa enchia meu coração, eu começava a sentir um bem-estar, uma elevação, uma admiração de mim próprio. Nisto caí à noite, fui ter com Virgília. Capítulo 62 O Travesseiro Fui ter com Virgília, depressa esqueci o Quincas Borba. Virgília era o travesseiro do meu espírito, um travesseiro mole, tépido, aromático, enfronhado em cambraia e bruxelas. Era ali que ele costumava repousar de todas as sensações mais, simplesmente enfadonhas, ou até dolorosas. E, bem pesadas as coisas, não era outra razão da existência de Virgília, não podia ser. Cinco minutos bastaram para ouvidar inteiramente o Quincas Borba, cinco minutos de uma contemplação mútua, com as mãos presas umas nas outras, cinco minutos e um beijo. E lá se foi a lembrança do Quincas Borba. Escrófula da vida, andrajo do passado, que me importa que existas, que molestes os olhos dos outros, se eu tenho dois palmos de um travesseiro divino, para fechar os olhos e dormir? Capítulo 63, Fujamos. Ai! Nem sempre dormir. Três semanas depois, indo à casa de Virgília, eram quatro horas da tarde, achei-a triste e a batida. Não me quis dizer o que era, mas, como eu instasse muito, creio que o Damião desconfia alguma coisa. Noto agora umas esquisitices nele. Não sei. Trata-me bem, não há dúvida, mas o olhar parece que não é o mesmo. Durmo mal, ainda esta noite acordei, aterrada, estava sonhando que ele me ia matar. Talvez seja ilusão, mas eu penso que ele desconfia. Tranquilizei-a como pude, disse que podiam ser cuidados políticos. Virgília concordou que seriam, mas ficou ainda muito excitada e nervosa. Estávamos na sala de visitas, que dava justamente para a chácara, onde trocáramos o beijo inicial. Uma janela aberta deixava entrar o vento, que sacudia frouxamente as cortinas, e eu fiquei a olhar para as cortinas, sem as ver. Empunhar o binóculo da imaginação, lobrigava, ao longe, uma casa nossa, uma vida nossa, um mundo nosso, em que não havia lobo-neves, nem casamento, nem moral, nem nenhum outro lhe ame, que nos tolhesse a expansão da vontade. Esta ideia embriagou-me. Eliminados assim o mundo, a moral e o marido, bastava penetrar naquela habitação dos anjos. Virgília, disse eu, proponho-te uma coisa. Que é? Amas-me? Oh! Suspirou ela, singindo-me os braços ao pescoço. Virgília amava-me com fúria, aquela resposta era verdade patente. Com os braços ao meu pescoço, calada, respirando muito, deixou-se ficar a olhar para mim, com os seus grandes e belos olhos, que davam uma sensação singular de luz úmida, eu deixei-me estar a vê-los, a namorar-lhe a boca, fresca como a madrugada, e insaciável como a morte. A beleza de Virgília tinha agora um tom grandioso, que não possuíra antes de casar. Era dessas figuras talhadas em pentélico, de um lavor nobre, rasgado e puro, tranquilamente bela, como as estátuas, mas não apática nem fria. Ao contrário, tinha o aspecto das naturezas cálidas, e podia-se dizer que, na realidade, resumia todo o amor. Resumia-o sobretudo naquela ocasião, em que exprimia mudamente tudo o quanto pode dizer a pupila humana. Mas o tempo urgia, deslacei-lhe as mãos, peguei-lhe nos pulsos, e, fito nela, perguntei se tinha coragem. De quê? De fugir. Iremos para onde nos for mais cômodo, uma casa grande ou pequena, à tua vontade, na roça ou na cidade, ou na Europa, onde te parecer, onde ninguém nos aborreça, e não haja perigos para ti, onde vivamos um para o outro. Sim? Fujamos. Tarde ou cedo, ele pode descobrir alguma coisa, e estarás perdida, ouvis. Perdida. Morta, e ele também, porque eu o matarei, juro-te. Interrompi-me, Virgília empalidecera muito, deixou cair os braços e sentou-se no canapé. Esteve assim alguns instantes, sem me dizer palavra, não sei se vacilante na escolha, se aterrada com a ideia da descoberta e da morte. Fui-me a ela, insisti na proposta, disse-lhe todas as vantagens de uma vida a sós, sem zelos, nem terrores, nem aflições. Virgília ouvia-me calada, depois disse, não escaparíamos talvez, ele iria ter comigo e matava-me do mesmo modo. Mostrei-lhe que não. O mundo era a sais vasto, e eu tinha os meios de viver onde quer que houvesse ar puro e muito sol, ele não chegaria até lá, só as grandes paixões são capazes de grandes ações, e ele não a amava tanto que pudesse ir buscá-la, se ela estivesse longe. Virgília fez um gesto de espanto e quase indignação, murmurou que o marido gostava muito dela. Pode ser, respondi eu, pode ser que sim. Fui até a janela, e comecei a rufar com os dedos no peitoril. Virgília chamou-me, deixei-me estar, a remoer os meus dedos, a desejar estrangular o marido, se o tivesse ali à mão. Justamente, nesse instante, apareceu na chácara o Lobo Neves. Não tremas assim, leitora pálida, descansa, que não hei de rubricar esta lauda com um pingo de sangue. Logo que apareceu na chácara, fiz-lhe um gesto amigo, acompanhado de uma palavra graciosa, Virgília retirou-se apressadamente da sala, onde ele entrou daí há três minutos. Está cá há muito tempo? Disse-me ele. Não. Entrará sério, pesado, derramando os olhos de um modo distraído, costume seu, que trocou logo por uma verdadeira expansão de jovialidade, quando viu chegar o filho, o nhonho, o futuro bacharel do capítulo sexto, tomou-o nos braços, levantou-o ao ar, beijou-o muitas vezes. Eu, que tinha ódio ao menino, afastei-me de ambos. Virgília tornou a sala. Ah! Respirou Lobo Neves, sentando-se preguiçosamente no sofá. Cansado? Perguntei eu. Muito, aturei duas maçadas de primeira ordem, uma na câmara e outra na rua. E ainda temos terceira, acrescentou, olhando para a mulher. Que é? Perguntou Virgília. Um. Adivinha? Virgília sentara-se ao lado dele, pegou-lhe numa das mãos, com polia gravata, e tornou-a perguntar o que era. Nada menos que um camarote. Para Candianin? Para Candianin. Virgília bateu palmas, levantou-se, deu um beijo no filho, com um ar de alegria pueril, que destoava muito da figura. Depois perguntou se o camarote era de boca ou do centro. Consultou o marido, em voz baixa, acerca da toilete que faria, da ópera que se cantava, e de não sei que outras coisas. Você janta conosco, doutor, disse-me Lobo Neves. Veio para isso mesmo, confirmou a mulher, diz que você possui o melhor vinho do Rio de Janeiro. Nem por isso bebe muito. Ao jantar, desmentiu, bebi mais do que costumava, ainda assim, menos do que era preciso para perder a razão. Já estava excitado, fiquei um pouco mais. Era a primeira grande cólera que eu sentia contra Virgília. Não olhei uma só vez para ela durante o jantar, falei de política, da imprensa, do ministério, creio que falaria de teologia, se a soubesse, ou se me lembrasse. Lobo Neves acompanhava-me com muita placidez e dignidade, e até com certa benevolência superior, e tudo aquilo me irritava também, e me tornava mais amargo e longo o jantar. Despedi-me apenas nos levantamos da mesa. Até logo, não? Perguntou Lobo Neves. Pode ser. Isso aí. Capítulo 64 A Transação Vaguei pelas ruas e recolhi-me às nove horas. Não podendo dormir, atirei-me a ler e escrever. Às onze horas, estava arrependido de não ter ido ao teatro. Consultei o relógio, quis vestir-me e sair. Julguei, porém, que chegaria tarde, demais, era dar prova de fraqueza. Evidentemente, Virgília começava a aborrecer-se de mim, pensava eu. E esta ideia fez-me sucessivamente desesperado e frio, disposto a esquecê-la e a matá-la. Vi-a-a dali mesmo, reclinada no camarote, com os seus magníficos braços nus, os braços que eram meus, só meus, fascinando os olhos de todos, com o vestido soberbo que havia de ter, o colo de leite, os cabelos postos em bandos, a maneira do tempo, e os brilhantes, menos luzidios que os olhos dela. Vi-a-a assim, e doía-me que a vissem outros. Depois, começava a despila, a pôr de lado as joias e sedas, a despenteá-la com as minhas mãos sofregas e lascivas, a torná-la, não sei se mais bela, se mais natural, a torná-la minha, somente minha, unicamente minha. No dia seguinte, não me pude ter, fui cedo à casa de Virgília, achei-a com os olhos vermelhos de chorar. Que houve? Perguntei. Você não me ama, foi a sua resposta, nunca me teve a menor soma de amor. Tratou-me ontem como se me tivesse ódio. Se eu ao menos soubesse o que é que fiz. Mas não sei. Não me dirá o que foi? Que foi o quê? Creio que não houve nada. Nada? Tratou-me como não se trata um cachorro. A esta palavra, peguei-lhe nas mãos, beijei-as, e duas lágrimas rebentaram-lhe dos olhos. Acabou, acabou, disse eu. Não tive ânimo de arguir, e, aliás, argui-la de que? Não era culpa dela se o marido a amava. Disse-lhe que não me fizera coisa nenhuma, que eu tinha necessariamente ciúmes do outro, que nem sempre o podia suportar de cara alegre, acrescentei que talvez houvesse nele muita dissimulação, e que o melhor meio de fechar a porta aos sustos e as dissensões era aceitar a minha ideia da véspera. Pensei nisso, acudiu Virgília, uma casinha só nossa, solitária, metida num jardim, em alguma rua escondida, não é? Acho a ideia boa, mas para que fugir? Disse isto com um tom ingênuo e preguiçoso de quem não cuida em mal, e o sorriso que lhe derreava os cantos da boca trazia a mesma expressão de candidez. Então, afastando-me, respondi, você é que nunca me teve amor. Eu? Sim, é uma egoísta. Prefere ver-me padecer todos os dias, é uma egoísta sem nome. Virgília desatou a chorar, e para não atrair gente, metia o lenço na boca, recalcava os soluços, explosão que me desconcertou. Se alguém a ouvisse, perdia-se tudo. Inclinei-me para ela, travei-lhe dos pulsos, sussurrei-lhe os nomes mais doces da nossa intimidade, mostrei-lhe o perigo, o terror apazigou-a. Não posso, disse ela daí alguns instantes, não deixe o meu filho, se o levar, estou certa de que ele me irá buscar ao fim do mundo. Não posso, mate-me você, se o quiser, ou deixe-me morrer. Ah! Meu Deus! Meu Deus! Sossegue, olhe que podem ouvi-la. Que ouçam! Não me importa. Estava ainda excitada, pedi-lhe que esquecesse tudo, que me perdoasse, que eu era um doido, mas que a minha insana provinha dela e com ela acabaria. Virgíria enxugou os olhos e estendeu-me a mão. Sorrimos ambos, minutos depois, tornávamos ao assunto da casinha solitária, em alguma rua escusa. Capítulo 65 Olheiros e escutas Interrompeu-nos o rumor de um carro na chácara. Veio um escravo dizer que era baronesa X. Virgília consultou-me com os olhos. Se a senhora está assim com dor de cabeça, disse eu, parece que o melhor é não receber. Já se apiou? Perguntou Virgília ao escravo. Já se apiou, diz que precisa muito de falar com o sinhá. Que entre! A baronesa entrou daí a pouco. Não sei se contava comigo na sala, mas era impossível mostrar maior alvoroço. Bons olhos o vejam! Exclamou. Onde se mete o senhor que não aparece em parte nenhuma? Pois olhe, ontem admirou-me não o ver no teatro. A Candiani esteve deliciosa. Que mulher! Gosta da Candiani? É natural. Os senhores são todos os mesmos. O barão dizia ontem, no camarote, que uma só italiana vale por cinco brasileiras. Que desaforo! E desaforo de velho, que é pior. Mas por que é que o senhor não foi ontem ao teatro? Uma enxaqueca. Qual? Algum namoro, não acha, Virgília? Pois, meu amigo, apresse-se, por que o senhor deve estar com quarenta anos, ou perto disso. Não tem quarenta anos? Não lhe posso dizer com certeza, respondi eu, mas se me dá licença, vou consultar a certidão de batismo. Vá! Vá! E estendendo-me a mão, até quando? Sábado ficamos em casa, o barão está com mais saudades suas. Chegando à rua, arrependi-me de ter saído. A baronesa era uma das pessoas que mais desconfiavam de nós. Cinquenta e cinco anos, que pareciam quarenta, macia, risonha, vestígios de beleza, porte elegante e maneiras finas. Não falava muito nem sempre, possuía a grande arte de escutar os outros, espiando-os, reclinava-se então na cadeira, desembanhava um olhar afiado e comprido, e deixava-se estar. Os outros, não sabendo o que era, falavam, olhavam, gesticulavam, ao tempo que ela olhava só, hora fixa, hora móvel, levando a astúcia ao ponto de olhar às vezes para dentro de si, porque deixava cair as pálpebras, mas, como as pestanas eram rótulas, o olhar continuava o seu ofício, remexendo a alma e a vida dos outros. A segunda pessoa era um parente de Virgília, o Viegas, um cangário de setenta invernos, chupado e amarelado, que padecia de um reumatismo teimoso, de uma asma não menos teimosa e de uma lesão de coração, era um hospital concentrado. Os olhos, porém, luziam de muita vida e saúde. Virgília, nas primeiras semanas, lhe tinha medo nenhum, dizia-me que, quando Viegas parecia espreitar, com o olhar fixo, estava simplesmente contando dinheiro. com efeito, era um grande avaro. Havia ainda o primo de Virgília, o Luís Dutra, que eu agora desarmava a força de lhe falar nos versos e prosas, e de o apresentar aos conhecidos. Quando estes, ligando o nome à pessoa, se mostravam contentes da apresentação, não há dúvida que Luís Dutra resultava de felicidade, mas eu curava-me da felicidade com a esperança de que ele nos não denunciasse nunca. Havia, enfim, umas duas ou três senhoras, vários gamenhos, e os fâmulos, que naturalmente se desforravam assim da condição servil, e tudo isso constituía uma verdadeira floresta de olheiros e escutas, por entre os quais tínhamos de resvalar com a tática e maciez das cobras. Capítulo 66 As Pernas Ora, enquanto eu pensava naquela gente, iam-me pernas levando, ruas abaixo, de modo que insensivelmente me achei a porta do Hotel Farouks. De costume jantava aí, mas, não tendo deliberadamente andado, nenhum merecimento da ação me cabe, e sim as pernas, que a fizeram. Abençoadas pernas! E há quem vos trate com desdém ou indiferença. Eu mesmo, até então, tinha-vos em má conta, angava-me quando vos fatigáveis, quando não podias ir além de certo ponto, e me deixáveis com o desejo a voaçar, a semelhança de galinha atada pelos pés. Aquele caso, porém, foi um raio de luz. Sim, pernas amigas, vós deixastes a minha cabeça o trabalho de pensar em Virgília, e dissestes uma a outra, ele precisa comer, são horas de jantar, vamos levá-lo ao Farouks, dividamos a consciência dele, uma parte fique lá com a dama, tomemos nós a outra, para que ele vá direito, não abauroie as gentes e as carroças, tire o chapéu aos conhecidos, e finalmente chegue são e salvo ao hotel. E cumpristes a risco o vosso propósito, amáveis pernas, o que me obriga a imortalizar-vos nesta página. Capítulo 67 A Casinha Jantei e fui a casa. Lá achei uma caixa de charutos, que me mandaram Lobo Neves, embrulhada em papel de seda, e ornada de fitinhas cor-de-rosa. Entendi, abri A, e tirei este bilhete, meu B. Desconfiam de nós, tudo está perdido, esqueça-me para sempre. Não nos veremos mais. Adeus, esqueças e da infeliz V. Ah, foi um golpe a esta carta, não obstante, apenas fechou a noite, corri à casa de Virgília. Era tempo, estava arrependida. Ao vão de uma janela, contou-me o que se passará com a baronesa. A baronesa disse-lhe francamente que se falará muito, no teatro, na noite anterior, a propósito da minha ausência do camarote do Lobo Neves, tinham comentado as minhas relações na casa, em suma, éramos objeto da suspeita pública. Concluiu dizendo que não sabia o que fazer. O melhor é fugirmos, insinuei. Nunca, respondeu ela abanando a cabeça. Vi que era impossível separar duas coisas que no espírito dela estavam inteiramente ligadas, o nosso amor e a consideração pública. Virgília era capaz de iguais e grandes sacrifícios para conservar ambas as vantagens, e a fuga só lhe deixava uma. Talvez sentia alguma coisa semelhante a despeito, mas as comoções daqueles dois dias eram já muitas, e o despeito morreu depressa. Vá lá, arranjemos a casinha. Com efeito, achei-a, dias depois, expressamente feita, em um recanto da gamboa. Um brinco. Nova, caiada de fresco, com quatro janelas na frente e duas de cada lado, todas com venezianas cor de tijolo, trepadeira nos cantos, jardim na frente, mistério e solidão. Um brinco. Convencionamos que iria morar ali uma mulher, conhecida de Virgília, em cuja casa fora costureira e agregada. Virgília exercia sobre ela a verdadeira fascinação. Não se lhe diria tudo, ela aceitaria facilmente o resto. Para mim era aquilo uma situação nova do nosso amor, uma aparência de posse exclusiva, de domínio absoluto, alguma coisa que me faria adormecer a consciência e resguardar o decoro. Já estava cansado das cortinas do outro, das cadeiras, do tapete, do canapé, de todas essas coisas, que me traziam aos olhos constantemente a nossa duplicidade. Agora podia evitar os jantares frequentes, o chá de todas as noites, enfim a presença do filho deles, meu cúmplice e meu inimigo. A casa resgatava-me tudo, o mundo vulgar terminaria a porta, dali para dentro era o infinito, um mundo eterno, superior, excepcional, nosso, somente nosso, sem leis, sem instituições, sem baronesas, sem olheiros, sem escutas, um só mundo, um só casal, uma só vida, uma só vontade, uma só afeição, a unidade moral de todas as coisas pela exclusão das que me eram contrárias. Capítulo 68 O Vergalho Tais eram as reflexões que eu vinha fazendo, por aquele valongo fora, logo depois de ver e ajustar a casa. Interrompeu-mas um ajuntamento, era um preto que vergalhava outro na praça. O outro não se atrevia a fugir, gemia somente estas únicas palavras, não, perdão, meu senhor, meu senhor, perdão. Mas o primeiro não fazia caso, e, a cada súplica, respondia com uma vergalhada nova. Toma, diabo. Dizia ele, toma mais perdão, bêbado. Meu senhor. Gemia o outro. Cala a boca, besta. Replicava o vergalho. Parei, olhei. Justos céus. Quem havia de ser o do vergalho? Nada menos que o meu moleque prudêncio, o que meu pai libertar alguns anos antes. Cheguei-me, ele deteve-se logo e pediu-me a bênção, perguntei-lhe se aquele preto era escravo dele. É, sim, nhonho. Fez-te alguma coisa? É um vadio e um bêbado muito grande. Ainda hoje deixei ele na quitanda, enquanto eu ia lá embaixo na cidade, e ele deixou a quitanda para ir na venda beber. Está bom, perdoa-lhe, disse eu. Pois não, nhonho. Nhonho manda, não pede. Entra para casa, bêbado. Saí do grupo, que me olhava espantado e cochichava as suas conjeturas. Segui caminho, a desfiar uma infinidade de reflexões, que sinto haver inteiramente perdido, aliás, seria matéria para um bom capítulo, e talvez alegre. Eu gosto dos capítulos alegres, é o meu fraco. Exteriormente, era torvo o episódio do Valombo, mas só exteriormente. Logo que meti mais dentro a faca do raciocínio, achei-lhe um miolo gaiato, fino, e até profundo. Era um modo que o prudêncio tinha de se desfazer das pancadas recebidas, transmitindo-as a outro. Eu, em criança, montava-o, punha-lhe um freio na boca, e desancava-o sem compaixão, ele gemia e sofria. Agora, porém, que era livre, dispunha de si mesmo, dos braços, das pernas, podia trabalhar, folgar, dormir, desagrilhoado da antiga condição, agora é que ele se desbancava, comprou um escravo, e ia-lhe pagando, com alto juro, as quantias que de mim receberá. Vejam as sutilezas do maroto. Capítulo 69, Um Drão de Sandice. Este caso faz-me lembrar um doido que conheci. Chamava-se Romualdo e dizia ser Tamerlão. Era sua grande e única mania, e tinha uma curiosa maneira de explicar. Eu sou o ilustre Tamerlão, dizia ele. Outrora fui Romualdo, mas adoeci, e tomei tanto tártaro, tanto tártaro, tanto tártaro, que fiquei tártaro, e até rei dos tártaros. O tártaro tem a virtude de fazer tártaros. Pobre Romualdo! A gente ria da resposta, mas é provável que o leitor não se ria, e com razão, eu não lhe acho graça nenhuma. Ouvida, tinha algum chiste, mas assim contada, no papel, e a propósito de um vergalho recebido e transferido, força é confessar que é muito melhor voltar à casinha da Gamboa, deixemos os Romualdos e Prudêncios. Capítulo 70, De Plácida. Voltemos à casinha. Não sério é capaz de lá entrar hoje, curioso leitor, envelheceu, enegreceu, apodreceu, e o proprietário deitou-a abaixo para substituí-la por outra, três vezes maior, mas juro-te que muito menor que a primeira. O mundo era estreito para Alexandre, um desvão de telhado é o infinito para as andorinhas. Vê agora a neutralidade deste globo, que nos leva, através dos espaços, como uma lancha de náufragos, que vai dar a costa, dorme hoje um casal de virtudes no mesmo espaço de chão que sofreu um casal de pecados. Amanhã pode lá dormir um eclesiástico, depois um assassino, depois um ferreiro, depois um poeta, e todos abençoarão esse canto de terra, que lhes deu algumas ilusões. Virgília fez daquilo um brinco, designou as alfaias mais idoneias, e dispô-las com a intuição estética da mulher elegante, eu levei para lá alguns livros, e tudo ficou sob a guarda de De Plácida, suposta, e, a certos respeitos, verdadeira dona da casa. Custou-lhe muito aceitar a casa, farejar a intenção e doía-lhe o ofício, mas afinal cedeu. Creio que chorava, a princípio, tinha nojo de si mesma. Ao menos, é certo que não levantou os olhos para mim durante os primeiros dois meses, falava-me com eles baixos, séria, carrancuda, às vezes triste. Eu queria angariá-la, e não me dava por ofendido, tratava-a com carinho e respeito, forcejava por obter-lhe a benevolência, depois a confiança. Quando obtive a confiança, imaginei uma história patética dos meus amores com Virgília, um caso anterior ao casamento, a resistência do pai, a dureza do marido, e não sei que outros toques de novela. De Plácida não rejeitou uma só página da novela, aceitou-as todas. Era uma necessidade da consciência. Ao cabo de seis meses, quem nos visse a todos três juntos diria que De Plácida era a minha sogra. Não fui ingrato, fiz-lhe um pecúlio de cinco contos, os cinco contos achados em Botafogo, como um pão para velhice. De Plácida agradeceu-me com lágrimas nos olhos, e nunca mais deixou de rezar por mim, todas as noites, diante de uma imagem da Virgem, que tinha no quarto. Foi assim que lhe acabou o nojo. Capítulo 71, O Sinão do Livro Começo a arrepender-me deste livro. Não que ele me canse, eu não tenho o que fazer, e, realmente, expedir alguns magros capítulos para esse mundo sempre é tarefa que distrai um pouco da eternidade. Mas o livro é enfadonho, cheira a sepulcro, traz certa contração cadavérica, vício grave, e, aliás, ínfimo, porque o maior defeito deste livro és tu, leitor. Tu tens pressa de envelhecer, e o livro anda devagar, tu amas a narração direta e nutrida, o estilo regular e fluente, e este livro e o meu estilo são como zébrios, guinam à direita e à esquerda, andam e param, resmungam, urram, gargalham, ameaçam o céu, escorregam e caem. E caem. Folhas misérrimas do meu cipreste, eis de cair, como quaisquer outras belas e vistosas, e, se eu tivesse olhos, dar-vos-ia uma lágrima de saudade. Esta é a grande vantagem da morte, que, se não deixa boca para rir, também não deixa olhos para chorar. Eis de cair. Capítulo 72, O Bibliômano. Talvez suprima o capítulo anterior, entre outros motivos, há aí, nas últimas linhas, uma frase muito parecida com o despropósito, e eu não quero dar pasto à crítica do futuro. Olhai, daqui a setenta anos, um sujeito magro, amarelo, grisalho, que não ama nenhuma outra coisa além dos livros, inclina-se sobre a página anterior, a ver se lhe descobre o despropósito, lê, relê, três lê, desengonça as palavras, saca uma sílaba, depois outra, mais outra e as restantes, examina-as por dentro e por fora, por todos os lados, contra a luz, espaneja-as, esfrega-as no joelho, lava-as, e nada, não acho despropósito. É um bibliômano. Não conhece o autor, este nome de Brás Cubas não vem nos seus dicionários biográficos. Achou o volume, por acaso, no pardieiro de um alfarrabista. Comprou-o por duzentos réis. Indagou, pesquisou, esgaravatou, e veio a descobrir que era um exemplar único. Único! Vós, que não só amais os livros, senão que padeceis a mania deles, vós sabeis muito bem o valor desta palavra, e adivinhais, portanto, as delícias de meu bibliômano. Ele rejeitaria a coroa das Índias, o papado, todos os museus da Itália e da Holanda, se os houvesse de trocar por esse único exemplar, e não porque seja o das minhas memórias, faria a mesma coisa com o manac de Laemerte, uma vez que fosse único. O pior é o despropósito. Lá continua o homem inclinado sobre a página, com uma lente no olho direito, todo entregue à nobre e áspera função de decifrar o despropósito. Já prometeu a si mesmo escrever uma breve memória, na qual relate o achado do livro e a descoberta da sublimidade, se houver por baixo daquela frase obscura. Ao cabo, não descobre nada e contenta-se com a posse. Feche o livro, mira-o, remira-o, chega-se à janela e mostra-o ao sol. Um exemplar único. Nesse momento passa-lhe por baixo da janela um César ou um Cromwell, a caminho do poder. Ele dá de ombros, fecha a janela, estira-se na rede e folheia o livro devagar, com amor, aos goles. Um exemplar único. Capítulo 73, O Munchéu. O despropósito fez-me perder outro capítulo. Que melhor não era dizer as coisas lisamente, sem todos estes solavancos. Já comparei o meu estilo ao andar dos ébrios. Se a ideia vos parece indecorosa, direi que ele é o que eram as minhas refeições com virgília, na casinha da gamboa, onde às vezes fazíamos a nossa patuscada, o nosso munchéu. Vinho, fruta, compotas. Comíamos, é verdade, mas era um comer virgulado de palavrinhas doces, de olhares ternos, de criancices, uma infinidade desses a partes do coração, aliás o verdadeiro, o ininterrupto discurso do amor. Às vezes vinha o arrufo temperar o nímio adocicado da situação. Ela deixava-me, refugia a vase num canto do canapé, ou ia para o interior ouvir as denguices de Dona Plácida. Cinco ou dez minutos depois, reatávamos a palestra, como eu reato a narração, para desatá-la outra vez. Note-se que, longe de termos horror ao método, era nosso costume convidá-lo, na pessoa de De Plácida, a sentar-se conosco à mesa, mas De Plácida não aceitava nunca. — Você parece que não gosta mais de mim, disse-lhe um dia Virgília. — Virgem Nossa Senhora! exclamou a boa dama alçando as mãos para o teto. — Não gosto de iaia. — Mas então de quem é que eu gostaria neste mundo? E, pegando-lhe nas mãos, olhou-a fixamente, 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 até molharem-se-lhe os olhos, de tão fixo que era. Virgília acariciou-a muito, eu deixei-lhe uma pratinha na algebeira do vestido. Capítulo 74 História de De Plácida Não te arrependas de ser generoso, a pratinha rendeu-me uma confidência de De Plácida, e conseguintemente este capítulo. Dias depois, como eu a achasse só em casa, travamos palestra, e ela contou-me em breves termos a sua história. Era filha natural de um sacristão da Sé e de uma mulher que fazia doces para fora. Perdeu o pai aos 10 anos. Já então ralava cocô e fazia não sei que outros trabalhos de doceira, compatíveis com a idade. Aos 15 ou 16 casou com um alfaiate, que morreu tízico algum tempo depois, deixando-lhe uma filha. Viúva e moça, ficaram a seu cargo a filha, com dois anos, e a mãe, cansada de trabalhar. Tinha de sustentar a três pessoas. Fazia doces, que era o seu ofício, mas cozia também, de dia e de noite, com afinco, para três ou quatro lojas, e ensinava algumas crianças do bairro, a dez tostões por mês. Com isto iam se passando os anos, não a beleza, porque não a tivera nunca. Apareceram-lhe alguns namoros, propostas, seduções, a que resistia. Se eu pudesse encontrar outro marido, disse-me ela, creia que me teria casado, mas ninguém queria casar comigo. Um dos pretendentes conseguiu fazer-se aceito, não sendo, porém, mais delicado que os outros. Deplácida despediu-o do mesmo modo, e, depois de o despedir, chorou muito. Continuou a cozer para fora e a escumar os tachos. A mãe tinha rabugem do temperamento, dos anos e da necessidade, mortificava a filha para que tomasse um dos maridos de empréstimo e de ocasião que lhe a pediam. E bradava, queres ser melhor do que eu? Não sei de onde te vêm essas fidúcias de pessoa rica. Minha camarada, a vida não se arranja à toa, não se come vento. Ora esta! Moços tão bons como o policarpo da venda, coitado! Esperas algum fidalgo, não é? Deplácida jurou-me que não esperava fidalgo nenhum. Era gênio. Queria ser casada. Sabia muito bem que a mãe o não fora, e conhecia algumas que tinham só o seu moço delas, mas era gênio e queria ser casada. Não queria também que a filha fosse outra coisa. Trabalhava muito, queimando os dedos ao fogão e os olhos ao candeeiro, para comer e não cair. Emagreceu, adoeceu, perdeu a mãe, enterrou-a por subscrição, e continuou a trabalhar. A filha estava com 14 anos, mas era muito fraquinha, e não fazia nada, a não ser namorar os capadócios que lhe rondavam a rótula. D. Plácida vivia com imensos cuidados, levando-a consigo, quando tinha de ir entregar costuras. A gente das lojas arregalava e piscava os olhos, convencida de que ela levava para acolher marido ou outra coisa. Alguns diziam graçolas, faziam cumprimentos, a mãe chegou a receber propostas de dinheiro. Interrompeu-se um instante, e continuou logo, minha filha fugiu-me, foi com um sujeito, nem quero saber. Deixou-me só, mas tão triste, tão triste, que pensei morrer. Não tinha ninguém mais no mundo e estava quase velha e doente. Foi por esse tempo que conheci a família de Iaia, boa gente, que me deu o que fazer, e até chegou a me dar casa. Estive lá muitos meses, um ano, mais de um ano, agregada, costurando. Saí quando Iaia casou, depois vivi como Deus foi servido. Olhe os meus dedos, olhe estas mãos. E mostrou-me as mãos grossas e gretadas, as pontas dos dedos picadas da agulha. Não se cria isto à toa, meu senhor, Deus sabe como é que isto se cria. Felizmente, Iaia me protegeu, e o senhor doutor também. Eu tinha um medo de acabar na rua, pedindo esmola. Ao soltar a última frase, De Plácida teve um calafrio. Depois, como se tornasse a si, pareceu atentar na inconveniência daquela confissão ao amante de uma mulher casada, e começou a rir, a desdizer-se, a chamar-se tola, cheia de fidúcias, como lhe dizia mãe, enfim, cansada do meu silêncio, retirou-se da sala. Eu fiquei a olhar para a ponta do botim. Capítulo 75, Comigo. Podendo acontecer que algum dos meus leitores tenha pulado o capítulo anterior, observo que é preciso lê-lo para entender o que eu disse comigo, logo depois que De Plácida saiu da sala. O que eu disse foi isto, assim, pois, o sacristão da Sé, um dia, ajudando a missa, viu entrar a dama, que devia ser sua colaboradora na vida de De Plácida. Viu-a outros dias, durante semanas inteiras, gostou, disse-lhe alguma graça, pisou-lhe o pé, ao acender os altares, nos dias de festa. Ela gostou dele, acercaram-se, amaram-se. Dessa conjunção de luxúrias vadias brotou De Plácida. É de crer que De Plácida não falasse ainda quando nasceu, mas se falasse podia dizer aos autores de seus dias, aqui estou. Para que me chamastes? E o sacristão e a sacristã naturalmente lhe responderiam. Chamamos-te para queimar os dedos nos tachos, os olhos na costura, comer mal, ou não comer, andar de um lado para outro, na faina, adoecendo e sarando, com o fim de tornar a adoecer e sarar outra vez, triste agora, logo desesperada, amanhã resignada. Mas sempre com as mãos no tacho e os olhos na costura, até acabar um dia na lama ou no hospital, foi para isso que te chamamos, num momento de simpatia. Capítulo 76 – O Estrume Súbito deu-me a consciência um repelão, acusou-me de ter feito capitular a probidade de De Plácida, obrigando-a a um papel torpe, depois de uma longa vida de trabalho e privações. Medianeira não era melhor que concubina, e eu tinha abaixado a esse ofício, à custa de obsequios e dinheiros. Foi o que me disse a consciência, fiquei uns 10 minutos sem saber que lhe replicasse. Ela acrescentou que eu me aproveitará da fascinação exercida por Virgília sobre a ex-costureira, da gratidão desta, um fim da necessidade. Notou a resistência de De. Plácida, as lágrimas dos primeiros dias, as caras feias, os silêncios, os olhos baixos, e a minha arte em suportar tudo isso, até vencê-la. E repuxou-me outra vez de um modo irritado e nervoso. Concordei que assim era, mas aleguei que a velhice de De. Plácida estava agora ao abrigo da mendicidade, era uma compensação. Se não fossem os meus amores, provavelmente De. Plácida acabaria como tantas outras criaturas humanas, donde se poderia deduzir que o vício é muitas vezes o estrume da virtude. O que não impede que a virtude seja uma flor cheirosa e sã. A consciência concordou, e eu fui abrir a porta à Virgília. Capítulo 77 Entrevista Virgília entrou risonha e sossegada. Os tempos tinham levado os sustos e vexames. Que doce que era vê-la chegar, nos primeiros dias, envergonhada e trêmula. Ia de sede, velado rosto, envolvida numa espécie de mantel, que lhe disfarçava as ondulações do talhe. Da primeira vez deixou-se cair no canapé, ofegante, escarlate, com os olhos no chão, e palavra. Em nenhuma outra ocasião achei tão bela, talvez porque nunca me senti mais lisonjeado. Agora, porém, como eu dizia, tinham acabado os sustos e vexames, as entrevistas entravam no período cronométrico. A intensidade do amor era a mesma, a diferença é que a chama perderá o tresloucado dos primeiros dias para constituir-se um simples feixe de raios, tranquilo e constante, como nos casamentos. Estou muito zangada com você, disse ela sentando-se. Por quê? Por que não foi lá ontem, como me tinha dito? O Damião perguntou muitas vezes se você não iria, ao menos, tomar chá. Por que é que não foi? Com efeito, eu havia faltado a palavra que dera, e a culpa era toda de Virgília. Questão de ciúmes. Essa mulher esplêndida sabia que o era, e gostava de ouvir dizer, fosse em voz alta ou baixa. Na antivéspera, em casa da baronesa, valsara duas vezes com o mesmo peralta, depois de lhe escutar as cortesanices, ao canto de uma janela. Estava tão alegre, tão derramada, tão cheia de si. Quando descobriu, entre as minhas sobrancelhas, a ruga interrogativa e ameaçadora, não teve nenhum sobressalto, nem ficou subitamente séria, mas deitou ao mar o peralta e às cortesanices. Veio depois a mim, tomou meu braço, e levou-me a outra sala, menos povoada, onde se me queixou de cansaço, e disse muitas outras coisas, com o ar poeril que costumava ter, em certas ocasiões, e eu ouvia quase sem responder nada. Agora mesmo, custava-me responder alguma coisa, mas enfim contei-lhe o motivo da minha ausência. Não, eternas estrelas, nunca vi olhos mais pasmados. A boca semiaberta, as sobrancelhas arqueadas, uma estupefação visível, tanguível, que se não podia negar, tal foi a primeira réplica de Virgília, abanou a cabeça com um sorriso de piedade e ternura, que inteiramente me confundiu. Ora, você! E foi tirar o chapéu, lépida, jovial como a menina que torna do colégio, depois veio a mim, que estava sentado, deu-me pancadinha na testa, com um só dedo, a repetir, isto, isto, e eu não tive remédio se não rir também, e tudo acabou em galhofa. Era claro que me enganara. Capítulo 78, A Presidência. Certo dia, meses depois, entrou Lobo Neves em casa, dizendo que iria talvez ocupar uma presidência de província. Olhei para Virgília, que empalideceu, ele, que a viu empalidecer, perguntou-lhe, a modo que não gostaste, Virgília? Virgília abanou a cabeça. Não me agrada muito, foi a sua resposta. Não se disse mais nada, mas de noite Lobo Neves insistiu no projeto um pouco mais resolutamente do que de tarde, dois dias depois declarou à mulher que a presidência era a coisa definitiva. Virgília não pôde dissimular a repugnância que isto lhe causava. O marido respondia tudo com as necessidades políticas. Não posso recusar o que me pedem, é até conveniência nossa, do nosso futuro, dos teus brasões, meu amor, porque eu prometi que seras marquesa, e nem baronesa estás. Dirás que sou ambicioso? Sou deveras, mas é preciso que me não ponhas um peso nas asas da ambição. Virgília ficou desorientada. No dia seguinte achei-a triste, na casa da gamboa, à minha espera, tinha dito tudo a De Plácida, que buscava consolá-la como podia. Não fiquei menos abatido. Você há de ir conosco, disse-me Virgília. Está doida? Seria uma insensatez. Mas então? Então, é preciso desfazer o projeto. É impossível. Já aceitou? Parece que sim. Levantei-me, atirei o chapéu a uma cadeira, e entrei a passear de um lado para outro, sem saber o que faria. Cogitei largamente, e não achei nada. Enfim, cheguei-me a Virgília, que estava sentada, e travei-lhe da mão, De Plácida foi à janela. Nesta pequenina mão está toda a minha existência, disse eu, você é responsável por ela, faça o que lhe parecer. Virgília teve um gesto aflitivo, eu fui encostar-me ao consolo fronteiro. Decorreram alguns instantes de silêncio, ouvíamos somente o latir de um cão, e não sei se o rumor da água, que morria na praia. Vendo que não falava, olhei para ela. Virgília tinha os olhos no chão, parados, sem luz, as mãos deixadas sobre os joelhos, com os dedos cruzados, na atitude da suprema desesperança. Noutra ocasião, por diferente motivo, é certo que eu me lançaria aos pés dela, e a ampararia com a minha razão e a minha ternura, agora, porém, era preciso compeli-la ao esforço de si mesma, ao sacrifício, à responsabilidade da nossa vida comum, e conseguintemente desampará-la, deixá-la, e sair, foi o que fiz. Repito, a minha felicidade está nas tuas mãos, disse eu. Virgília quis agarrar-me, mas eu já estava fora da porta. Cheguei a ouvir um prorromper de lágrimas, e digo-lhes que estive a ponto de voltar, para as enxugar com um beijo, mas subjuguem-me e saí. Capítulo 79 Compromisso Não acabaria se houvesse de contar pelo miúdo que padeci nas primeiras horas. Vacilava entre um querer e um não querer, entre a piedade que me empuxava à casa de Virgília e outro sentimento, egoísmo, supunhamos, que me dizia, fica, deixa a sós com o problema, deixa que ela o resolverá no sentido do amor. Creio que essas duas forças tinham igual intensidade, investiam e resistiam ao mesmo tempo, com ardor, com tenacidade, e nenhuma cedia definitivamente. Às vezes sentia um dentizinho de remorso, parecia-me que abusava da fraqueza de uma mulher amante e culpada, sem nada sacrificar nem arriscar de mim próprio, e, quando ia capitular, vinha outra vez o amor, e me repetia o conselho egoísta, e eu ficava irresoluto e inquieto, desejoso de a ver, e receoso de que a vista me levasse a compartilhar a responsabilidade da solução. Por fim interveio um compromisso entre o egoísmo e a piedade, eu iria vê-lo em casa, e só em casa, em presença do marido, para lhe não dizer nada, à véspera do efeito da minha intimação. Deste modo poderia conciliar as duas forças. Agora, que isto escrevo, quer-me parecer que o compromisso era uma burla, que essa piedade era ainda uma forma de egoísmo, e que a resolução de ir consolar Virgília não passava de uma sugestão de meu próprio padecimento. Capítulo 80, De Secretário. Na noite seguinte fui efetivamente à casa do Lobo Neves, estavam ambos, Virgília muito triste, ele muito jovial. Juro que ela sentiu certo alívio, quando os nossos olhos se encontraram, cheios de curiosidade e ternura. Lobo Neves contou-me os planos que levava para a presidência, as dificuldades locais, as esperanças, as resoluções, estava tão contente, Tão esperançado. Virgília, ao pé da mesa, fingia ler um livro, mas por cima da página olhava-me de quando em quando, interrogativa e ansiosa. O pior, disse-me de repente o Lobo Neves, é que ainda não achei secretário. Não? Não, e tenho uma ideia. Ah! Uma ideia! Quer você dar um passeio ao norte? Não sei o que lhe disse. Você é rico, continuou ele, não precisa de um magro ordenado, mas se quisesse obsequiar-me, ia de secretário comigo. Meu espírito deu um salto para trás, como se descobrisse uma serpente diante de si. Encarei o Lobo Neves, fixamente, imperiosamente a ver se lhe apanhava algum pensamento oculto. Nem sombra disso, o olhar vinha direito e franco, a placidez do rosto era natural, não violenta, uma placidez salpicada de alegria. Respirei, e não tive ânimo de olhar para Virgília, senti por cima da página o olhar dela, que me pedia também a mesma coisa, e disse que sim, queria. Na verdade, um presidente, uma presidenta, um secretário, era resolver as coisas de um modo administrativo. Capítulo 81, A Reconciliação. Contudo, ao sair de lá, tive umas sombras de dúvida, cogitei se não ia expor insanamente a reputação de Virgília, se não haveria outro meio razoável de combinar o estado e a gamboa. Não achei nada. No dia seguinte, ao levantar-me da cama, trazia o espírito feito e resoluto a aceitar a nomeação. Ao meio-dia, veio o criado dizer-me que estava na sala uma senhora, coberta com um véu. Corro, era minha irmã Sabina. Isto não pode continuar assim, disse ela, é preciso que, de uma vez por todas, façamos as pazes. Nossa família está acabando, não havemos de ficar como dois inimigos. Mas se eu não te peço outra coisa, mana? Bradei estendendo-lhe os braços. Sentei-a ao pé de mim, falei-lhe do marido, da filha, dos negócios, de tudo. Tudo ia bem, a filha estava linda como os amores. O marido viria mostrar má, se eu consentisse. Ora essa! Irei eu mesmo vê-la. Sim? Palavra. Tanto melhor! Respirou Sabina. É tempo de acabar com isto. Achei-a mais gorda, e talvez mais moça. Parecia ter 20 anos, e contava mais de 30. Graciosa, afável, nenhum acanhamento, nenhum ressentimento. Olhávamos um para o outro, com as mãos seguras, falando de tudo e de nada, como dois namorados. Era a minha infância que ressurgia, fresca, travessa e loura. Os anos iam caindo como as fileiras de cartas de jogar encurvadas, com que eu brincava em pequeno, e deixavam-me ver a nossa casa, a nossa família, as nossas festas. Suportei a recordação com algum esforço, mas um barbeiro da vizinhança lembrou-se de zangarrear na clássica rabeca. E essa voz, porque até então a recordação era muda, essa voz do passado, fanhosa e saudosa, a tal ponto me comoveu, que... Os olhos dela estavam secos. Sabina não herdara a flor amarela e mórbida. Que importa? Era minha irmã, meu sangue, um pedaço de minha mãe, e eu disse-lhe com ternura, com sinceridade. Súbito, ouço bater a porta da sala, vou abrir, era um anjinho de cinco anos. Entra, Sara, disse Sabina. Era minha sobrinha. Apanhei-a do chão, beijei-a muitas vezes, a pequena, espantada, empurrava-me o ombro com a mãozinha, quebrando o corpo para descer. Nisto, aparece-me a porta um chapéu, e logo um homem, o cotrim, nada menos que o cotrim. Eu estava tão comovido, que deixei a filha e lancei-me aos braços do pai. Talvez essa efusão o desconcertou um pouco, é certo que me pareceu acanhado. Simples prólogo. Daí a pouco falávamos como bons amigos velhos. Nenhuma alusão ao passado, muitos planos de futuro, promessa de jantarmos em casa um do outro. Não deixei de dizer que essa troca de jantares podia ser que tivesse uma curta interrupção, porque eu andava com ideias de uma viagem ao norte. Sabina olhou para o cotrim, o cotrim para Sabina, ambos concordaram que essas ideias não tinham senso comum. Que diacho podia eu achar no norte? Pois não era na corte, em plena corte, que devia continuar a luzir, a meter num chinelo os rapazes do tempo? Que, na verdade, nenhum havia que se me comparasse, ele, cotrim, acompanhava-me de longe, e, não obstante uma briga ridícula, teve sempre interesse, orgulho, vaidade nos meus triunfos. Ouvia o que se dizia a meu respeito, nas ruas e nas salas, era um concerto de louvores e admirações. E deixa-se isso para ir passar alguns meses na província, sem necessidade, sem motivo sério? A menos que não fosse política. Justamente política, disse eu. Nem assim, replicou ele daí a um instante. E depois de outro silêncio, seja como for, venha jantar hoje conosco. Certamente que vou, mas, amanhã ou depois, hão de vir jantar comigo. Não sei, não sei, objetou Sabina, casa de homem solteiro. Você precisa casar, mano. Também eu quero uma sobrinha, ouviu? Cotrim reprimiu-a com um gesto, que não entendi bem. Não importa, a reconciliação de uma família vale bem um gesto enigmático. Capítulo 82, Questão de Botânica. Digam o que quiserem dizer os hipocondríacos, a vida é uma coisa doce. Foi o que eu pensei comigo, ao ver Sabina, o marido e a filha descerem de tropéu às escadas, dizendo muitas palavras afetuosas para cima, onde eu ficava, no patamar, a dizer-lhes outras tantas para baixo. Continuei a pensar que, na verdade, era feliz. Amava-me uma mulher, tinha confiança do marido, ia por secretário de ambos, reconciliava-me com os meus. Que podia desejar mais, em 24 horas? Nesse mesmo dia, tratando de aparelhar os ânimos, comecei a espalhar que talvez fosse para o norte como secretário de província, a fim de realizar certos desígnios políticos, que me eram pessoais. Disse-o na rua do ouvidor, repetiu no dia seguinte, no farouques e no teatro. Alguns, ligando a minha nomeação à do Lobo Neves, que já andava em boatos, sorriam maliciosamente, outros batiam-me no ombro. No teatro disse-me uma senhora que era levar muito longe o amor da escultura. Referia-se às belas formas de Virgília. Mas a alusão mais rasgada que me fizeram foi em casa de Sabina, três dias depois. Fê-lo a um certo garcês, velho cirurgião, pequenino, trivial e grulha, que podia chegar aos setenta, aos oitenta, aos noventa anos, sem adquirir jamais aquela compostura austera, que é a gentileza do ancião. A velhice ridícula é, porventura, a mais triste e derradeira surpresa da natureza humana. Já sei, desta vez vai ler Cícero, disse-me ele, ao saber da viagem. Cícero! exclamou Sabina. Pois então? Seu mano é um grande latinista. Traduz Virgílio de relance. Olhe que é Virgílio, e não Virgília, não confunda. E ria, de um riso grosso, rasteiro e frívolo. Sabina olhou para mim, receosa de alguma réplica, mas sorriu, quando me viu sorrir, e voltou o rosto para disfarçá-lo. As outras pessoas olhavam-me com um ar de curiosidade, indulgência e simpatia, era transparente que não acabavam de ouvir nenhuma novidade. O caso dos meus amores andava mais público do que eu podia supor. Entretanto sorri, um sorriso curto, fugitivo e guloso, paureiro como as pegas de Sintra. Virgílio era um belo erro, e é tão fácil confessar um belo erro. Costumava ficar carrancudo, a princípio, quando ouvia alguma alusão aos nossos amores, mas, palavra de honra. Sentia cá dentro uma impressão suave e lisonjeira. Uma vez, porém, aconteceu-me sorrir, e continuei a fazê-lo das outras vezes. Não sei se há aí alguém que explique o fenômeno. Eu explico assim, a princípio, o contentamento, sendo interior, era por assim dizer o mesmo sorriso, mas abotoado, andando o tempo, desabotoou-se em flor, e apareceu aos olhos do próximo. Simples questão de botânica. Capítulo 83, 13. Cotrim tirou-me daquele gozo, levando-me à janela. Você quer que lhe diga uma coisa? Perguntou ele, não faça essa viagem, é insensata, é perigosa. Por quê? Você bem sabe por quê, tornou ele, é, sobretudo, perigosa, muito perigosa. Aqui na corte, um caso desses perdisse na multidão da gente e dos interesses, mas na província muda de figura, e tratandose de personagens políticos, é realmente insensatez. As gazetas de oposição, logo que farejarem o negócio, passam a imprimi-lo com todas as letras, e aí virão as chufas, os remoques, as alcunhas. Mas não entendo. Entende, entende. Em verdade, seria bem pouco amigo nosso, se me negasse o que toda a gente sabe. Eu sei disso há longos meses. Repito, não faça semelhante viagem, suporte a ausência, que é melhor, e evite algum grande escândalo e maior desgosto. Disse isto, e foi para dentro. Eu deixei-me estar com os olhos do lampião da esquina, um antigo lampião de azeite, triste, obscuro e recurvado, como um ponto de interrogação. Que me cumpria a fazer? Era o caso de Hamlet, ou dobrar-me a fortuna, ou lutar com ela e subjugá-la. Por outros termos, embarcar ou não embarcar. Esta era a questão. O lampião não me dizia nada. As palavras do Cotrim ressoavam meus ouvidos da memória, de um modo muito diverso do das palavras do Garcês. Talvez Cotrim tivesse razão, mas podia eu separar-me de Virgília? Sabina veio ter comigo, e perguntou-me em que estava pensando. Respondi que em coisa nenhuma, que tinha sono e ia para casa. Sabina esteve um instante calada. O que você precisa, sei eu, é uma noiva. Deixe, que eu ainda arranjo uma noiva para você. Saí de lá opresso, desorientado. Tudo pronto para embarcar, espírito e coração, e eis aí me surge esse porteiro das conveniências, que me pede o cartão de ingresso. Dei ao diabo as conveniências, e com elas a Constituição, o corpo legislativo, o ministério, tudo. No dia seguinte, abro uma folha política e leio a notícia de que, por decretos de 13, tínhamos sido nomeados presidente e secretário da província de asterisco 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 lobo Neves e eu. Escrevi imediatamente a Virgília, e segui duas horas depois para Gamboa. Coitada de De Plácida! Estava cada vez mais aflita, perguntou-me se esqueceríamos a nossa velha, se a ausência era grande e se a província ficava longe. Consolei-a, mas eu próprio precisava de consolações, a objeção de Cotrinha afligia-me. Virgília chegou daí a pouco, lépida como uma andorinha, mas, ao ver-me triste, ficou muito séria. Que aconteceu? Vacilo, disse eu, não sei se devo aceitar. Virgília deixou-se cair, no canapé, a rir. Por quê? Disse ela. Não é conveniente, dá muito na vista. Mas nós não já vamos. Como assim? Contou-me que o marido ia recusar a nomeação, e por motivo que só lhe disse, a ela, pedindo-lhe o maior segredo, não podia confessá-lo a ninguém mais. É pueril, observou ele, é ridículo, mas em suma, é um motivo poderoso para mim. Referiu-lhe que o decreto trazia a data de 13, e que esse número significava para ele uma recordação fúnebre. O pai morreu num dia 13, 13 dias depois de um jantar em que havia 13 pessoas. A casa em que morrera a mãe tinha o M graus 13. Eco etérea. Era um algarismo fatídico. Não podia alegar semelhante coisa ao ministro, de ele ia que tinha razões particulares para não aceitar. Eu fiquei como a de estar o leitor, um pouco assombrado com esse sacrifício a um número, mas, sendo ele ambicioso, o sacrifício devia ser sincero. Capítulo 84. O Conflito. Número fatídico, lembras-te que te abençoei muitas vezes? Assim também as virgens ruivas de Tebas deviam abençoar a égua, de ruiva crina, que as substituiu no sacrifício de Pelópidas, uma donosa égua, que lá morreu, coberta de flores, sem que ninguém lhe desse nunca uma palavra de saudade. Pois dou-ta eu, égua piedosa, não só pela morte à vida, como porque, entre as donzelas escapas, não é impossível que figurasse uma avó dos cubas. Número fatídico, tu foste a nossa salvação. Não me confessou o marido a causa da recusa, disse-me também que eram negócios particulares, e o rosto sério, convencido, com que eu o escutei, fez honra à dissimulação humana. Ele é que mal podia encobrir a tristeza profunda que o minava, falava pouco, absorvia-se, metia-se em casa, a ler. Outras vezes recebia, e então conversava e ria muito, com estrépito e afetação. Oprimiam-no duas coisas, a ambição, que um escrúpulo desazara, e logo depois a dúvida, e talvez o arrependimento, mas um arrependimento, que viria outra vez, se repetisse a hipótese, porque o fundo supersticioso existia. Duvidava da superstição, sem chegar a rejeitá-la. Essa persistência de um sentimento, que repugna o mesmo indivíduo, era um fenômeno digno de alguma atenção. Mas eu preferia a pura ingenuidade de D. Plácida, quando confessava não poder ver um sapato voltado para o ar. Que tem isso? Perguntava-lhe eu. Faz mal, era a sua resposta. Isto somente, esta única resposta, que valia para ela o livro dos sete selos. Faz mal, disseram-lhe isso em criança, sem outra explicação, e ela contentava-se com a certeza do mal. Já não acontecia a mesma coisa, quando se falava de apontar uma estrela com o dedo, aí sabia perfeitamente que era caso de criar uma verruga. Ou verruga ou outra coisa, que valia isso, para quem não perde uma presidência de província. Tolera-se uma superstição gratuita ou barata, é insuportável a que leva uma parte da vida. Este era o caso do Lobo Neves com o acréscimo da dúvida e do terror de haver sido ridículo. E mais este outro acréscimo, que o ministro não acreditou nos motivos particulares, atribuiu a recusa do Lobo Neves a manejos políticos, ilusão complicada de algumas aparências, tratou o mal, comunicou a desconfiança aos colegas, sobrevieram incidentes, enfim, com o tempo, o presidente resignatário foi para a oposição. Capítulo 85 O Cimo da Montanha Quem escapa a um perigo ama a vida com outra intensidade. Entrei a amar Virgília com muito mais ardor, depois que estive a pique de a perder, e a mesma coisa lhe aconteceu a ela. Assim, a presidência não fez mais do que avivar a afeição primitiva, foi a droga com que tornamos mais saboroso nosso amor, e mais prezado também. Nos primeiros dias, depois daquele incidente, folgávamos de imaginar a dor da separação, se houvesse separação, a tristeza de um e de outro, a proporção que o mar, como uma toalha elástica, se fosse dilatando entre nós, e, semelhantes às crianças, que se achegam ao regaço das mães, para fugir a uma simples careta, fugíamos do suposto perigo, apertando-nos com abraços. Minha boa Virgília Meu amor Tu és minha, não? Tua, tua E assim reatamos o fio da aventura como a Sultana Seixerasádio dos seus contos. Esse foi Cuido eu O ponto máximo do nosso amor O Cimo da Montanha Donde por algum tempo Divisamos os vale de leste e de oeste E por cima de nós O céu tranquilo e azul Repousado esse tempo Começamos a descer a encosta Com as mãos presas ou soltas Mas a descer A descer Capítulo 86 O Mistério Serra baixo Serra baixo Como eu a visse um pouco diferente Não sei se abatido ou outra coisa Perguntei-lhe o que tinha Calou-se Fez um gesto de enfado De mal-estar De fadiga Ateimei Ela disse-me que Um fluido sutil percorreu todo o meu corpo Sensação forte Rápida Singular Que eu não chegarei jamais a fixar no papel traveiro das mãos Puxei-a levemente a mim E beijei-a na testa Com uma delicadeza de Zéfiro e uma gravidade de Abraão Ela estremeceu Colheu-me a cabeça entre as palmas Fitou-me os olhos Depois afagou-me com um gesto maternal Eis aí um mistério Deixemos ao leitor o tempo de decifrar este mistério Capítulo 87 Geologia Sucedeu por esse tempo um desastre A morte do Viegas O Viegas passou aí de relance Com seus 70 anos Abafados de asma Desconjuntados de reumatismo E uma lesão de coração por quebra Foi um dos finos espreitadores da nossa aventura Virgília nutria grandes esperanças Em que esse velho parente Avaro como um sepulcro Lhe amparasse o futuro do filho Com algum legado E, se o marido tinha iguais pensamentos Encobria-os ou estrangulava-os Tudo se deve dizer Havia no lobo neve certa dignidade fundamental Uma camada de rocha Que resistia ao comércio dos homens As outras As camadas de cima Terra solta e areia Levou-lhes a vida Que é um enxurro perpétuo Se o leitor ainda se lembra do capítulo 23 Observará que é agora a segunda vez Que eu comparo a vida a um enxurro Mas também há de reparar Que desta vez acrescento-lhe um adjetivo Perpétuo E Deus sabe a força de um adjetivo Principalmente em países novos e cálidos O que é novo neste livro É a geologia moral do lobo neves E provavelmente a do cavaleiro Que me está lendo Sim, essas camadas de caráter Que a vida altera Conserva ou dissolve Conforme a resistência delas Essas camadas mereceriam um capítulo Que eu não escrevo Por não amongar a narração Digo apenas que o homem mais probo Que conheci em minha vida Foi um certo Jacó Medeiros Ou Jacó Valadares Não me recorda bem o nome Talvez fosse Jacó Rodrigues Em suma, Jacó Era probidade em pessoa Podia ser rico Violentando um pequenino escrúpulo E não quis Deixou ir pelas mãos Fora nada menos de uns 400 contos Tinha probidade tão exemplar Que chegava a ser miúda e cansativa Um dia Como nos achássemos A sóis Em casa dele Em boa palestra Vieram dizer que o procurava o doutor B Um sujeito enfadonho Jacó mandou dizer que não estava em casa Não pega Bradou uma voz do corredor Cá estou de dentro E, com efeito Era o doutor B Que apareceu logo à porta da sala Jacó foi recebê-lo Afirmando que cuidava ser outra pessoa E não ele E acrescentando que tinha muito prazer com a visita O que nos rendeu hora e meia de enfado mortal E isto mesmo Porque Jacó tirou o relógio O doutor B Perguntou-lhe então se ia sair Com minha mulher Disse Jacó Retirou-se o doutor B E respiramos Uma vez respirados Disse eu ao Jacó Que ele acabava de mentir quatro vezes Em menos de duas horas A primeira Negando-se A segunda Alegrando-se com a presença do importuno A terceira Dizendo que ia sair A quarta Acrescentando que com a mulher Jacó refletiu um instante Depois confessou a justeza da minha observação Mas desculpou-se dizendo que a veracidade absoluta Era incompatível com o estado social adiantado E que a paz da cidade só se podia obter A custa de embaçadelas recíprocas Ah Lembra-me agora Chamava-se Jacó Tavares Capítulo 88 O Enfermo Não é preciso dizer que refutei tão perniciosa doutrina Com os mais elementares argumentos Mas ele estava tão vexado do meu reparo Que existiu até o fim Mostrando certo calor fictício Talvez para atordoar a consciência O caso de Virgília tinha alguma gravidade mais Ela era menos escrupulosa que o marido Manifestava claramente as esperanças que trazia no legado Como o lavo parente de todas as cortesias Atenções e afagos que poderiam render Pelo menos Um codiciro Propriamente Adulava-o Mas eu observei que a adulação das mulheres Não é a mesma coisa que a dos homens Esta orça pela servilidade A outra confunde-se com a afeição As formas graciosamente curvas A palavra doce A mesma fraqueza física Dão a ação lisonjeira da mulher Uma cor local Um aspecto legítimo Não importa a idade do adulado A mulher há de ter sempre para ele Uns ares de mãe ou de irmã Ou ainda de enfermeira Outro ofício feminil Em que o mais hábil dos homens Carecerá sempre de um cuide Um fluido Alguma coisa Era o que eu pensava comigo Quando Virgília se desfazia Toda em afagos ao velho parente Ela ia recebê-lo à porta Falando e rindo Tirava-lhe o chapéu e a bengala Dava-lhe o braço e levava-o a uma cadeira Ou a cadeira Porque havia lá em casa a cadeira do Viegas Obra especial Conchegada Feita para gente enferma ou anciã Ia fechar a janela próxima Se havia alguma brisa Ou abri-la Se estava calor Mas com cuidado Combinando de modo que lhe não desse um golpe de ar Então Hoje está mais fortezinho Qual Passei mal a noite O diabo da asma não me deixa E bufava o homem Repousando a pouco e pouco do cansaço da entrada e da subida Não do caminho Porque ia sempre de sede Ao lado Um pouco mais para frente Sentava-se Virgília Numa banquinha Com as mãos nos joelhos do enfermo Entretanto O Nhoinho chegava à sala Sem os puros do costume Mais discreto Meigo Sério Viegas gostava muito dele Vem cá Nhoinho Dizia-lhe E a custo introduzia a mão na ampla algebeira Tirava uma caixinha de pastilhas Metia uma na boca e dava outra ao pequeno Pastilhas antiasmáticas O pequeno dizia que eram muito boas Repetia-se isto Com variantes Como Viegas gostasse de jogar damas Virgília cumpria-lhe o desejo Aturando-o por largo tempo A mover as pedras com a mão frouxa e tarda Outras vezes Desciam a passear na chácara Dando-lhe alobraço Que ele nem sempre aceitava Por dizer-se rígio e capaz de andar uma légua Iam Sentavam-se Tornavam a ir A falar de coisas várias Hora de um negócio de família Hora de uma bisbilhotice de sala Hora enfim de uma casa Que ele meditava construir Para residência própria Casa de feitio moderno Porque a dele era das antigas Contemporânea de Eleide João VI A maneira de algumas que ainda hoje Creio eu Se podem ver no bairro de São Cristóvão Com as suas grossas colunas na frente Parecia-lhe que o casarão em que morava Podia ser substituído E já tinha encomendado o risco a um pedreiro de fama Ah Então sim Então é que Vergíria chegaria a ver o que era um velho de gosto Falava Como se pode supor Lentamente e a custo Intervalado de uma arfagem incômoda para ele e para os outros De quando em quando Vinha um acesso de tosse Curvo Gemendo Levava o lenço à boca Investigava-o Passado o acesso Tornava ao plano da casa Que devia ter tais e tais quartos Um terraço Cachoeira Um primor Capítulo 89 Em Extremes Amanhã vou passar o dia em casa do Viegas Disse-me ela uma vez Coitado Não tem ninguém Viegas caíra na cama Definitivamente A filha Casada Adoecera justamente agora E não podia fazer-lhe companhia Virgília ia lá de quando em quando Eu aproveitei a circunstância para passar todo aquele dia ao pé dela Eram duas horas da tarde quando cheguei Viegas tossia com tal força que me fazia arder o peito No intervalo dos acessos debati o preço de uma casa Com um sujeito magro O sujeito oferecia 30 contos Viegas exigia 40 O comprador estava como quem receia perder o trem da estrada de ferro Mas Viegas não cedia Recusou primeiramente os 30 contos Depois mais dois Depois mais três Enfim teve um forte acesso Que lhe tolheu a fala durante 15 minutos O comprador acarinhou-o muito Arranjou-lhe os travesseiros Ofereceu-lhe 36 contos Nunca Gemeu o enfermo Mandou buscar um maço de papéis à escrivaninha Não tendo forças para tirar a fita de borracha que prendia os papéis Pediu-me que os deslaçasse Eram as contas das despesas com a construção da casa Contas de pedreiro De carpinteiro De pintor Contas do papel da sala de visitas Da sala de jantar Das alcovas Dos gabinetes Contas das ferragens Custo do terreno Ele abria as Uma por uma Com a mão trêmula E pedia-me que as lesse E eu lia as Veja 1200 Papel de 1200 a peça Dobradizas francesas Veja É de graça Concluiu ele depois de lida a última conta Pois bem Mais 40 contos Não lhe dou por menos Só os juros Faça a conta dos juros Vinham tossidas estas palavras As golfadas As sílabas Como se fossem migalhas de um pulmão desfeito Nas órbitas fundas rolavam os olhos lampejantes Que me faziam lembrar a lamparina da madrugada Sob o lençol desenhava-se a estrutura óssea do corpo Contudo em dois lugares Nos joelhos e nos pés A pele amarelada Bamba Rugosa Revestia apenas a caveira de um rosto sem expressão Uma carapuça de algodão branco cobria-lhe o crânio rapado pelo tempo Então Disse o sujeito magro Fiz-lhe sinal para que não insistisse E ele calou-se por alguns instantes O doente ficou a olhar para o teto Calado A arfar muito Virgílio empalideceu Levantou-se Foi até a janela Suspeitar a morte tinha medo Eu procurei falar de outras coisas O sujeito magro contou uma anedota E tornou-o a tratar da casa Alteando a proposta Trinta e oito contos Disse ele A Gemeu o enfermo O sujeito magro aproximou-se da cama Pegou-lhe na mão E sentiu-a fria Eu acheguei-me ao doente Perguntei-lhe se sentia alguma coisa Se queria tomar um cálice de vinho Não, não Quar Quarem Quar Quar Teve um acesso de tosse E foi o último Daí a pouco expirava ele Com grande consternação do sujeito magro Que me confessou depois a disposição em que estava de oferecer os quarenta contos Mas era tarde Capítulo 90 O velho colóquio de Adão e Caim Nada Nenhuma lembrança testamentária Uma pastilha que fosse Com que do todo em todo não parecesse ingrato ou esquecido Nada Virgília travou raivosa esse malogro E disse-mo com certa cautela Não pela coisa em si Senão porque entendia com o filho De quem sabia que eu não gostava muito Nem pouco Insinou ele que não devia pensar mais em semelhante negócio O melhor de tudo era esquecer o defunto Um morpa Um cainho sem nome E tratar de coisas alegres O nosso filho, por exemplo Lá me escapou a decifração do mistério Esse doce mistério de algumas semanas antes Quando Virgília me pareceu um pouco diferente do que era Um filho Um ser tirado do meu ser Esta era a minha preocupação exclusiva daquele tempo Olhos do mundo Zelos do marido Morte do Viegas Nada me interessava por então Nem conflitos políticos Nem revoluções Nem terremotos Nem nada Eu só pensava naquele embrião anônimo De obscura paternidade E uma voz secreta me dizia É teu filho Meu filho E repetia estas duas palavras Com certa voluptuosidade indefinível E não sei que a somos de orgulho Sentia-me homem O melhor é que conversávamos os dois O embrião e eu Falávamos de coisas presentes e futuras O maroto amava-me Era um pelintra gracioso Dava-me pancadinhas na cara com as mãozinhas gordas Ou então traçava a beca de bacharel Porque ele havia de ser bacharel e fazia um discurso na Câmara dos Deputados E o pai ouvi-lo de uma tribuna Com os olhos rasos de lágrimas De bacharel passava outra vez a escola Pequenino Lousa e livros debaixo do braço Ou então caía no berço para tornar a erguer-se homem Em vão buscava fixar no espírito uma idade Uma atitude Esse embrião tinha meus olhos todos os tamanhos e gestos Ele mamava Ele escrevia Ele valsava Ele era o interminável nos limites de um quarto de hora Baby deputado Colegial e pinta alegrete Às vezes Ao pé de Virgília Esquecia-me dela e de tudo Virgília sacudia-me Reprochava-me o silêncio Dizia que eu já lhe não queria nada A verdade é que estava em diálogo com o embrião Era o velho colóquio de Adão e Caim Uma conversa sem palavras entre a vida e a vida O mistério e o mistério Capítulo 91 Uma carta extraordinária Por esse tempo recebi uma carta extraordinária Acompanhada de um objeto não menos extraordinário Eis o que a carta dizia Meu caro Brás Cubas Há tempos No passeio público Tomei-lhe de empréstimo um relógio Tenho a satisfação de restituir-lhe com esta carta A diferença é que não é o mesmo Porém outro Não digo superior Mas igual ao primeiro Que vou leis voos Como dizia Fígaro Sela a miséria Muitas coisas se deram depois do nosso encontro Irei contá-las pelo miúdo Se me não fechar a porta Saiba que já não trago aquelas botas caducas Nem envergo uma famosa sobre casaca Cujas abas se perdiam na noite dos tempos Cedi o meu degrau da escada de São Francisco Finalmente Dito isto Peço licença para ir um dia destes expor-lhe um trabalho Fruto de longo estudo Um novo sistema de filosofia Que não só explica e descreve a origem e a consumação das coisas Como faz dar um grande passo adiante de Zenon e Sêneca Cujo estoicismo era um verdadeiro brinco de crianças ao pé da minha receita moral É singularmente espantoso esse meu sistema Retifica o espírito humano Suprime a dor Asegura a felicidade E enche de imensa glória o nosso país Chamo-lhe humanitismo De humanitas Princípio das coisas Minha primeira ideia revelava uma grande infatuação Era chamar-lhe borbismo De borba Denominação vaidosa Além de rude e molesta E com certeza exprimia menos Verá, meu caro Brás Cubas Verá que é deveras um monumento E se alguma coisa aqui possa fazer-me esquecer as amarguras da vida É o gosto de haver enfim apanhado a verdade e a felicidade Eilas na minha mão essas duas esquivas Após tantos séculos de lutas Pesquisas Descobertas Sistemas e quedas Eilas nas mãos do homem Até breve Meu caro Brás Cubas Saudades do velho amigo J.O.A.Q.I.M.B. B-O-R-B-A-D-O-S-S-A-N-T-O-S Li esta carta sem entendê-la Vinha com ela uma boceta contendo um bonito relógio com as minhas iniciais gravadas E esta frase Lembrança do velho Kinkas Voltei a carta Relia-a com pausa Com atenção A restituição do relógio excluía toda a ideia de burla A lucidez A serenidade A convicção Um pouco jactanciosa É certo Pareciam excluir a suspeita de insensatez Naturalmente o Kinkas Borber dara de algum dos seus parentes de Minas E a abastança devolver-lhe a primitiva dignidade Não digo tanto Há coisas que se não podem reaver integralmente Mas enfim a regeneração não era impossível Guardei a carta e o relógio E esperei a filosofia Capítulo 92 Um homem extraordinário Já agora acabo com as coisas extraordinárias Vinha de guardar a carta e o relógio Quando me procurou um homem magro e mião Com um bilhete do Cotrim Convidando-me para jantar O portador era casado com uma irmã do Cotrim Chegar a poucos dias antes do norte Chamava-se Damasceno E fizera a revolução de 1831 Foi ele mesmo que me disse isto No espaço de 5 minutos Saíra do Rio de Janeiro Por desacordo com o regente Que era um asno Pouco menos asno do que os ministros que serviram com ele De resto A revolução estava outra vez às portas Neste ponto Conquanto trouxesse as ideias políticas um pouco baralhadas Consegui organizar e formular o governo de suas preferências Era um despotismo temperado Não por cantigas Como dizem alhures Mas por penachos da guarda nacional Só não pude alcançar se ele queria o despotismo de 1, de 3, de 30 ou de 300 Opinava por várias coisas Entre outras O desenvolvimento do tráfico dos africanos e a expulsão dos ingleses Gostava muito de teatro Logo que chegou foi ao teatro de São Pedro Onde viu um drama soberbo A Maria Joana E uma comédia muito interessante Ketli Ou A Volta à Suíça Também gostara muito da Deperini Na Safo Ou na Ana Bolena Não se lembrava bem Mas a Candiani Sim, senhor Era Papa Fina Agora queria ouvir o Hernani Que a filha dele cantava em casa Ao piano Hernani Hernani Em Volami E dizia isto levantandose e cantarolando a meia voz No norte essas coisas chegavam como um eco A filha morria por ouvir todas as óperas Tinha uma voz muito mimosa a filha E gosto, muito gosto Ah Ele estava ansioso por voltar ao Rio de Janeiro Já havia corrido a cidade toda Com umas saudades Palavra Em alguns lugares teve vontade de chorar Mas não embarcaria mais Enjoara muito a bordo Como todos os outros passageiros Exceto um inglês Que os levasse o diabo os ingleses Isto não ficava direito Sem irem todos eles barra fora Que é que a Inglaterra podia fazer-nos? Se ele encontrasse algumas pessoas de boa vontade Era obra de uma noite a expulsão de tais godemes Graças a Deus Tinha patriotismo E batia no peito O que não admirava Porque era de família Descendia de um antigo capitão-mor muito patriota Sim, não era nenhum pérrapado Viesse a ocasião E ele havia de mostrar de que pau era a canoa Mas fazia-se tarde Ia dizer que eu não faltaria ao jantar E lá me esperava para a maior palestra Levei-o até a porta da sala Ele parou dizendo que simpatizava muito comigo Quando casara Estava eu na Europa Conheceu meu pai Um homem às direitas Com quem dançara num célebre baile da Praia Grande Coisas Coisas Falaria depois Fazia-se tarde Tinha de ir levar a resposta ao Cotrim Saiu Fechei-lhe a porta Capítulo 93 O Jantar Que suplício que foi o jantar Felizmente Sabina fez-me sentar ao pé da filha do Damaceno Uma de Olalha Ou mais familiarmente em Amoló Moça graciosa Um tanto acanhada a princípio Mas só a princípio Faltava-lhe elegância Mas compensava-a com os olhos Que eram soberbos e só tinham o defeito De se não arrancarem de mim Exceto quando desciam ao prato Mas em Amoló comia tão pouco Que quase não olhava para o prato De noite cantou A voz era como dizia o pai Muito mimosa Não obstante Esquivei-me Sabina veio até a porta E perguntou-me que tal achará a filha do Damaceno Assim, assim Muito simpática, não é? Acudiu ela Falta-lhe um pouco mais de corte Mas que coração É uma pérola Bem boa noiva para você Não gosto de pérolas Casmurro Para quando é que você se guarda? Para quando estiver a cair de maduro Já sei Pois, meu rico Quer você queira quer não Há de casar com Amoló E dizia isto a bater-me na face com os dedos Neiga como uma pomba E ao mesmo tempo intimativa e resoluta Santo Deus Seria esse o motivo da reconciliação? Fiquei um pouco desconsolado com a ideia Mas uma voz misteriosa Chamava-me a casa do Lobo Neves Disse adeus a Sabina e as suas ameaças Capítulo 94 A Causa Secreta Como está a minha querida mamãe? A esta palavra Virgília amou-se Como sempre Estava ao canto de uma janela Sozinha Ao olhar para a lua E recebeu-me alegremente Mas quando lhe falei no nosso filho amou-se Não gostava de semelhante alusão Aborreciam-lhe as minhas antecipadas carícias paternais Eu Para quem ela era já uma pessoa sagrada Uma âmbula divina Deixava-a estar quieta Supus a princípio que o embrião Esse perfil do incógnito Projetando-se na nossa aventura Lhe restituir a consciência do mal Enganava-me Nunca Virgília me parecerá mais expansiva Mais sem reservas Menos preocupada dos outros e do marido Não eram remorsos Imaginei também que a concepção seria um puro invento Um modo de prender-me a ela Recurso sem longa eficácia Que talvez começava de oprimi-la Não era absurda esta hipótese A minha doce Virgília mentia às vezes Com tanta graça Naquela noite descobri a causa verdadeira Era medo do parto e vexame da gravidez Padecera muito quando lhe nasceu o primeiro filho E essa hora Feita de minutos de vida e minutos de morte Dava-lhe já imaginariamente os calafrios do patíbulo Quanto ao vexame Complicava-se ainda da forçada privação De certos hábitos da vida elegante Com certeza Era isso mesmo Dei-lhe a entender Repreendendo-a Um pouco em nome dos meus direitos de pai Virgília fitou-me Em seguida desviou os olhos E sorriu de um jeito incrédulo Capítulo 95 Flores de Antanho Onde estão elas? As flores de Antanho Uma tarde Após algumas semanas de gestação Esborou-se todo o edifício Das minhas quimeras paternais Foi-se o embrião Naquele ponto em que se não distingue Laplace de uma tartaruga Tive a notícia por boca do Lobo Neves Que me deixou na sala E acompanhou o médico A alcova da frustrada mãe Eu encostei-me à janela Ao olhar para a chácara Onde verdejavam as laranjeiras Sem flores Onde iam elas As flores de Antanho? Capítulo 96 A Carta Anônima Senti tocar-me no ombro Era Lobo Neves Encaramo-nos alguns instantes Mudos Inconsoláveis Indaguei de Virgília Depois ficamos a conversar Uma meia hora No fim desse tempo Vieram trazer-lhe uma carta Ele leu-a Empalideceu muito E fechou-a com a mão trêmula Creio que lhe vi fazer um gesto Como se quisesse atirar-se sobre mim Mas não me lembra bem O que me lembra claramente É que durante os dias seguintes Recebeu-me frio e taciturno Enfim Virgília contou-me tudo Daí há dias na gamboa O marido mostrou-lhe a carta Logo que ela se restabeleceu Era anônima e denunciava-nos Não dizia tudo Não falava Por exemplo Das nossas entrevistas externas Limitava-se a precavê-lo Contra a minha intimidade E acrescentava Que a suspeita era pública Virgília leu a carta E disse com indignação Que era uma calúnia infame Calúnia? Perguntou o lobo Neves Infame O marido respirou Mas, tornando a carta Parece que cada palavra dela Lhe fazia com o dedo Um sinal negativo Cada letra bradava Contra a indignação da mulher Esse homem Aliás intrépido Era agora mais frágil Das criaturas Talvez a imaginação Lhe mostrou Ao longe O famoso olho da opinião Afitá-lo sarcasticamente Com um ar de pulha Talvez uma boca invisível Lhe repetiu ao ouvido As chufas que ele escutara Ou dissera outrora Estou com a mulher Que lhe confessasse tudo Porque tudo lhe perdoaria Virgília compreendeu Que estava salva Mostrou-se irritada Com a insistência Jurou que da minha parte Só ouvirá palavras De gracejo e cortesia A carta havia de ser De algum namorado Sem ventura E citou alguns Um que a galanteara Francamente Durante três semanas Outro que lhe escrever Uma carta E ainda outros E outros Citava-os pelo nome Com circunstâncias Estudando os olhos Do marido E concluiu dizendo que Para não dar margem A calúnia Tratar-me-ia de maneira Que eu não voltaria lá Ouvi tudo isto Um pouco turbado Não pelo acréscimo De dissimulação Que era preciso Empregar de hora em diante Até afastar-me Inteiramente Da casa do Lobo Neves Mas pela tranquilidade Moral de Virgília Pela falta de comoção De susto De saudades E até de remorsos Virgília notou A minha preocupação Levantou-me a cabeça Porque eu olhava Então para o soário E disse-me Com certa amargura Você não merece Os sacrifícios Que lhe faço Não lhe disse nada Era ocioso Ponderar-lhe Que um pouco De desespero E terror Daria a nossa situação O sabor cáustico Dos primeiros dias Mas se lhe o dissesse Não é impossível Que ela chegasse Lenta e artificiosamente Até esse pouco De desespero E terror Não lhe disse nada Ela batia nervosamente Com a ponta Do pé no chão Aproximei-me E beijei-a na testa Virgília recou Como se fosse Um beijo De defunto Capítulo 97 Entre a boca E a testa Sinto que o leitor Estremeceu Ou devia estremecer Naturalmente A última palavra Sugeriu-lhe Três ou quatro Reflexões Veja bem o quadro Numa casinha da gamboa Duas pessoas Que se amam Há muito tempo Uma inclinada Para a outra A dar-lhe um beijo Na testa E a outra A recuar Como se sentisse O contato De uma boca De cadáver Há aí No breve intervalo Entre a boca E a testa Antes do beijo E depois do beijo Há aí largo espaço Para muita coisa A contração De um ressentimento A ruga Da desconfiança Ou enfim O nariz pálido E sonolento Da saciedade Capítulo 98 Suprimido Separamo-nos Alegremente Jantei Reconciliado Com a situação A carta anônima Restituía A nossa aventura O sal do mistério E a pimenta do perigo E afinal Foi bem bom Que Virgília Não perdesse Naquela crise A posse de si mesma De noite Fui ao teatro De São Pedro Representava-se Uma grande peça Em que a estela Arrancava lágrimas Entro Corro os olhos Pelos camarotes Vejo em um deles Damasceno E a família Trajava a filha Com outra elegância E certo apuro Coisa difícil De explicar Porque o pai Ganhava apenas O necessário Para endividar-se E daí Talvez fosse Por isso mesmo No intervalo Fui visitá-los Damasceno Recebeu-me Com muitas palavras A mulher Com muitos sorrisos Quanto a Amoló Não tirou mais Os olhos De mim Parecia-me agora Mais bonita Que no dia Do jantar Achei-lhe certa Suavidade Etérea Casada Ao polido Das formas Terrenas Expressão Vaga E condigna De um capítulo Em que tudo Há de ser Vago Realmente Realmente Sentidos No pé O pé É o pé Da graciosa Donzela Parecia-me tomado De uma sensação Dupla E indefinível Ela exprimia Inteiramente A dualidade De Pascal Elange Labete Com a diferença Que o jansenista Não admitia A simultaneidade Das duas Naturezas Ao passo Que elas aí Estavam Bem juntinhas Elange Que dizia Algumas coisas Do céu E Labete Que Não Decididamente Suprimo Este capítulo Capítulo 99 Na plateia Na plateia Achei Lobo Neves De conversa Com alguns amigos Falamos por alto A frio Constrangidos Um e outro Mas no intervalo Seguinte Prestes a levantar O pano Encontramos-nos Num dos corredores Em que não Havia ninguém Ele veio a mim Com muita Fabilidade E riso Puxou-me A um dos óculos Do teatro E falamos Muito Principalmente Ele Que parecia O mais tranquilo Dos homens Cheguei A perguntar-lhe Pela mulher Respondeu Que estava boa Mas torceu Logo a conversação Para assuntos gerais Expansivo Quase risonho Adivinha Quem quiser A causa Da diferença Eu fujo Ao damaceno Que me espreita Ali da porta Do camarote Não ouvi Nada Do seguinte ato Nem as palavras Dos atores Nem as palmas Do público Reclinado na cadeira Apanhava de memória Os retalhos Da conversação Do Lobo Neves Refazia as maneiras dele E concluía Que era muito melhor A nova situação Bastava-nos a gamboa A frequência Da outra casa Goçaria as invejas Rigorosamente Podíamos dispensar-nos De falar todos os dias Era até melhor Metia a saudade De permeio Nos amores Ao demais Eu galgar os 40 anos E não era nada Nem simples eleitor De paróquia Urgia fazer alguma coisa Ainda por amor De Virgília Que havia de ufanar-se Quando visse Luzir o meu nome Creio que nessa ocasião Houve grandes aplausos Mas não juro Eu pensava Em outra coisa Multidão Cujo amor Cobiceia até a morte Era assim Que eu me vingava Às vezes de ti Deixava burburinhar Em volta do meu corpo A gente humana Sem a ouvir Como prometeu Diasquilo Fazia os seus verdugos A Tu cuidavas Encadear-me Ao rochedo Da tua frivolidade Da tua indiferença Ou da tua agitação Frágeis cadeias Amiga minha Eu rompia As de um gesto De Gulliver Vulgar coisa É ir considerar No ermo O voluptuoso O esquisito É insular-se o homem No meio De um mar De gestos E palavras De nervos E paixões Decretar-se aliado Inacessível Ausente O mais que podem dizer Quando ele torna a si Isto é Quando torna aos outros É que baixa do mundo da lua Mas o mundo da lua Esse desvão luminoso E recatado do cérebro Que outra coisa É senão a afirmação Desdenhosa Da nossa liberdade espiritual Vive Deus Eis um bom fecho de capítulo Capítulo 100 O caso provável Se esse mundo Não fosse uma região De espíritos desatentos Era escusado Lembrar ao leitor Que eu só afirmo Certas leis Quando as possuo Deveras Em relação a outras Restringe minha admissão Da probabilidade Um exemplo Da segunda classe Constitui o presente capítulo Cuja leitura Recomendo a todas As pessoas Que amam O estudo Dos fenômenos sociais Segundo parece E não é improvável Existe entre os fatos Da vida pública E os da vida particular Uma certa ação Recíproca Regular E talvez periódica Ou para usar de uma imagem Há alguma coisa semelhante As marés da praia do Flamengo E de outras igualmente marulhosas Com efeito Quando a onda investe a praia Alaga há muitos palmos adentro Mas essa mesma água Torna o mar Com variável força E vai engrossar a onda Que há de vir E que terá de tornar Como a primeira Esta é a imagem Vejamos a aplicação Deixei dito Noutra página Que o Lobo Neves Nomeado Presidente de província Recusou a nomeação Por motivo Da data do decreto Que era 13 Ato grave Cuja consequência Foi separar Do Ministério Marido de Virgília Assim O fato particular Da algeriza De um número Produziu o fenômeno Da dissidência política Resta ver como Tempos depois Um ato político Determinou na vida particular Uma cessação De movimento Não convindo Ao método Deste livro Descrever imediatamente Esse outro fenômeno Limitou-me a dizer Por hora Que o Lobo Neves Quatro meses Depois de nosso Encontro no teatro Reconciliou-se Com o Ministério Fato que o leitor Não deve perder de vista Se quiser penetrar A sutileza Do meu pensamento Capítulo 101 A Revolução Dálmata Foi Virgília Quem me deu notícia Da viravolta Política do marido Certa manhã De outubro Entre onze e meio dia Falou-me de reuniões De conversas De um discurso De maneira Que desta vez Fica você baronesa Interrompi eu Ela derreou os cantos Da boca E moveu a cabeça A um e outro lado Mas esse gesto De indiferença Era desmentido Por alguma coisa Menos definível Menos clara Uma expressão De gosto E de esperança Não sei porquê Imaginei que a carta Imperial da nomeação Podia traí-la a virtude Não digo pela virtude Em si mesma Mas por gratidão Ao marido Que ela amava Cordialmente a nobreza Um dos maiores Desgostos De nossa vida Foi o aparecimento De certo Pelintra de legação Da legação Da Dalmácia Suponhamos O conde B.V. Que a namorou Durante três meses Esse homem Vera o fidalgo De raça Transtornar um pouco A cabeça de Virgília Que, além do mais Possuía a vocação Diplomática Não chego a alcançar O que seria de mim Se não rebentasse Na Dalmácia Uma revolução Que derrocou o governo E purificou as embaixadas Foi sangrenta a revolução Dolorosa Formidável Os jornais A cada navio Que chegava da Europa Transcreviam os horrores Mediam o sangue Contavam as cabeças Toda a gente Fremia de indignação E piedade Eu não Eu abençoava Interiormente Essa tragédia Que me tiraram Uma pedrinha Do sapato E depois A Dalmácia Era tão longe Capítulo 102 De Repouso Mas este mesmo homem Que se alegrou Com a partida do outro Praticou daí Há tempos Não Não hei de contá-lo Nesta página Fique esse capítulo Para repouso Do meu vexame Uma ação Grosseira Baixa Sem explicação Possível Repito Não contarei o caso Nesta página Capítulo 103 Distração Não Senhor doutor Isto não se faz Perdoe-me Isto não se faz Tinha razão De Plácida Nenhum cavaleiro Chega uma hora Mais tarde Ao lugar Em que o espera Sua dama Entre esbaforido Virgília Virgília Tinha ido Embora De Plácida Contou-me Que era Esperar A muito Que se irritara Que chorara Que jurara Votar-me Ao desprezo E outras Mais coisas Que a nossa Caseira Dizia Com lágrimas Na voz Pedindo-me Que não Desamparasse Que era Ser muito Injusto Com uma Moça Que me Sacrificará Tudo Expliquei-lhe Então Que um Equívoco E não Era Cuido Que foi Simples Distração Um Dito Uma Conversa Uma Anedota Qualquer Coisa Simples Distração Coitada De De Plácida Estava Aflita De Veras Andava De um Lado Para Outro Abanando A Cabeça Suspirando Com Estrépito Espiando Pela Rótula Coitada De De Plácida Com Que arte Conchegava As roupas Bafejava As faces Acalentava As manhãs Do nosso Amor Que Imaginação Fértil Em tornar As horas Mais Atrasíveis E Breves Flores Doces Os bons Doces De outros Dias E Muito Riso Muito Afago Riso E Afago Que Cresciam Com o Tempo Como Se Ela Quisesse Fixar A Nossa A Ventura Ou Restituir A Primeira Flor Nada Esqueci A Nossa Confidente Caseira Nada Nem A Mentira Porque A Um E Outro Referia Suspiros E Saudades Que Não Presenciara Nada Nem A Calúnia Porque Uma Vez Chegou A Atribuir Me Uma Paixão Nova Você 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 Sabe Que Não Posso Gostar De Outra Mulher Foi A Minha Resposta Quando Virgília Me Falou Em Semelhante Coisa E Esta Só Palavra Sem Nenhum Protesto Ou Admoestação Dissipou A Leive De Plácida Que Ficou Triste Está Bem Disse Lhe Eu Depois De Um Quarto De Hora Virgília Há De Reconhecer Que Não Tive Culpa Nenhuma Quer Você Levar Lhe Uma Carta Agora Mesmo Ela Há De Estar Bem Triste Coitadinha Olhe Eu Não Desejo A Morte De Ninguém Mas Se O Senhor Doutor Algum Dia Chegar A Casar Com Yaya Então Sim É Que Há De Ver O Anjo Que Ela É Lembra Me Que Desviei O Rosto E Baixei Os Olhos Ao Chão Recomendo Este Gesto As Pessoas Que Não Tiverem Uma Palavra Pronta Para Responder Ou Ainda As Que Reciarem Encarar A Pupila De Outros Olhos Em Tais Casos Alguns Preferem Recitar Uma Oitava Dos Lusíadas Outros Adotam O Recurso De Assobiar A Norma Eu Atenhomem Ao Gesto Indicado É Mais Simples Exige Menos Esforço Três Dias Depois Estava Tudo Explicado Suponho Que Virgília Ficou Um Pouco Admirada Quando Lhe Pedi Desculpas Das Lágrimas Que Derramara Naquela Triste Ocasião Nem Me Lembra Se Interiormente As Atribuía A De Plácida Com Efeito Podia Acontecer Que De Plácida Chorasse Ao Vê-la Desapontada E Por Um Fenômeno Da Visão As Lágrimas Que Tinha Nos Próprios Olhos Lhe Parecessem Cair Dos Olhos De Virgília Fosse Como Fosse Tudo Estava Explicado Mas Não Perdoado E Menos Ainda Esquecido Virgília Dizia-me Uma Porção De Coisas Duras Ameaçava-me Com A Separação Enfim Louvava O Marido Esse Sim Era Um Homem Digno Muito Superior A Min Delicado Um Primor De Cortesia E Afeição É O Que Ela Dizia Enquanto Eu Sentado Com Os Braços Fincados Nos Joelhos Olhava Para O Chão Onde Uma Mosca Arrastava Uma Formiga Que Lhe Mordia O Pé Pobre Mosca Pobre Formiga Mas Você Não Diz Nada Nada Perguntou Virgília Parando Diante De Mim Que Hei De Dizer Já Expliquei Tudo Você Tem Em Zangar-se Que Hei De Dizer Sabe Que Me Parece Parece-me Que Você Está Enfastiada Que Se Aborrece Que Quer Acabar Justamente Foi Dali Por O Chapéu Com A Mão Trêmula Raivosa Adeus De Lácida Bradou Ela Para Dentro Depois Foi Até A Porta Correu O Fecho Ia Sair Agarrei A Pela Cintura Está Bom Está Bom Disse Ele Virgília Ainda Forcejou Por Sair Eu Retive A Pedir Que Ficasse Que Esquecesse Ela Afastou Se Da Porta E Foi Cair No Canapé Sentei-me Ao Pé Dela Disse-lhe Muitas Coisas Meigas Outras Humildes Outras Graciosas Não Afirmo Se Os Nossos Lábios Chegaram A Distância De Um Fio De Cambraia Ou Ainda Menos É Matéria Controversa Lembra-me Sim Que Na Levando Sempre A Formiga No Pé Então Eu Com A Delicadeza Nativa De Um Homem Do Nosso Século Pus Na Palma Da Mão Aquele Casal De Mortificados Calculei Toda A Distância Que Ia Da Minha Mão Ao Planeta Saturno E Perguntei A Mim Mesmo Que Interesse Podia Ver Num Episódio Tão Morfino Se Concluís Daí Que Eu Era Um Bárbaro Enganaste Porque Eu pedi Um Grampo A Virgília Afim De Separar Os Dois Insetos Mas A Mosca Farejou A Minha Intenção Abriu As 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 E Foi -se Embora Pobre Mosca Pobre Formiga E Deus Viu Que Isto Era Bom Como Se Diz Na Escritura Capítulo 104 Era Ele Restituiu O Grampo A Virgília Que O Repregou Nos Cabelos E Preparou Se Para Sair Era Tarde Tinha Um Dado Três Horas Tudo Estava Esquecido E Perdoado De Plácida Que Espreitava A Ocasião Idoneia Para Saída Fecha Subitamente A Janela E Exclama Virgem Nossa Senhora Aí Vem O Marido De Ia Ia O Momento De Terror Foi Curto Mas Completo Virgília Fez-se Da Cor Das Rendas Do Vestido Correu Até A Porta Da Alcova De Plácida Que Fechará Rótula Queria Fechar Também A Porta De Dentro Eu Dispus Me Esperar O Lobo Neves Esse Curto Instante Passou Virgília Tornou A Si Empurrou Me Para Alcova Disse A De Plácida Que Voltasse A Janela A Confidente Obedeceu Era Ele De Plácida Abriu-lhe A Porta Com Muitas Exclamações De Pasmo O Senhor Por Aqui Orando A Casa De Sua Velha Entre Faça Favor Adivinhe Quem Está Cá Não Tem Que Adivinhar Não Veio Por Outra Coisa Apareça Ia Ia Virgília Que Marido Eu Espreitava Os Pelo Buraco Da Fechadura O Lobo Neves Entrou Lentamente Pálido Frio Quieto Sem Explosão Sem Arrebatamento E Circulou Um Olhar Em Volta Da Sala Que É Isto Exclamou Virgília Você Por Aqui Ia Passando Vi De Plácida A Janela E Vim Cumprimentá-la Muito Obrigada Acudiu Esta E Digam Que As Velhas Não Valem Alguma Coisa Olhai Gentes Ia Parece Estar Com Ciúmes E Acariciando-a Muito Este Anjinho É Que Nunca Se Esqueceu Da Velha Plácida Coitadinha É Mesmo A Cara Da Mãe Sente-se Senhor Doutor Não Me Demoro Você Vai Para Casa Disse Virgília Vamos Juntos Vou Dê cá O meu chapéu Dê Plácida Está Aqui Dê Plácida Foi buscar um espelho Abriu-o diante dela Virgília punha o chapéu Atava as fitas Arranjava os cabelos Falando ao marido Que não respondia nada A nossa boa velha tagarelava demais Era um modo de disfarçar as tremuras do corpo Virgília Dominado o primeiro instante Tornará a posse de si mesma Pronta Disse ela Adeus Dê Plácida Não se esqueça de aparecer Ouviu? A outra prometeu que sim E abriu-lhes a porta Capítulo 105 Equivalência das Janelas Dê Plácida fechou a porta e caiu numa cadeira Eu deixei imediatamente a alcova E dei dois passos para sair à rua Com o fim de arrancar Virgília ao marido Foi o que disse E em bem que o disse Por que De Plácida deteve-me por um braço Tempo houve em que cheguei a supor Que não dissera aquilo Senão para que ela me detivesse Mas a simples reflexão basta para mostrar que Depois dos dez minutos da alcova O gesto mais genuíno e cordial Não podia ser senão esse E isto por aquela famosa Lei da equivalência das janelas Que eu tive a satisfação de descobrir e formular No capítulo 51 Era preciso arejar a consciência A alcova foi uma janela fechada Eu abri outra com o gesto de sair E respirei Capítulo 106 Jogo perigoso Respirei e sentei-me Dê Plácida troava a sala com exclamações e lástimas Eu ouvia Sem lhe dizer coisa nenhuma Refletia comigo se não era melhor ter fechado Virgília na alcova e ficado na sala Mas adverti logo que seria pior Confirmaria a suspeita Chegaria o fogo à pólvora E uma cena de sangue Foi muito melhor assim Mas depois? Que ia acontecer em casa de Virgília? Matá-la aí o marido? Espancá-la aí? Encerrá-la aí? Expulsá-la aí? Estas interrogações percorriam lentamente o meu cérebro Como os pontinhos e vírgulas escuras Percorrem o campo visual dos olhos enfermos ou cansados Iam e vinham Com o seu aspecto seco e trágico E eu não podia agarrar um deles e dizer És tu, tu e não outro De repente vejo um vulto negro Era Dê Plácida Que fora dentro Enfiara a mantinha E vinha oferecer-se-me para ir à casa do Lobo Neves Ponderei que era arriscado Porque ele desconfiaria da visita tão próxima Sossegue Interrompeu ela Eu saberei arranjar as coisas Se ele estiver em casa não entro Saiu Eu fiquei a ruminar o sucesso e as consequências possíveis Ao cabo Parecia-me jogar um jogo perigoso E perguntava a mim mesmo Se não era tempo de levantar e espairecer Sentia-me tomado de uma saudade do casamento De um desejo de canalizar a vida Por que não? Meu coração tinha ainda que explorar Não me senti incapaz de um amor casto Severo e puro Em verdade As aventuras são a parte torrencial e vertiginosa da vida Isto é A exceção Eu estava enfarado delas Não sei até se me pungia algum remorso Mal pensei naquilo Deixei-me ir atrás da imaginação Vi-me logo casado Ao pé de uma mulher adorável Diante de um baby Que dormia no regaço da ama Todos nós no fundo de uma chácara sombria e verde A espiarmos através da chácara uma nesga do céu azul Extremamente azul Capítulo 107 Bilhete Não ouvi nada Mas ele suspeita alguma coisa Está muito sério e não fala Agora saiu Sorri uma vez somente Paranonho Depois de ofitar muito tempo Carrancudo Não me tratou mal nem bem Não sei o que vai acontecer Deus queira que isto passe Muita cautela Por hora Muita cautela Capítulo 108 Que se não entende Eis aí o drama Eis aí a ponta da orelha trágica de Shakespeare Esse retalhinho de papel Garatujado em partes Machucado das mãos Era um documento de análise Que eu não farei neste capítulo Nem no outro Nem talvez em todo o resto do livro Poderia eu tirar ao leitor o gosto de notar por si mesmo a frieza A perspicácia e o ânimo dessas poucas linhas traçadas à pressa E por trás delas a tempestade de outro cérebro A raiva dissimulada O desespero que se constrange e medita Por que tem de resolver-se na lama ou no sangue Ou nas lágrimas Quanto a mim Se vos disser que li o bilhete três ou quatro vezes Naquele dia Acreditai-o Que é verdade Se vos disser mais que o reli no dia seguinte Antes e depois do almoço Podeis crê-lo É a realidade pura Mas se vos disser a comoção que tive Duvidai um pouco da acerção E não a aceitei sem provas Nem então Nem ainda agora cheguei a discernir o que experimentei Era medo E não era medo Era dó e não era dó Era vaidade e não era vaidade Enfim Era amor sem amor Isto é Sem delírio E tudo isso dava uma combinação Assás complexa e vaga Uma coisa que não podereis entender Como eu não entendi Suponhamos que não disse nada Capítulo 109 O Filósofo Sabido que reli a carta Antes e depois do almoço Sabido fica que almocei E só resta dizer que essa refeição Foi das mais parcas da minha vida Um ovo Uma fatia de pão Uma xícara de chá Não me esqueceu esta circunstância mínima No meio de tanta coisa importante obliterada Escapou esse almoço A razão principal poderia ser justamente o meu desastre Mas não foi A principal razão foi a reflexão que me fez o Kinkas Gorba Cuja visita recebi naquele dia Disse-me ele que a frugalidade não era necessária Para entender o humanitismo E menos ainda praticá-lo Que esta filosofia acomodava-se facilmente com os prazeres da vida Inclusive a mesa O espetáculo e os amores E que, ao contrário A frugalidade podia indicar certa tendência para o ascetismo O que era expressão acabada de tolice humana Veja São João Continuou ele Mantinha-se de gafanhotos No deserto Em vez de engordar tranquilamente na cidade E fazer emagrecer o farisaísmo na sinagoga Deus me livre de contar a história do Kinkas Gorba Que aliás ouvi toda naquela triste ocasião Uma história longa Complicada Mas interessante E se não conto a história Dispenso-me outro sim de descrever-lhe a figura Aliás muito diversa da que me apareceu no passeio público Calo-me Digo somente que se a principal característica do homem não são as feições Mas os vestuários Ele não era o Kinkas Borba Era um desembargador sem beca Um general sem farda Um negociante sem déficit Notei-lhe a perfeição da sobrecasaca A alvura da camisa O asseio das botas A mesma voz Rolfém outrora Parecia restituída à primitiva sonoridade Quanto à gesticulação Sem que houvesse perdido a viveza de outro tempo Não tinha já desordem Sujeitava-se a um certo método Mas eu não quero descrevê-lo Se falasse, por exemplo Do botão de ouro que trazia ao peito E na qualidade do couro das botas Iniciaria uma descrição Que omito por brevidade Contentem-se de saber que as botas eram de verniz Saibam mais Querer dar alguns pares de contos de réis De um velho tio de Barbacena Meu espírito Permitam-me aqui uma comparação de criança Meu espírito era naquela ocasião Uma espécie de peteca A narração do Kinkas Borba Dava-lhe uma palmada Ele subia Quando ia cair O bilhete de Virgília Dava-lhe outra palmada E ele era de novo arremessado aos ares Descia E o episódio do passeio público Recebia-o com outra palmada Igualmente rígida e eficaz Cuido que não nasci para situações complexas Esse puxar e empuxar De coisas opostas Desequilibrava-me Tinha vontade de embrulhar O Kinkas Borba e Lobo Neves E o bilhete de Virgília Na mesma filosofia E mandá-los de presente a Aristóteles Contudo Era instrutiva a narração Do nosso filósofo Admirava-lhe sobretudo O talento de observação Com que descrevia a gestação E o crescimento do vício As lutas interiores As capitulações vagarosas O uso da lama Olhe Observou ele A primeira noite que passei Na escada de São Francisco Dormia inteira Como se fosse a mais fina pluma Por quê? Porque fui gradualmente Da cama de esteira Ao catre de pau Do quarto próprio Ao corpo da guarda Do corpo da guarda-rua Quis expor-me finalmente A filosofia Pedi-lhe que não Estou muito preocupado hoje E não poderia atendê-lo Venha depois Estou sempre em casa Kinkas Borba sorriu De um modo malicioso Talvez soubesse Da minha aventura Mas não acrescentou nada Só me disse Estas últimas palavras A porta Venha para o manitismo Ele é o grande regaço Dos espíritos O mar eterno Em que mergulhei Para arrancar de lá A verdade Os gregos Faziam-na sair De um poço Que concepção mesquinha Um poço Mas é por isso mesmo Que nunca atinaram com ela Gregos Subgregos Antigregos Toda longa série dos homens Tem se debruçado Sobre o poço Para ver sair a verdade Que não está lá Gastaram cordas e caçambas Alguns mais afoitos Desceram ao fundo E trouxeram um sapo Eu fui diretamente ao mar Venha para o manitismo Capítulo 110 31 Uma semana depois Lobo Neves foi nomeado Presidente de província Agarrei-me a esperança Da recusa Se o decreto Viesse outra vez Datado de 13 Trouxe Porém A data de 31 E esta simples Transposição de algarismos Eliminou deles A substância diabórica Que profundas Que são as molas Da vida Capítulo 111 O muro Não sendo Meu costume De simular Ou esconder nada Contarei nesta página O caso do muro Eles estavam Prestes a embarcar Entrando em casa De De Plácida Vi um papelinho Dobrado sobre a mesa Era um bilhete De virgília Dizia que me esperava A noite Na chácara Sem falta E concluía O muro é baixo Do lado do beco Fiz um gesto De desagrado A carta Pareceu-me Descomunalmente Audaciosa Mal pensada E até ridícula Não era só Convidar o escândalo Era convidá-lo De parceria Com a risota Imaginei-me assaltar O muro Embora abaixo E do lado do beco E, quando ia Galgalo Via-me agarrado Por um pedestre De polícia Que me levava Ao corpo da guarda O muro é baixo E que tinha Que fosse baixo Naturalmente Virgília Não soube O que fez Era possível Que já estivesse Arrependida Olhei para o papel Um pedaço De papel Amarrotado Mas inflexível Tive comissões De o rasgar Em trinta mil pedaços E atirá-los ao vento Como o último Despojo da minha aventura Mas recuei a tempo O amor próprio O vexame da fuga A ideia do medo Não havia remédio Se não ir Diga-lhe que vou Aonde? Perguntou De Plácida Onde ela disse Que me espera? Não me disse nada Neste papel De Plácida Regalou os olhos Mas esse papel Achei-o hoje de manhã Nesta sua gaveta E pensei que Tive uma sensação esquisita Reli o papel Mirei-o Remirei-o Era Em verdade Um antigo bilhete De Virgília Recebido no começo Dos nossos amores Uma certa entrevista Na chácara Que me levou efetivamente A saltar o muro Um muro baixo E discreto Guardei o papel Tive uma sensação Esquisita Capítulo 112 A opinião Mas estava escrito Que esse dia Devia ser o dos Lances dúbios Poucas horas depois Encontrei Lobo Neves Na rua do ouvidor Falamos da presidência E da política Ele aproveitou O primeiro conhecido Que nos passou A ilharga E deixou-me Depois de muitos Cumprimentos Lembra-me Que estava retraído Mas de um retraimento Que forcejava Por dissimular Pareceu-me então E peço perdão A crítica Se este meu juízo For temerário Pareceu-me Que ele tinha medo Não medo de mim Nem de si Nem do código Nem da consciência Tinha medo Da opinião Supus que esse Tribunal anônimo Invisível Em que cada membro Acusa e julga Era o limite Posto à vontade Do Lobo Neves Talvez já não Amasse a mulher E, assim Pode ser que o coração Fosse estranho A indulgência Dos seus últimos atos Cuido E de novo Insto pela boa vontade Da crítica Cuido que ele Estaria pronto A separar-se da mulher Como o leitor Se terá separado De muitas relações Pessoais Mas a opinião Essa opinião Que lhe arrastaria A vida por todas as ruas Que abriria Minucioso inquérito Acerca do caso Que coligiria Uma a uma Todas as circunstâncias Antecedências Induções Provas Que as relataria Na palestra Das chácaras Desocupadas Essa terrível Opinião Tão curiosa Das alcovas Obstou a dispersão Da Família Ao mesmo tempo Tornou impossível O desforço Que seria a divulgação Ele não podia Mostrar-se Ressentido comigo Sem igualmente Buscar a separação Conjugal Teve então De simular A mesma ignorância De outrora E, por dedução Iguais sentimentos Que lhe custasse Creio Naqueles dias Principalmente Viu de modo Que devia custar-lhe Muito Mas o tempo E é outro ponto Em que eu espero A indulgência Dos homens pensadores O tempo Caleja a sensibilidade E oblitera A memória Das coisas Era de supor Que os anos Lhe despontassem Os espinhos Que a distância Dos fatos Apagasse Os respectivos Contornos Que uma sombra De dúvida Retrospectiva Cobrisse a nudez Da realidade Enfim Que a opinião Se ocupasse Um pouco Com outras aventuras O filho Crescendo Buscaria satisfazer As ambições Do pai Seria o herdeiro De todos Os seus afetos Isso E a atividade Externa E o prestígio Público E a velhice Depois A doença O declínio A morte Um responso Uma notícia Biográfica E estava fechado O livro da vida Sem nenhuma Página de sangue Capítulo 113 A solda A conclusão Se alguma No capítulo Anterior É que a opinião É uma boa solda Das instituições Domésticas Não é impossível Que o desenvolva Este pensamento Antes de acabar O livro Mas também Não é impossível Que o deixe Como está De um ou de outro Modo É uma boa solda A opinião E tanto na ordem Doméstica Como na política Alguns metafísicos Bilhosos Têm chegado Ao extremo De a darem Como simples Produto Da gente Chocha Ou medíocre Mas é evidente Que Ainda quando Um conceito Tão extremado Não trouxesse Em si mesmo A resposta Bastava considerar Os efeitos Salutares Da opinião Para concluir Que ela é a obra Superfina Da flor Dos homens A saber Do maior número Capítulo 114 Fim de um diálogo Sim É amanhã Você vai a bordo? Está doida? É impossível Então Adeus Adeus Não se esqueça De De Plácida Vá vê-la Algumas vezes Coitada Foi ontem Despedir-se de nós Chorou muito Disse que eu não A veria mais É uma boa Criatura Não é? Certamente Se tivermos De escrever Ela receberá As cartas Agora Até daqui a Talvez Dois anos? Qual? Ele diz Que é só Até fazer As eleições Sim? Então Até breve Olhe Que estão Olhando Para nós Quem? Ali No sofá Separemos-nos Custa-me Muito Mas é preciso Adeus Virgília Até breve Adeus Capítulo 115 O Almoço Não a vi partir Mas a hora marcada Senti alguma coisa Que não era dor Nem prazer Uma coisa mista Alívio e saudade Tudo misturado Em iguais doses Não se irrite O leitor Com esta confissão Eu bem sei que Para titilar-lhe Os nervos Da fantasia Devia padecer Um grande desespero Derramar Algumas lágrimas E não almoçar Seria romanesco Mas não seria Biográfico A realidade Pura É que eu Almocei Como nos demais Dias Acudindo ao coração Com as lembranças Da minha aventura E ao estômago Com os acepipes De M. Prudon Velhos do meu tempo Acaso vos lembrais Desse mestre Cozinheiro Do Hotel Farouks Um sujeito que Segundo dizia O dono da casa Havia servido Nos famosos Vera e Véfor De Paris E mais nos palácios Do Conde Molé E do Duque De La Rochefoucault Era em Sydney Entrou no Rio de Janeiro Com a polca A polca M. Prudon O Tivoli O baile dos estrangeiros O cassino Eis algumas Das melhores Recordações Daquele tempo Mas sobretudo Os acepipes Do mestre Eram deliciosos Eram E naquela manhã Parece que o diabo Do homem Adivinhar a nossa Catástrofe Jamais o engenho E a arte Lhe foram tão propícios Que requinte De temperos Que tenrura De carnes Que rebuscado De formas Comia-se Com a boca Com os olhos Com o nariz Não guardei A conta Desse dia Sei que foi cara Ai dor Era-me preciso Enterrar Magnificamente Os meus amores Eles lá iam Mar em fora No espaço E no tempo E eu ficava-me ali Numa ponta de mesa Com os meus Quarenta e tantos anos Tão vadios E tão vazios Ficava-me para os Não ver nunca mais Porque ela poderia Tornar e tornou Mas o eflúvio Da manhã Quem é que o pediu Ao crepúsculo Da tarde Capítulo 116 Filosofia Das Folhas Velhas Fiquei tão triste Com o fim Do último capítulo Que estava capaz De não escrever este Descansar um pouco Purgar o espírito Da melancolia Que o empaixa E continuar depois Mas não Não quero perder tempo A partida de Virgília Deu-me uma amostra Da viúvez Nos primeiros dias Meti-me em casa A fisgar moscas Como domiciano Se não mente o suetônio Mas a fisgá-las De um modo particular Com os olhos Fisgava-as uma a uma No fundo de uma sala grande Estirado na rede Com um livro aberto Entre as mãos Era tudo Saudades Ambições Um pouco de tédio E muito devaneio solto Meu tio cônigo Morreu nesse intervalo Item Dois primos Não me dei por abalado Levei-os ao cemitério Como quem leva Dinheiro a um banco Que digo? Como quem leva Cartas ao correio Selei as cartas Meti-as na caixinha E deixei ao carteiro O cuidado De as entregar Em mão própria Foi também Por esse tempo Que nasceu Minha sobrinha Venância Filha do Cotrim Morriam uns Nasciam outros Eu continuava As moscas Outras vezes Agitava-me E as gavetas Entornava as cartas Antigas Dos amigos Dos parentes Das namoradas Até as de Marcela E abria-as todas Lia-as uma a uma E recompunha o pretérito Leitor Ignaro Se não guardas As cartas Da juventude Não conhecerás Um dia A filosofia Das folhas velhas Não gostarás O prazer de ver-te Ao longe Na penumbra Com um chapéu De três bicos Botas De sete Léguas E longas Barbas Assírias A bailar Ao som De uma gaita Anacreontica Guarda as tuas Cartas Da juventude Ou Se te não Apraz o chapéu De três bicos Entregarei a locução De um velho Marujo Familiar Da casa De Cotrim Direi que Se guardares As cartas Da juventude Acharás Ocasião De cantar Uma saudade Parece que Os nossos marujos Dão este nome Às cantigas De terra Entoadas No alto mar Como expressão Poética É o que se pode Exigir Mais triste Capítulo 117 O Humanitismo Duas forças Porém Além de uma Terceira Compeliam-me A tornar A vida agitada Do costume Sabina E Kinkas Borba Minha irmã Encaminhou A candidatura Conjugal De Ian Lolo De um modo Verdadeiramente Impetuoso Quando dei por mim Estava com a moça Quase nos braços Quanto ao Kinkas Borba Expôs-me Enfim O Humanitismo Sistema de filosofia Destinado a arruinar Todos os demais sistemas Humanitas Dizia ele O princípio das coisas Não é outro Senão o mesmo homem Repartido por todos os homens Conta três fases Humanitas A estática Anterior a toda a criação A expansiva Comércio das coisas A dispersiva Aparecimento do homem E contará mais uma A contrativa Absorção do homem E das coisas A expansão Iniciando o universo Sugeriu a Humanitas O desejo de o gozar E daí a dispersão Que não é mais do que A multiplicação Personificada Da substância original Como me não Aparecesse a sais Clara A esta exposição Kinkas Borba Desenvolveu A de um modo profundo Fazendo notar As grandes linhas Do sistema Explicou-me que Por um lado O humanitismo Ligava-se ao brahmanismo A saber Na distribuição Dos homens Pelas diferentes Partes do corpo De humanitas Mas aquilo Que na religião Indiana Tinha apenas Uma estreita Significação Teológica E política Era no humanitismo A grande lei Do valor pessoal Assim Descender do peito Ou dos rins De humanitas Isto é Ser um forte Não era o mesmo Que descender Dos cabelos Ou da ponta Do nariz Daí a necessidade De cultivar E temperar O músculo Hércules Não foi senão Um símbolo Antecipado Do humanitismo Neste ponto Kinkas Borba Ponderou Que o paganismo Poderia ter chegado A verdade Se senão Houve-se amesquinhado Com a parte galante Dos seus mitos Nada disso Acontecerá Com o humanitismo Nesta igreja nova Não há aventuras Fáceis Nem quedas Nem tristezas Nem alegrias Poeris O amor Por exemplo É um sacerdócio A reprodução Um ritual Como a vida É o maior benefício Do universo E não há mendigo Que não prefira A miséria A morte O que é um delicioso Influxo de humanitas Segue-se Que a transmissão Da vida Longe de ser Uma ocasião De galanteio É a hora suprema Da missa espiritual Por quanto Verdadeiramente É só uma desgraça É não nascer Imagina Por exemplo Que eu não tinha nascido Continuou Quincas Borba É positivo Que não teria agora O prazer De conversar contigo Comer esta batata Ir ao teatro E para tudo dizer Numa só palavra Viver Nota que eu não faço Do homem Um simples veículo De humanitas Não Ele é ao mesmo tempo Veículo Cocheiro e passageiro Ele é o próprio Humanitas reduzido Daí a necessidade De adorar-se A si próprio Queres uma prova Da superioridade Do meu sistema Contempla a inveja Não há moralista Grego ou turco Cristão ou muçulmano Que não troveje Contra o sentimento Da inveja O acordo É universal Desde os campos Deidumé E até o alto Da Tijuca Ora bem Abre mão Dos velhos preconceitos Esquece as retóricas Rafadas E estuda a inveja Esse sentimento Tão sutil E tão nobre Sendo cada homem Uma redução De humanitas É claro Que nenhum homem É fundamentalmente Oposto a outro homem Quaisquer que sejam As aparências contrárias Assim Por exemplo O algoz Que executa O condenado Pode citar O vão clamor Dos poetas Mas substancialmente A humanitas Que corrigem Humanitas Uma infração Da lei De humanitas O mesmo Direito Indivíduo Que estripa Outro É uma manifestação Da força De humanitas Nada obsta E há exemplos Que ele seja Igualmente estripado Se entendeste bem Facilmente compreenderás Que a inveja Não é senão Uma admiração Que luta E sendo a luta A grande função Do gênero humano Todos os sentimentos Belicosos São os mais adequados A sua felicidade Daí vem Que a inveja É uma virtude Para que negá-lo? Eu estava estupefato A clareza Da exposição A lógica Dos princípios O rigor Das consequências Tudo isso Parecia superiormente Grande E foi-me preciso Suspender a conversa Por alguns minutos Enquanto digeria A filosofia nova Quincas Borba Mal podia encobrir A satisfação Do triunfo Tinha uma asa De frango No prato E trincava-a Com filosófica Serenidade Eu fiz-lhe ainda Algumas objeções Mas tão frouxas Que ele não gastou Muito tempo Em destruí-las Para entender bem O meu sistema Concluiu ele Importa não esquecer Nunca o princípio universal Repartido e resumido Em cada homem Olha A guerra Que parece uma calamidade É uma operação conveniente Como se dissessemos O estalar dos dedos De humanitas A fome E ele chupava Filosoficamente A asa do frango A fome É uma prova Que humanitas Submete A própria víscera Mas eu não quero Outro documento Da sublimidade Do meu sistema Senão este mesmo Frango Nutriu-se de milho Que foi plantado Por um africano Suponhamos Importado de Angola Nasceu esse africano Cresceu Foi vendido Um navio O trouxe Um navio Construído De madeira Cortada no mato Por 10 ou 12 homens Levado por velas Que 8 ou 10 homens Teceram Sem contar a cordoalha E outras partes Do aparelho náutico Assim Este frango Que eu almocei Agora mesmo É o resultado De uma multidão De esforços E lutas Executados Com um único fim De dar mate Ao meu apetite Entre o queijo E o café Demonstrou-me Kim Kassborba Que o seu sistema Era a destruição Da dor A dor Segundo o humanitismo É uma pura ilusão Quando a criança É ameaçada Por um pau Antes mesmo De ter sido espancada Fecha os olhos E treme Essa predisposição É que constitui A base da ilusão humana Herdada e transmitida Não basta certamente A adoção do sistema Para acabar logo Com a dor Mas é indispensável O resto É a natural evolução Das coisas Uma vez que o homem Se compenetre bem De que ele É o próprio humanitas Não tem mais Do que remontar O pensamento A substância original Para obstar Qualquer sensação Dolorosa A evolução Porém É tão profunda Que mal se lhe podem Assinar alguns milhares De anos Kinkasborba Leu-me daí Há dias A sua grande obra Eram quatro volumes Manuscritos De cem páginas Cada um Com letra miúda E citações latinas O último volume Compunha-se De um tratado político Fundado no humanitismo Era talvez A parte mais Enfadonha Do sistema Posto que concebida Com um formidável Rigor de lógica Reorganizada a sociedade Pelo método dele Nem por isso Ficavam eliminadas A guerra A insurreição O simples murro A facada anônima A miséria A fome As doenças Mas sendo esses Supostos flagelos Verdadeiros equívocos Do entendimento Por que não passariam De movimentos externos Da substância interior Destinados a não Influir sobre o homem Se não como Simples quebra Da monotonia universal Claro estava Que a sua existência Não impediria A felicidade humana Mas ainda Quando tais flagelos O que era Radicalmente falso Correspondessem No futuro A concepção Acanhada De antigos tempos Nem por isso Ficava destruído O sistema E por dois motivos Um graus Porque sendo humanitas A substância Criadora e absoluta Cada indivíduo Deveria achar A maior delícia Do mundo Em sacrificar-se Ao princípio De que descende Dois graus Porque Ainda assim Não diminuiria O poder espiritual Do homem sobre a terra Inventada unicamente Para seu recreio dele Como as estrelas As Brisas As tâmaras E o ruibarbo Panglos Dizia-me ele Ao fechar o livro Não era tão tolo Como o pintou Voltaire Capítulo 118 A terceira força A terceira força Que me chamava Obulício Era o gosto De iluzir E Sobretudo A incapacidade De viver só A multidão Atraía-me O aplauso Namorava-me Se a ideia Do implasto Me tenha aparecido Nesse tempo Quem sabe Não teria morrido Logo e estaria célebre Mas o implasto Não veio Veio o desejo De agitar-me Em alguma coisa Com alguma coisa E por alguma coisa Capítulo 119 Parênteses Quero deixar aqui Entre parênteses Meia dúzia de máximas Das muitas Que escrevi Por esse tempo São bocejos De enfado Podem servir De epígrafe A discursos Sem assunto Asterisco 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 Suporta-se Com paciência A cólica Do próximo Matamos o tempo O tempo Nos enterra Um cocheiro filósofo Costumava dizer Que o gosto Da carruagem Seria diminuto Se todos Andassem De carruagem Crente Mas nem sempre Duvides dos outros Não se compreende Que um botocudo Fura o beiço Para enfeitá-lo Com um pedaço De pau Esta reflexão É de um joalheiro Não te irrite Se te pagarem Mal um benefício Antes cair Das nuvens Que de um terceiro andar Capítulo 120 Com pele entrare Não, senhor Agora quer você queira Quer não Há de casar De Semi Sabina Que belo futuro Um solteirão Sem filhos Sem filhos A ideia de ter filhos Deu-me um sobressalto Percorreu-me outra vez O fluido misterioso Sim, cumpria ser pai A vida celibata Podia ter certas Vantagens próprias Mas seriam tênues E compradas A troco da solidão Sem filhos Não Impossível Dispus-me a aceitar tudo Ainda a aliança Do Damasceno Sem filhos Como já então Depositasse grande confiança Em Quincas Borba Fui ter com ele E expus-me os movimentos Internos Da minha paternidade O filósofo Ouvio-me com alvoroço Declarou-me que o manitas Se agitava em meu seio Animou-me ao casamento Ponderou que eram mais Alguns convivas Que batiam a porta Etc Com pele entrare Como dizia Jesus E não me deixou Sem provar Que o apólogo evangélico Não era mais do que Um prenúncio do humanitismo Erradamente interpretado Pelos padres Capítulo 121 Morro abaixo No fim de três meses Ia tudo a maravilha O fluido Sabina Os olhos da moça Os desejos do pai Eram outros tantos Impulsos que me levavam Ao matrimônio A lembrança de Virgília Parecia de quando em quando A porta E com ela Um diabo negro Que me metia a cara Um espelho No qual eu vi ao longe Virgília desfeita em lágrimas Mas outro diabo vinha Cor de rosa Com outro espelho Em que se refletia A figura de Nhanoló Terna Luminosa Angélica Não falo dos anos Não os sentia Acrescentarei até Que os deitara fora Certo domingo Em que fui à missa Na capela Do livramento Como Damasceno Morava nos cajueiros Eu acompanhava-os Muitas vezes à missa O morro Estava ainda Nude habitações Salvo o velho Palacete do alto Onde era a capela Pois um domingo Ao descer Com Nhanoló Pelo braço Não sei que fenômeno Se deu Que fui deixando Aqui dois anos Ali quatro Logo adiante cinco De maneira que Quando cheguei Abaixo Estava com vinte anos Apenas Tão lépidos Como tinham sido Agora Se querem saber Em que circunstância Se deu o fenômeno Basta lhes ler este capítulo Até o fim Vinhamos da missa Ela O pai E eu No meio do morro Achamos um grupo De homens Damasceno Que vinha ao pé De nós Percebeu o que era E adiantou-se alvoroçado Nós fomos atrás dele E vimos isto Homens de todas as idades Tamanhos e cores Uns em mangas de camisa Outros de jaqueta Outros metidos Em sobrecasacas esfrangalhadas Atitudes diversas Uns de cócaras Outros com as mãos Apoiadas nos joelhos Estes sentados em pedras Aqueles encostados ao muro E todos com os olhos fixos Do centro E as almas debruçadas Das pupilas Que é? Perguntou Minhan Lolo Fiz-lhe sinal Que se calasse Abri sutilmente caminho E todos me foram Cedendo espaço Sem que positivamente Ninguém me visse O centro Tinha-lhes atado os olhos Era uma briga de galos Vi os dois contendores Dois galos De esporão agudo Olho de fogo E bico afiado Ambos agitavam As cristas em sangue O peito de um E de outro Estava desplumado E rubro Invadia-os O cansaço Mas lutavam ainda assim Olhos fitos nos olhos Bico abaixo Bico acima Golpe deste Golpe daquele Vibrantes e raivosos Damasceno não sabia mais nada O espetáculo eliminou Para ele todo o universo Envão lhe disse Que era tempo de descer Ele não respondia Não ouvia Concentrara-se no duelo A briga de galos Era uma de suas paixões Foi nessa ocasião Que Enlolome Puxou brandamente Pelo braço Dizendo que nos fossemos embora Aceitei o conselho E vim com ela Por ali abaixo Já disse que o morro Era então desabitado Disse-lhes também Que vínhamos da missa E não lhes tendo dito Que chovia Era claro Que fazia bom tempo Um sol delicioso E forte Tão forte Que eu abri logo O guarda-sol Segurei-o Pelo centro do cabo E inclinei-o Por modo Que ajuntei Uma página A filosofia Do Kinkas Borba Humanitas Osculou Humanitas Foi assim Que os anos Me vieram caindo Pelo morro abaixo Ao sopé Detivemo-nos Alguns minutos À espera De Damasceno Ele veio daí A pouco rodeado Dos apostadores A comentar Com eles A briga Um destes Tesoureiro Das apostas Distribuía Um velho Maço De notas De dez Tostões Que os vencedores Recebiam Duplamente Alegres Quanto aos galos Vinham Sobraçados Pelo respectivo Dono Um deles Trazia a crista Tão comida E ensanguentada Que vi logo Nele o vencido Mas era engano O vencido Era o outro Que não trazia Crista nenhuma Ambos Tinham o bico Aberto Respirando A custo Esfalfados Os apostadores Ao contrário Vinham Alegres Sem embargo Das fortes Comoções Da luta Biografavam Os contendores Relembravam As proezas De ambos Eu fui andando Vechado E Anloló Vechadíssima Capítulo 122 Uma intenção Muito fina O que Vechava Anloló Era o pai A facilidade Com que ele Se metera Com os apostadores Põe em relevo Antigos costumes E afinidades Sociais E Anloló Chegará a temer Que tal sogro Me parecesse indigno Era notável A diferença Que ela fazia De si mesma Estudava-se E estudava-me A vida elegante E polida Traía-á Principalmente Porque ele Parecia o meio Mais seguro De ajustar As nossas Pessoas E Anloló Observava Imitava Adivinhava Ao mesmo tempo Dava-se ao esforço De mascarar A inferioridade Da família Naquele dia Porém A manifestação Do pai Foi tamanha Que a entristeceu Grandemente Eu busquei Então diverti-la Do assunto Dizendo-lhe Muitas Chanças E motes De bom tom Vão os esforços Que não a alegravam Mais Era tão profundo Abatimento Tão expressivo Desânimo Que cheguei A atribuir E Anloló A intenção Positiva De separar No meu espírito A sua causa Da causa Do pai Este sentimento Pareceu-me De grande elevação Era uma afinidade Mais entre nós Não há remédio Disse eu comigo Vou arrancar Esta flor A este pântano Capítulo 123 O verdadeiro Cotrim Não obstante Os meus Quarenta e tantos Anos Como eu amasse A harmonia Da família Entendi Não tratar O casamento Sem primeiro Falar ao Cotrim Ele ouviu-me E respondeu-me Seriamente Que não tinha Opinião Em negócio De parentes Seus Podiam supor-lhe Algum interesse Se acaso Louvasse As raras Prendas De Anoló Por isso Calava-se Mas Estava certo De que a sobrinha Nutria por mim Verdadeira paixão Mas se ela o consultasse O seu conselho Seria negativo Não era levado Por nenhum ódio Apreciava As minhas Boas qualidades Não se fartava De as elogiar Como era de justiça E pelo que respeita A Anoló Não chegaria jamais A negar Que era noiva excelente Mas daria Aconselhar o casamento E um abismo Lava inteiramente As mãos Concluiu ele Mas você achava Outro dia Que eu devia casar Quanto antes Isso é outro negócio Acho que é Indispensável Casar Principalmente Tendo ambições Políticas Saiba que na política O celibato É uma rêmora Agora Quanto a noiva Não posso ter voto Não quero Não devo Não é de minha honra Parece-me que Sabina Foi além Fazendo-lhe certas Confidências Segundo me disse Mas em todo caso Ela não é tia carnal De Anoló Como eu Olhe Mas não Não digo Diga Não Não digo Nada Talvez Pareça Excessivo O escrúpulo Do Cotrim A quem não Souber Que ele possuía Um caráter Ferozmente Honrado Eu mesmo Fui injusto Com ele Durante os anos Que se seguiram Ao inventário De meu pai Reconheço Que era um modelo Arguiam-no De avareza E cuide Que tinham razão Mas avareza É apenas A exageração De uma virtude E as virtudes Devem ser Como os orçamentos Melhor É o saldo Que o déficit Como era Muito seco De maneiras Tinha inimigos Que chegavam A acusá-lo De bárbaro O único fato Alegado Neste particular Era o de mandar Com frequência Escravos Ao calabouço Donde eles Desciam A escorrer Sangue Mas Além de que Ele só Mandava Os perversos E os fujões Ocorre que Tendo longamente Contrabanjeado Em escravos Habituara-se De certo modo Ao trato Um pouco Mais duro Que esse gênero De negócio Requeria E não se pode Honestamente Atribuir A índole Original De um homem O que é Puro efeito De relações Sociais A prova De que o Cotrim Tinha sentimentos Pios Encontrava-se No seu amor Aos filhos E na dor Que padeceu Quando lhe morreu Sara Dali a alguns meses Prova irrefutável Acho eu E não única Era tesoureiro De uma confraria Irmão De várias Irmandades E até irmão Remido De uma destas O que não se coaduna Muito com a reputação Da avareza Verdade É que o benefício Não caíra no chão A irmandade De que ele Fora juiz Mandar Ele tirar o retrato A óleo Não era perfeito De certo Tinha Por exemplo O cestro De mandar para os jornais A notícia De um ou outro Benefício Que praticava Cestro Repreensível Ou não Louvável Concordo Mas ele Desculpava-se Dizendo que as boas Ações eram Contagiosas Quando públicas Razão a que Se não pode Negar algum peso Creio mesmo E nisto Faço Seu maior elogio Que ele não Praticava De quando em quando Esses benefícios Se não com o fim Despertar a filantropia Dos outros E se tal era o intuito Força a confessar Que a publicidade Tornava-se Uma condição Cínico A não Em suma Poderia dever Algumas atenções Mas não devia um real A ninguém Capítulo 124 Vá de intermédio Que há entre a vida E a morte Uma curta ponte Não obstante Se eu não Compusesse este capítulo Padeceria o leitor Um forte abalo A sais danoso Ao efeito do livro Saltar de um retrato A um epitáfio Pode ser real E comum O leitor Entretanto Não se refugia No livro Senão para escapar A vida Não digo Que este pensamento Seja meu Digo que há nele Uma dose de verdade E que Ao menos A forma é pinturesca E repito Não é meu Capítulo 125 Epitáfio Aqui jaz De Olália da Macia de Brito Morta Aos 19 anos de idade O.R.A.I. por ela Capítulo 126 Desconsolação O epitáfio diz tudo Vale mais do que se lhes narrasse A moléstia de Nhan Lolo A morte O desespero da família O enterro Ficam sabendo Que morreu Acrescentarei Que foi por ocasião Da primeira entrada Da febre amarela Não digo mais nada A não ser Que acompanhei Até o último jazigo E me despedi triste Mas sem lágrimas Concluí Que talvez Não a amasse deveras Vejam agora Que excessos Pode levar A minha advertência Doeu num pouco A cegueira Da epidemia Que Matando a direita E a esquerda Levou também Uma jovem dama Que tinha de ser Minha mulher Não cheguei a entender A necessidade da epidemia Menos ainda Daquela morte Creio até que esta Me pareceu Ainda mais absurda Que todas as outras mortes Quincas Borba Porém Explicou-me Que epidemias Eram úteis A espécie Embora desastrosas Para uma certa Porção de indivíduos Fez-me notar Que Por mais horrendo Que fosse o espetáculo Havia uma vantagem De muito peso A sobrevivência Do maior número Chegou a perguntar-me-se No meio do luto geral Não sentia eu Algum secreto encanto Em ter escapado As garras da peste Mas esta pergunta Era tão insensata Que ficou sem resposta Se não contei a morte Não conto igualmente A missa do sétimo dia A tristeza do Damasceno Era profunda Esse pobre homem Parecia uma ruína Quinze dias depois Estive com ele Continuava inconsolável E dizia que a dor grande Com que Deus o castigara Fora ainda aumentada Com a que lhe infligiram Os homens Não me disse mais nada Três semanas depois Tornou ao assunto E então confessou-me que No meio do desastre Irreparável Quisera ter a consolação Da presença dos amigos Doze pessoas apenas E três quartas partes Amigos do Cotrim Acompanharam a cova O cadáver de sua querida filha E ele fizeram Expedir oitenta convites Ponderei-lhe que as perdas Eram tão gerais Que bem se podia desculpar Essa desatenção aparente Damasceno abanava a cabeça De um modo incrédulo E triste Qual? Gemia a ele Desampararam-me Cotrim Que estava presente Vieram os que deveras Se interessam por você E por nós Os oitenta viriam Por formalidade Falariam da inércia Do governo Das panaceias Dos boticários Do preço das casas Ou uns dos outros Damasceno ouviu calado Abanou outra vez a cabeça E suspirou Mas viessem Capítulo 127 Formalidade Grande coisa é haver recebido Do céu uma partícula Da sabedoria O dom de achar As relações das coisas A faculdade de as comparar E o talento de concluir Eu tive essa distinção psíquica Eu agradeço ainda agora Do fundo do meu sepulcro De fato O homem vulgar Que ouvisse a última palavra Do Damasceno Não se lembraria dela Quando Tempos depois Houvesse de olhar Para uma gravura Representando Seis damas turcas Pois eu lembrei-me Eram seis damas De Constantinopla Modernas Em trajos de rua Cara tapada Não com um espesso pano Que as cobrisse deveras Mas com um véu tenuíssimo Que simulava descobrir Somente os olhos E na realidade Descobria a cara inteira E eu achei graça A essa esperteza Da faceirice muçulmana Que assim esconde o rosto E cumpre o uso Mas não o esconde E divulga beleza Aparentemente Nada há entre as damas turcas E o Damasceno Mas se tu és um espírito Profundo e penetrante E duvido muito Que mineides isso Compreenderás que Tanto num como noutro caso Surge aí a orelha De uma rígida E meiga companheira Do homem social Amável formalidade Tu és Sim O bordão da vida O bálsamo dos corações A medianeira entre os homens O vínculo da terra e do céu Tu enxugas as lágrimas De um pai Tu captas a indulgência De um profeta Se a dor adormece E a consciência se acomoda A quem Se não a ti Devem esse imenso benefício A estima que passa de chapéu Na cabeça Não diz nada a alma Mas a indiferença Que corteja Deixa-lhe uma deleitosa impressão A razão é que Ao contrário De uma velha fórmula absurda Não é a letra que mata A letra da vida O espírito é que É objeto de controvérsia De dúvida De interpretação E conseguintemente De luta e de morte Vive tu Amável formalidade Para sossego do Damasceno E glória de Mohamed Capítulo 128 Na Câmara E notai bem Que eu vi a gravura turca Dois anos depois Das palavras de Damasceno E via na Câmara Dos deputados Em meio de grande burburinho Enquanto um deputado Discutia um parecer Da comissão do orçamento Sendo eu também deputado Para quem há lido Este livro É excusado Encarecer a minha satisfação E para os outros É igualmente inútil Era deputado E via a gravura turca Recostado na minha cadeira Entre um colega Que contava uma anedota E outro Que tirava lápis Nas costas de uma sobrecarta O perfil de orador O orador era o Lobo Neves A onda da vida Trouxe-nos a mesma praia Como duas botelhas de náufragos Ele contendo seu ressentimento Eu devendo conter o meu remorso E entrego esta forma suspensiva Dubitativa ou condicional Para o fim de dizer Que efetivamente Não continha nada A não ser a ambição De ser ministro Capítulo 129 Sem remorsos Não tinha remorsos Se possuísse os aparelhos próprios Incluía neste livro Uma página de química Porque havia de decompor O remorso Até os mais simples elementos Com o fim de saber De um modo positivo E concludente Por que razão Aquiles passeia A roda de Troia O cadáver do adversário E Lady Macbeth passeia A volta da sala A sua mancha de sangue Mas eu não tenho Aparelhos químicos Como não tinha remorsos Tinha vontade De ser ministro de estado Contudo Se hei de acabar este capítulo Direi que não quisera Ser Aquiles Nem Lady Macbeth E que A ser alguma coisa Antes Aquiles Antes passear O vante o cadáver Duque e a mancha Ou vencer no fim As súplicas de Príamo E ganhasse uma bonita Reputação militar e literária Eu não ouvia As súplicas de Príamo Mas o discurso Do Lobo Neves E não tinha remorsos Capítulo 130 Para intercalar No cap 129 A primeira vez Que pude falar A Virgília Depois da presidência Foi num baile Em 1855 Trazia um soberbo Vestido de gorgorão azul E ostentava as luzes O mesmo par de ombros De outro tempo Não era a frescura Da primeira idade Ao contrário Mas ainda estava formosa De uma formosura Ou toniça Realçada pela noite Lembrame que falamos muito Sem aludir a coisa Nenhuma do passado Subentendia-se tudo Um dito remoto Vago Ou então um olhar E mais nada Pouco depois retirou-se Eu fui vê-la Descer as escadas E não sei por que Fenômeno de ventriloquismo cerebral Perdoem-me os filólogos Essa frase bárbara Murmurei comigo Esta palavra Profundamente retrospectiva Magnífica Convém intercalar Este capítulo Entre a primeira oração E a segunda Do capítulo 129 Capítulo 131 De uma calúnia Como eu acabava De dizer aquilo Pelo processo Ventríloquo cerebral O que era Simples opinião E não remorso Senti que alguém Me punha a mão no ombro Voltei-me Era um antigo companheiro Oficial de marinha Jovial Um pouco despejado De maneiras Ele sorriu maliciosamente E disse-me Seu maganão Recordações do passado Hein? Vivo passado Você naturalmente Foi reintegrado No emprego Salta Pelintra Disse eu Ameaçando-o Com o dedo Confesso que este diálogo Era uma indiscrição Principalmente A última réplica E com tanto maior Prazer o confesso Quanto que as mulheres É que tem fama De indiscretas E não quero acabar O livro Sem retificar Essa noção Do espírito humano Em pontos De aventura amorosa Achei homens Que sorriam Ou negavam a custo De um modo frio Monossilábico Etc Ao passo Que as parceiras Não davam por si E jurariam Aos santos evangelhos Que era tudo Uma calúnia A razão Desta diferença Que a mulher Salva a hipótese Do capítulo 101 E outras Entrega-se por amor Ou seja O amor-paixão De Stanley Hall Ou o puramente físico De algumas damas romanas Por exemplo Ou polinésias Laponias Cafres E pode ser E pode ser Que outras raças Civilizadas Mas o homem Falo do homem De uma sociedade Culta e elegante O homem conjuga A sua vaidade Ao outro sentimento Além disso E refiro-me Sempre aos casos Defesos A mulher Quando ama Outro homem Parece-lhe que mente A um dever E portanto Tende dissimular Com arte maior Tende refinar A leivosia Ao passo Que o homem Sentindo-se Causa da infração E vencedor De outro homem Fica legitimamente Orgulhoso E logo passa Outro sentimento Menos ríspido E menos secreto Essa boa fatuidade Que é a transpiração Luminosa do mérito Mas seja ou não Verdadeira a minha explicação Basta me deixar Escrito nesta página Para uso dos séculos Que a indiscrição Das mulheres É uma burla Inventada pelos homens Em amor Pelo menos Elas são Um verdadeiro sepulcro Perdem-se Muita vez Por desastradas Por inquietas Por não saberem Resistir aos gestos Aos olhares E é por isso Que uma grande dama E fino espírito A rainha de Navarra Empregou ao Gúris Esta metáfora Para dizer Que toda aventura amorosa Vinha descobrir-se Por força Mais tarde Ou mais cedo Não há cachorrinho Tão adestrado Que ao fim Lhe não O são musulatir Capítulo 132 Que não é sério Citando o dito Da rainha de Navarra Ocorre-me Que entre o nosso Nosso povo Quando uma pessoa Vê outra pessoa Arrufada Costuma perguntar-lhe Gentes Quem matou Seus cachorrinhos Como se dissesse Quem lhe levou Os amores As aventuras secretas Etc Mas este capítulo Não é sério Capítulo 133 O princípio O princípio de Elvetius O princípio de um modo Elvetius O princípio de Elvetius É verdadeiro No meu caso A diferença é que Não era o interesse Aparente Mas o recôndito Capítulo 134 50 anos Não lhes disse ainda Mas digo agora Que quando Virgília Descia a escada E o oficial de marinha Me tocava no ombro Tinha os 50 anos Era portanto A minha vida Que descia Pela escada abaixo Ou a melhor parte Ao menos Uma parte cheia De prazeres De agitações De sustos Capeada de dissimulação E duplicidade Mas enfim a melhor Se devemos falar A linguagem usual Se, porém Entregarmos outra Mais sublime A melhor parte Foi a restante Como eu terei a honra De lhes dizer Nas poucas páginas Deste livro 50 anos Não era preciso Confessá-lo Já se vai sentindo Que o meu estilo Não é tão lesto Como nos primeiros Dias Naquela ocasião Cessado o diálogo Com o oficial de marinha Que enfiou a capa E saiu Confesso que fiquei Um pouco triste Voltei à sala Lembrou-me dançar Uma polca Embriagar-me das luzes Das flores Dos cristais Dos olhos bonitos E do burburinho Surdo e ligeiro Das conversas particulares E não me arrependo Remossei Mas Meia hora depois Quando me retirei Do baile Às quatro da manhã O que é que fui achar No fundo do carro Os meus cinquenta anos Lá estavam eles Os teimosos Não tolidos de frio Nem heumáticos Mas cochilando A sua fadiga Um pouco cobiçosos De cama e de repouso Então E vejam até que ponto Pode ir a imaginação De um homem Com sono Então pareceu Me ouvir De um morcego Escarapitado No tejadilho Senhor Brás Cubas A rejuvenescência Estava na sala Nos cristais Nas luzes Nas sedas Enfim Nos outros Capítulo 135 Oblivion E agora Sinto que Se alguma dama Tem seguido Estas páginas Fecha o livro E não leia As restantes Para ela Extinguiu-se O interesse Da minha vida Que era o amor Cinquenta anos Não é ainda Invalidez Mas já não é A frescura Venham mais dez E eu entenderei O que o inglês Dizia Entenderei que coisa É não achar Já quem se lembre De meus pais E de que modo Me há de encarar O próprio Esquecimento Vai inversaletes Esse nome Oblivion Justo é que Se dê em todas As honras A um personagem Tão desprezado E tão digno Conviva da última hora Mas certo Sabe o adama Que luziu Na aurora Do atual reinado E mais dolorosamente A que ostentou Suas graças Em flor Sob o ministério Paraná Porque esta Acha-se mais Perto do triunfo E sente já Que outras Lhe tomaram O carro Então Se é digna De si mesma Não temem Espertar A lembrança Morta Ou expirante Não busca No olhar De hoje A mesma Saudação Do olhar De ontem Quando eram Outros Os que Encetavam A marcha Da vida De alma Alegre E pé Veloz Têmpora Mutantur Compreende Que este Turbilhão É assim mesmo Leva As folhas Do mato E os Farrapos Do caminho Sem exceção Nem piedade E se tiver Um pouco De filosofia Não inveja Mas lástima As que lhe tomaram O carro Porque também Elas vão De ser Apeadas Pelo Estribeiro Oblivion Espetáculo Cujo fim É divertir O planeta Saturno Que anda Muito Aborrecido Capítulo 136 Inutilidade Mas E daí E daí Não Ele resume As reflexões Que fiz No dia Seguinte Ao Quincas Borba Acrescentando Que me sentia Cabrunhado E mil Outras Coisas Tristes Mas Esse Filósofo Com o elevado Tino De que Dispunha Bradou-me Que eu Escorregando Na ladeira Fatal Da melancolia Meu caro Brás Cubas Não te deixes Vencer Desses vapores Que diacho É preciso Ser homem Ser forte Lutar Vencer Brilhar Influir Dominar 50 anos É a idade Da ciência E do governo Ânimo Brás Cubas Não me sejas Palerma Que tens tu Com essa sucessão De ruína A ruína Ou de flor A flor Trata De saborear A vida E fica Sabendo Que a pior Filosofia É a do Choramigas Que se deita À margem Do rio Para o fim De lastimar O curso Incessante Das águas O ofício Delas É não Parar Nunca Acomoda-te Com a lei E trata De aproveitá-la Vê-se Nas menores Coisas O que vale Autoridade De um Grande Filósofo As Palavras Do Kinkas Borba Tiveram O condão De sacudir Vamos lá Façamo-nos governo É tempo Eu não havia intervindo Até então Nos grandes debates Cortejava a pasta Por meio de rapapéis Chás Comissões E votos E a pasta Não vinha Urgia apoderar-me Da tribuna Comecei devagar Três dias depois Discutindo-se Orçamento Da justiça Aproveitei o ensejo Para perguntar Modestamente Ao ministro Se não julgava útil Diminuir a barretina Da Guarda Nacional Não tinha vasto alcance Objeto da pergunta Mas ainda assim Demonstrei Que não era indigno Das cogitações De um homem de estado E citei Filopeme Que ordenou A substituição Dos broquéis De suas tropas Que eram pequenos Por outros maiores E bem assim As lanças Que eram Demasiado leves Fato que a história Não achou Que desmentisse A gravidade De suas páginas O tamanho Das nossas barretinas Estava pedindo Um corte profundo Não só por serem Deselegantes Mas também Por serem Anti-higiênicas Nas paradas Ao sol O excesso De calor Produzido por elas Podia ser fatal Sendo certo Que um dos preceitos De Hipócrates Era trazer a cabeça Fresca Parecia cruel Obrigar um cidadão Por simples Consideração De uniforme A arriscar A saúde E a vida E consequentemente O futuro Da família A Câmara E o governo Deviam lembrar-se Que a Guarda Nacional Era o anteparo Da liberdade E da independência E que o cidadão Chamado a um serviço Gratuito Frequente e penoso Tinha direito A que se lhe diminuísse O ônus Decretando um uniforme Leve e maneiro Acrescia que a barretina Por seu peso Abatia a cabeça Dos cidadãos E a pátria Precisava de cidadãos Cuja fronte Pudesse levantar-se Altiva e serena Diante do poder E concluir com esta ideia O chorão Que inclina os seus galhos Para a terra É árvore de cemitério A palmeira Eretê firme É árvore do deserto Das praças E dos jardins Vária foi a impressão Deste discurso Quanto à forma Ao rápido eloquente A parte literária E filosófica A opinião Foi só uma Disseram-me todos Que era completo E que de uma barretina Ninguém ainda Conseguirá tirar Tantas ideias Mas a parte política Foi considerada Por muitos deplorável Alguns achavam O meu discurso Um desastre parlamentar Enfim Vieram dizer-me Que outros Me davam já Em oposição Entrando nesse Números oposicionistas Da Câmara Que chegaram A insinuar A conveniência De uma moção De desconfiança Repeli energicamente Tal interpretação Que não era Só errônea Mas caluniosa À vista da notoriedade Com que eu sustentava O gabinete Acrescentei que a necessidade De diminuir a barretina Não era tamanha Que não pudesse esperar Alguns anos E que Em todo caso Eu transigiria Na extensão do corte Contentando-me Com 3 quartos De polegada Ou menos Enfim Dado mesmo Que a minha ideia Não fosse adotada Bastava-me Tê-la iniciado No parlamento Quincas Borba Porém Não fez restrição Alguma Não sou homem político Disse-me ele Ao jantar Não sei se andaste bem ou mal Sei que fizeste um excelente discurso E então notou as partes mais salientes As belas imagens Os argumentos fortes Com esse comedimento de louvor Que tão bem fica um grande filósofo Depois Tomou o assunto à sua conta E impugnou a barretina com tal força Com tamanha lucidez Que acabou convencendo-me efetivamente Do seu perigo Capítulo 138 A um crítico Meu caro crítico Algumas páginas atrás Dizendo eu que tinha 50 anos Acrescentei Já se vai sentindo Que o meu estilo Não é tão lesto Como nos primeiros dias Talvez aches esta frase Incompreensível Sabendo-se o meu atual estado Mas eu chamo a tua atenção Para a sutileza Daquele pensamento O que eu quero dizer Não é que esteja agora Mais velho Do que quando comecei o livro A morte não envelhece Quero dizer Sim Que em cada fase Da narração da minha vida Experimento a sensação correspondente Vale-me Deus É preciso explicar tudo Capítulo 139 De como não fui ministro De estado Capítulo 140 Que explica o anterior Há coisas que melhor Se dizem calando Tal é a matéria Do capítulo anterior Podem entendê-los Ambiciosos Malogrados Se a paixão do poder É a mais forte De todas Como alguns inculcam Imaginem o desespero A dor O abatimento Do dia em que Perdi a cadeira Da Câmara Dos deputados Iam-se-me As esperanças todas Terminava a carreira Política E notem Que o Kinkas Borba Por induções Filosóficas Que fez Achou que a minha ambição Não era a paixão Verdadeira do poder Mas um capricho Um desejo De folgar Na opinião dele Este sentimento Não sendo mais profundo Que o outro Amofina muito mais Porque orça Pelo amor Que as mulheres Têm as rendas E tolcados Um Cromwell Ou um Bonaparte Acrescentava a ele Por isso mesmo Que os queima A paixão do poder Lá chegam A fina força Ou pela escada Da direita Ou pela da esquerda Não era assim O meu sentimento Este Não tendo em si A mesma força Não tem a mesma Certeza do resultado E daí a maior aflição O maior desencanto A maior tristeza O meu sentimento Segundo o humanitismo Vai para o diabo Com o teu humanitismo Interrompiu Estou farto de filosofias Que me não levam A coisa nenhuma A dureza da interrupção Tratando-se de tamanho filósofo Equivalia a um desacato Mas ele próprio Desculpou a irritação Com o que lhe falei Trouxeram-nos café Era uma hora da tarde Estávamos na minha sala De estudo Uma bela sala Que dava para o fundo Da chácara Bons livros Objetos de arte Um Voltaire entre eles Um Voltaire de bronze Que nessa ocasião Parecia acentuar O risinho de sarcasmo Com o que me olhava O ladrão Cadeiras excelentes Fora O sol Um grande sol Que o Kinkas Borba Não sei se por chalaça Ou poesia Chamou um dos ministros Da natureza Corria um vento fresco O céu estava azul De cada janela Eram três Pendi uma gaiola Com pássaros Que choreavam As suas óperas rústicas Tudo tinha a aparência De uma conspiração Das coisas contra o homem E Conquanto eu estivesse Na minha sala Olhando para a minha chácara Sentado na minha cadeira Ouvindo os meus pássaros Ao pé dos meus livros Alumiado pelo meu sol Não chegava a curar-me Das saudades Daquela outra cadeira Que não era minha Capítulo 141 Os cães Mas Enfim Que pretendes fazer agora? Perguntou-me Kinkas Borba Indo pôr a xícara vazia No parapeito De uma das janelas Não sei Vou meter-me na tijuca Fugir aos homens Estou envergonhado Aborrecido Tantos sonhos Meu caro Borba Tantos sonhos E não sou nada Nada Interrompeu-me Kinkas Borba Com um gesto de indignação Para distrair-me Convidou-me a sair Saímos para os lados Do engenho velho Íamos a pé Filosofando as coisas Nunca me há de esquecer O benefício desse passeio A palavra daquele grande homem Era o cordial da sabedoria Disse-me ele Que eu não podia Fugir ao combate Se me fechavam a tribuna Cumpria-me abrir um jornal Chegou a usar Uma expressão Menos elevada Mostrando assim Que a língua filosófica Podia Uma ou outra vez Retemperar-se No calão do povo Funda um jornal Disse-me ele E desmancha Toda esta igrejinha Magnífica ideia Vou fundar um jornal Vou escachá-los Vou Lutar Podes escachá-los ou não O essencial é que lutes Vida é luta Vida sem luta É um mar morto No centro do organismo universal Daí a pouco demos Com uma briga de cães Fato que aos olhos De um homem vulgar Não teria valor Quincas Borba Fez-me parar E observar os cães Eram dois Notou que ao pé deles Estava um osso Motivo da guerra E não deixou de chamar A minha atenção Para a circunstância De que o osso Não tinha carne Um simples osso nu Os cães mordiam-se Rosnavam Com um furor nos olhos Quincas Borba Meteu a bengala Debaixo do braço E parecia em êxtase Que belo que isto é Dizia ele De quando em quando Quis arrancá-lo dali Mas não pude Ele estava arraigado Ao chão E só continuou a andar Quando a briga Cessou inteiramente E um dos cães Mordido e vencido Foi levar a sua fome A outra parte Notei que ficará Sinceramente alegre Pois tu contivesse a alegria Segundo convinha A um grande filósofo Fez-me observar A beleza do espetáculo Relembrou o objeto da luta Concluiu que os cães Tinham fome Mas a privação do alimento Era nada para os efeitos Gerais da filosofia Nem deixou de recordar Que em algumas partes Do globo O espetáculo mais é grandioso As criaturas humanas É que disputam Aos cães os ossos E outros manjares Menos apetecíveis Luta que se complica muito Porque entra em ação A inteligência do homem Com todo o acúmulo De sagacidade Que lhe deram os séculos Etc Capítulo 142 O pedido secreto Quanta coisa num minuete Como dizia o outro Quanta coisa numa briga de cães Mas eu não era um discípulo Servil ou medroso Que deixasse de fazer Uma ou outra objeção adequada Andando Disse-lhe que tinha uma dúvida Não estava bem certo Da vantagem de disputar A comida aos cães Ele respondeu-me Com excepcional brandura Disputá-la aos outros homens É mais lógico Porque a condição dos contendores É a mesma E leva o osso Que for mais forte Mas por que não será Um espetáculo grandioso Disputá-lo aos cães Voluntariamente Comem-se gafanhotos Como o precursor Ou coisa pior Como Ezequiel Logo O ruim é comível Resta saber Se é mais digno Do homem disputá-lo Por virtude De uma necessidade natural Ou preferi-lo Para obedecer A uma exaltação religiosa Isto é Modificável Ao passo que a fome é eterna Como a vida E como a morte Estávamos à porta de casa Deram-me uma carta Dizendo que vinha De uma senhora Entramos E o Kinkas Borba Com a descrição própria De um filósofo Foi ler a lombada Dos livros De um instante Enquanto eu lia a carta Que era de Virgília Meu bom amigo De Plácido Está muito mal Peço-lhe o favor De fazer alguma coisa Por ela Mora no beco Das escadinhas Veja se alcança Metê-la na misericórdia Sua amiga sincera Não era a letra Fina e correta De Virgília Mas grossa e desigual O V da assinatura Não passava De um rabisco Sem intenção alfabética De maneira que Se a carta aparecesse Era muito difícil Atribuir-lhe a autoria Virei e revirei O papel pobre De Plácida Mas eu tinha lhe deixado Os cinco contos Da praia de Botafogo E não podia compreender que Vais compreender Disse Kinkas Borba Tirando um livro Da estante O que? Perguntei espantado A imagem vinculada Não pode ser exibida Talvez o arquivo Tenha sido movido Renomeado Ou excluído Verifique se o vínculo Aponta para o arquivo E o local corretos Vais compreender Que eu só te disse A verdade Pascal é um dos meus Avós espirituais E, conquanto a minha Filosofia valha mais Que a dele Não posso negar Que era um grande homem Ora, que diz ele Nesta página? E, chapéu na cabeça Dengala sobraçada Apontava o lugar Com o dedo Que diz ele? Diz que o homem Tem uma grande vantagem Sobre o resto do universo Sabe que morre Ao passo que o universo Ignora-o absolutamente Vês? Logo, o homem Que disputa o osso A um cão Tem sobre este A grande vantagem De saber que tem fome E é isto Que torna grandiosa a luta Como eu dizia Sabe que morre É uma expressão profunda Creio todavia Que é mais profunda A minha expressão Sabe que tem fome Por quanto o fato Da morte limita Por assim dizer O entendimento humano A consciência da extinção Dura um breve instante E acaba para nunca mais Ao passo que a fome Tem a vantagem de voltar De prolongar o estado consciente Parece-me Se não vai nisso Alguma imodéstia Que a fórmula de Pascal É inferior à minha Sem todavia deixar De ser um grande pensamento E Pascal um grande homem Capítulo 143 Não vou Enquanto ele restituía O livro à estante Relia eu o bilhete Ao jantar Vendo que eu falava pouco Mastigava sem acabar De engolir Fitava o canto da sala A ponta da mesa Um prato Uma cadeira Uma mosca invisível Disse-me ele Tens alguma coisa Aposto que foi aquela carta Foi Realmente Sentia-me aborrecido Incomodado com o pedido De Virgília Tinha dado a deplácida Cinco contos de réis Duvido muito Que ninguém fosse Mais generoso Do que eu Nem tanto Cinco contos E que fizera deles Naturalmente Botou-os fora Comeu-os Em grandes festas E agora Toca para a misericórdia E eu que a leve Morre-se Em qualquer parte Acresce Que eu não sabia Ou não me lembrava Do tal beco Das escadinhas Mas Pelo nome Parecia-me Algum recanto estreito E escuro Da cidade Tinha de lá ir Chamar a atenção Dos vizinhos Bater a porta Etc Que maçada Não vou Capítulo 144 Utilidade relativa Mas a noite Que é boa conselheira Ponderou que a cortesia Mandava obedecer Aos desejos Da minha antiga dama Letras vencidas Urde pagá-las Disse eu Ao levantar-me Depois do almoço Fui a casa De Plácida Achei um molho De ossos Envolto em mulambos Estendido sobre um catre Velho e nausearbundo Dei-lhe algum dinheiro No dia seguinte É fila Transportar Para a misericórdia Onde ela morreu Uma semana depois Minto Amanheceu morta Saiu da vida As escondidas Tal qual entrará Outra vez Perguntei A mim mesmo Como no capítulo 75 Se era para isto Que o sacristão Da séia e a doceira Trouxeram dona Plácida à luz Num momento De simpatia específica Mas adverti logo que Se não fosse De Plácida Talvez os meus amores Com Virgília Tivessem sido interrompidos Ou imediatamente Quebrados Em plena efervescência Tal foi Portanto A utilidade Da vida De Plácida Utilidade relativa Convenho Mas que de acho Absoluto Nesse mundo Capítulo 145 Simples repetição Quanto aos cinco contos Não vale a pena dizer Que um canteiro Da vizinhança Fingiu ser namorado De Plácida Logrou espertar-lhe Os sentidos Ou a vaidade E casou com ela No fim de alguns meses Inventou um negócio Vendeu as apólices E fugiu com o dinheiro Não vale a pena É o caso dos cães Do Quincas Borba Simples repetição De um capítulo Capítulo 146 O programa Urgia fundar o jornal Redigi o programa Que era uma aplicação Política do humanitismo Somente Como Quincas Borba Não houvesse ainda Publicado o livro Que aperfeiçoava De ano em ano Assentamos de lhe Não fazer nenhuma referência Quincas Borba Exigiu apenas Uma declaração Autógrafa e reservada De que alguns princípios Novos aplicados A política Eram tirados Do livro dele Ainda inédito Era a fina flor Dos programas Prometia curar a sociedade Destruir os abusos Defender os sãos Princípios de liberdade E conservação Faziam apelo Ao comércio E a lavoura Citava Guizote E o comércio E o comércio E o comércio E acabava com esta ameaça Que o Quincas Borba Achou mesquinha e local A nova doutrina Que professamos A de inevitavelmente Derrubar o atual ministério Confesso que Nas circunstâncias Políticas da ocasião O programa Pareceu-me uma obra-prima A ameaça do fim Que o Quincas Borba Achou mesquinha Demonstrei-lhe que era Saturada do mais Puro humanitismo E ele mesmo Confessou depois Por quanto O humanitismo Não excluía nada As guerras de Napoleão E uma contenda De cabras eram Segundo a nossa doutrina A mesma sublimidade Com a diferença Que os soldados De Napoleão Sabiam que morriam Coisa que aparentemente Não acontece às cabras Ora Eu não fazia mais Do que aplicar As circunstâncias A nossa fórmula filosófica Humanitas Queria substituir Humanitas Para a consolação De humanitas Tu és o meu discípulo amado O meu califa Bradou Quincas Borba Com uma nota de ternura Que até então Lhe não ouvirá Posso dizer Como o grande Moamed Nem que venham agora Contra mim o sol E a lua Não recuarei Das minhas ideias Crê Meu caro Brás Cubas Que esta é a verdade Eterna Anterior aos mundos Posterior aos séculos Capítulo 147 O Desatino Mandei logo para a imprensa Uma notícia discreta Dizendo que provavelmente Começaria a publicação De um jornal oposicionista Daí algumas semanas Redigido pelo Doutor Brás Cubas Quincas Borba A quem lia a notícia Pegou da pena E acrescentou Ao meu nome Com uma fraternidade Verdadeiramente humanística Esta frase Um dos mais gloriosos Membros da passada Câmara No dia seguinte Entra-me em casa O Cotrim Vinha um pouco Transtornado Mas dissimulava Afetando sossego E até alegria Vira a notícia Do jornal E achou Que devia Como amigo E parente Dissuadir-me De semelhante ideia Era um erro Um erro fatal Mostrou Que eu ia Colocar-me Numa situação Difícil E de certa maneira Trancar as portas Do parlamento O ministério Não só lhe parecia excelente O que aliás Podia não ser A minha opinião Mas com certeza Viveria muito E que podia eu ganhar Com indispolo Contra mim Sabia que alguns Dos ministros Me eram afeiçoados Não era impossível Uma vaga E Interrompi-o Nesse ponto Para lhe dizer Que me ditara Muito o passo Que ia dar E não podia Recuar uma linha Cheguei a propor-lhe A leitura do programa Mas ele recusou Energicamente Dizendo que não queria Ter a mínima parte No meu desatino É um verdadeiro desatino Repetiu ele Pense ainda alguns dias E verá que é um desatino A mesma coisa Disse Sabina À noite No teatro Deixou a filha No camorote Com o cotrim E trouxe-me Ao corredor Mano Braz Que é que você vai fazer? Perguntou-me a flita Que ideia é essa De provocar o governo Sem necessidade Quando podia Expliquei-lhe que não me convinha Mendigar uma cadeira no parlamento Que a minha ideia era derrubar o ministério Por não me parecer adequado à situação E a certa fórmula filosófica Afiancei que empregaria sempre uma linguagem cortês Embora enérgica A violência não era especiaria do meu paladar Sabina bateu com o leque na ponta dos dedos Abanou a cabeça E tornou-o ao assunto com um ar de súplica e ameaça Alternadamente Eu disse-lhe que não Que não E que não Desenganada Lançou-me em rosto Preferiu os conselhos de pessoas estranhas e invejosas Aos dela e do marido Pois siga o que lhe parecer Concluiu Nós cumprimos a nossa obrigação Deu-me as costas e voltou ao camarote Capítulo 148 O problema é insolúvel Publiquei o jornal 24 horas depois Aparecia em outros uma declaração do Cotrim Dizendo Em substância Que posto não militasse em nenhum dos partidos em que se dividia a pátria Achava conveniente deixar bem claro que não tinha influência nem parte direta ou indireta Na folha de seu cunhado O doutor Brás Cubas Cujas ideias e procedimento político inteiramente reprovava O atual ministério Como aliás qualquer outro composto de iguais capacidades Parecia-lhe destinado a promover a felicidade pública Não podia acabar de crer nos meus olhos Esfreguei-os uma e duas vezes E relia a declaração inoportuna Insólita e enigmática Se ele nada tinha com os partidos Que lhe importava um incidente tão vulgar como a publicação de uma folha Nem todos os cidadãos que acham bom ou mal um ministério fazem declarações tais pela imprensa Nem são obrigados a fazê-las Realmente, era um mistério a intrusão do Cotrim neste negócio Não menos que a sua agressão pessoal Nossas relações até então tinham sido lhanas e benévolas Não me lembrava nenhum dissentimento Nenhuma sombra, nada Depois da reconciliação Ao contrário, as recordações eram de verdadeiros obséquios Assim, por exemplo, sendo deputado Pude obter-lhe uns fornecimentos para o arsenal de marinha Fornecimentos que ele continuava a fazer com a maior pontualidade E dos quais me dizia algumas semanas antes Que no fim de mais três anos Podiam dar-lhe uns 200 contos Pois a lembrança de tamanho obséquio não teve força para obstar que ele viesse a público enxovalhar o cunhado Devia ser muito poderoso e motivo da declaração Que o fazia cometer ao mesmo tempo um destempero e uma ingratidão Confesso que era um problema insolúvel Capítulo 149 Teoria do Benefício Tão insolúvel que o Kinkas Borba não pôde dar com ele Apesar de estudá-lo longamente e com boa vontade Ora a Deus Concluiu Nem todos os problemas valem cinco minutos de atenção Quanto à censura de ingratidão Kinkas Borba rejeitou-a inteiramente Não como improvável Mas como absurda Por não obedecer as conclusões de uma boa filosofia humanística Não me podes negar um fato Disse ele É que o prazer do beneficiador é sempre maior que o do beneficiado Que é o benefício? É um ato que faz cessar certa privação do beneficiado Uma vez produzido o efeito essencial Isto é Uma vez cessada a privação Torna o organismo ao estado anterior Ao estado indiferente Supõe que tens apertado em demasia o cós das calças Para fazer cessar o incômodo Desabotoas o cós Respiras Saboreias um instante de gozo O organismo torna a indiferença E não te lembras dos teus dedos que praticaram o ato Não havendo nada que perdure É natural que a memória se esvaiça Porque ela não é uma planta aérea Precisa de chão A esperança de outros favores É certo Conserva sempre no beneficiado a lembrança do primeiro Mas este fato Aliás um dos mais sublimes que a filosofia pode achar em seu caminho Explica-se pela memória da privação Ou Usando de outra fórmula Pela privação continuada na memória Que repercute a dor passada E aconselha a precaução do remédio oportuno Não digo que Ainda sem esta circunstância Não aconteça Algumas vezes Persistir a memória do obsequio Acompanhada de certa afeição mais ou menos intensa Mas são verdadeiras aberrações Sem nenhum valor aos olhos de um filósofo Mas, repliquei eu Se nenhuma razão há para que perdure a memória do obsequio no obsequiado Menos há de haver em relação ao obsequiador Quisera que me explicasses este ponto Não se explica o que é de sua natureza evidente Retorque o Kinkas Borba Mas eu direi alguma coisa a mais A persistência do benefício na memória de quem o exerce Explica-se pela natureza mesma do benefício e seus efeitos Primeiramente ao sentimento de uma boa ação E dedutivamente à consciência de que somos capazes de boas ações Em segundo lugar Recebe-se uma convicção de superioridade sobre outra criatura Superioridade no estado e nos meios E esta é uma das coisas mais legitimamente agradáveis Segundo as melhores opiniões Ao organismo humano Erasmo Que no seu elogio da Sandice escreveu algumas coisas boas Chamou a atenção para a complacência com que dois burros se coçam um ao outro Estou longe de rejeitar essa observação de Erasmo Mas direi o que ele não disse A saber que se um dos burros coçar melhor o outro Esse há de ter nos olhos algum indício especial de satisfação Por que é que uma mulher bonita olha muitas vezes para o espelho Se não por que se acha bonita E por que isso lhe dá certa superioridade sobre uma multidão de outras mulheres menos bonitas Ou absolutamente feias A consciência é a mesma coisa Remira-se a miúdo Quando se acha bela Nem o remorso é outra coisa mais do que o trejeito de uma consciência que se vê hedionda Não esqueças que Sendo tudo uma simples irradiação de humanitas O benefício e seus efeitos são fenômenos perfeitamente admiráveis Capítulo 150 Rotação e Translação Há em cada empresa, afeição ou idade um ciclo inteiro da vida humana O primeiro número do meu jornal encheu-me a alma de uma vasta aurora Coroou-me de verduras Restituiu-me a lepidez da mocidade Seis meses depois bati a hora da velhice E daí há duas semanas a da morte Que foi clandestina Como a de De Plácida No dia em que o jornal amanheceu morto Respirei como um homem que vem de longo caminho De modo que Se eu disser que a vida humana nutre de si mesmo outras vidas Mais ou menos efêmeras Como o corpo alimento e seus parasitas Creio não dizer uma coisa inteiramente absurda Mas Para não arriscar essa figura menos nítida e adequada Prefiro uma imagem astronômica O homem executa a roda do grande mistério O movimento duplo de rotação e translação Tem os seus dias Desiguais como os de Júpiter E deles compõe o seu ano mais ou menos longo No momento em que eu terminava o meu movimento de rotação Concluía Lobo Neves o seu movimento de translação Morria com o pé na escada ministerial Correu ao menos durante algumas semanas Que ele ia ser ministro E pois que o boato me encheu de muita irritação e inveja Não é impossível que a notícia da morte me deixasse alguma tranquilidade Alívio E um ou dois minutos de prazer Prazer é muito Mas é verdade Juro aos séculos que há pura verdade Fui ao enterro Na sala mortuária Cheio Virgília Ao pé do féretro A soluçar Quando levantou a cabeça Vi que chorava deveras Ao sair o enterro Abraçou-se ao caixão Aflita Vieram tirá-la e levá-la para dentro Digo-vos que as lágrimas eram verdadeiras Eu fui ao cemitério E, para dizer tudo Não tinha muita vontade de falar Levava uma pedra na garganta ou na consciência No cemitério Principalmente quando deixei cair a pá de cal sobre o caixão No fundo da cova O baque surdo da cal deu-me um estremecimento passageiro É certo Mas desagradável E depois a tarde tinha o peso e a cor do chumbo O cemitério As roupas pretas Capítulo 151 Filosofia dos Epitáfios Saí Afastando-me dos grupos E fingindo ler os epitáfios E, aliás Gosto dos epitáfios Eles são Entre a gente civilizada Uma expressão daquele pio e secreto egoísmo Que induz o homem a arrancar à morte Um farrapo ao menos da sombra que passou Daí vem Talvez A tristeza inconsolável Dos que sabem os seus mortos na vala comum Parece-lhes que a podridão anônimos Alcança a eles mesmos Capítulo 152 A moeda de Vespasiano Tinham ido todos Só o meu carro esperava pelo dono Acendi um charuto Afastei-me do cemitério Não podia sacudir dos olhos a cerimônia do enterro Nem dos ouvidos os soluços de Virgília Os soluços, principalmente, tinham o som vago e misterioso de um problema Virgília traíra o marido Com sinceridade E agora chorava-o com sinceridade Eis uma combinação difícil que não pude fazer em todo o trajeto Em casa Porém, apeando-me do carro Suspeitei que a combinação era possível E até fácil Mega Natura A taxa da dor é como a moeda de Vespasiano Não cheira a origem E tanto se colhe do mal como do bem A moral repreenderá, porventura, a minha cúmplice É o que te não importa, implacável amiga Uma vez que lhe recebeste pontualmente as lágrimas Meiga, três vezes Meiga Natura Capítulo 153 O Alienista Começo a ficar patético e prefiro dormir Dormi, sonhei que era nababo E acordei com a ideia de ser nababo Eu gostava, às vezes, de imaginar esses contrastes de região, estado e credo Alguns dias antes tinha pensado na hipótese de uma revolução social, religiosa e política Que transferisse o arcebispo de Cantuária a simples coletor de Petrópolis E fiz longos cálculos para saber se o coletor eliminaria o arcebispo Ou se o arcebispo rejeitaria o coletor Ou que porção de arcebispo pode jazer num coletor O que soma de coletor pode combinar com um arcebispo, etc Questões insolúveis, aparentemente Mas na realidade perfeitamente solúveis Desde que se atenda que pode haver num arcebispo dois arcebispos O da bula e o outro Está dito, vou ser nababo Era um simples iracejo Disse-o, todavia, ao Quincas Borba Que olhou para mim com certa cautela e pena Levando a sua bondade a comunicar-me que eu estava doido Rime a princípio Mas a nobre convicção do filósofo incutiu-me certo medo A única objeção contra a palavra do Quincas Borba É que não me sentia doido Mas não tendo geralmente os doidos outro conceito de si mesmos Tal objeção ficava sem valor E vede-se algum fundamento na crença popular De que os filósofos são homens alheios às coisas mínimas No dia seguinte Mandou-me o Quincas Borba um alienista Conheci-o, fiquei aterrado Ele, porém Ouve-se com a maior delicadeza e habilidade Despedindo-se tão alegremente Que me animou a perguntar-lhe se deveras me não achava doido Não, disse ele sorrindo Raros homens terão tanto juízo como o senhor Então o Quincas Borba enganou-se? Redondamente E depois, ao contrário Se é amigo dele Pessoa-lhe que o distraia Que Justos céus Parece-lhe Um homem de tamanho espírito Um filósofo Não importa A loucura entra em todas as casas Imaginem a minha aflição O alienista Vendo o efeito de suas palavras Reconheceu que eu era amigo do Quincas Borba E tratou de diminuir a gravidade da advertência Observou que podia não ser nada E acrescentou até que um grãozinho de sandice Longe de fazer mal Dava certo pico à vida Como eu rejeitasse com horror esta opinião O alienista sorriu e disse-me uma coisa tão extraordinária Tão extraordinária Que não merece menos de um capítulo Capítulo 154 Os navios do Pireu Há de lembrar-se Disse-me o alienista Daquele famoso maníaco ateniense Que supunha que todos os navios entrados no Pireu Eram de sua propriedade Não passava de um pobretão Que talvez não tivesse Para dormir A Cuba de Diógenes Mas a posse imaginária dos navios Valia por todas as dracmas da Élade Ora bem Há em todos nós um maníaco de Atenas E quem jurar que não possuiu alguma vez Mentalmente Dois ou três patachos Pelo menos Pode crer que jura falso Também o senhor? Perguntei-lhe Também eu? Também eu? Também o senhor E o seu criado Não menos Se é seu criado esse homem Que ali está sacudindo os tapetes da janela De fato Era um dos meus criados Que batia os tapetes Enquanto nós falávamos no jardim Ao lado O alienista notou então Que eles cancararam as janelas Todas deste longo tempo Que alçaram as cortinas Que devassaram o mais possível a sala Ricamente alfaiada Para que a vissem de fora E concluiu Este seu criado tem a mania do ateniense Crê que os navios são dele Uma hora de ilusão Que lhe dá a maior felicidade da terra Capítulo 155 Reflexão cordial Se o alienista tem razão Disse eu comigo Não haverá muito que lastimar o Kinkas Borba É uma questão de mais ou de menos Contudo É justo cuidar dele E evitar que lhe entre no cérebro maníacos De outras paragens Capítulo 156 Orgulho da servilidade Kinkas Borba divergiu do alienista Em relação ao meu criado Pode-se Por imagem Disse ele Atribuir ao teu criado A mania do ateniense Mas imagens não são ideias Nem observações Tomadas à natureza O que o teu criado Tem é um sentimento nobre E perfeitamente regido Pelas leis do humanitismo É o orgulho da servilidade A intenção dele é mostrar Que não é criado de qualquer Depois chamou a minha atenção Para os cocheiros de casa grande Mais impertigados que o amo Para os criados de hotel Cuja solicitude obedece As variações sociais da freguesia Etc E concluiu que era tudo a expressão Daquele sentimento delicado e nobre Prova cabal de que muitas vezes O homem Ainda enraxar botas É sublime Capítulo 157 Fase Brilhante Sublime és tu Bradeio Lançando-lhe os braços ao pescoço Com efeito Era impossível crer Que um homem tão profundo Chegasse à demência Foi o que lhe disse Após o meu abraço Denunciando-lhe a suspeita Do alienista Não posso descrever A impressão que lhe fez a denúncia Lembra-me que ele estremeceu E ficou muito pálido Foi por esse tempo Que eu me reconciliei Outra vez com o Cotrim Sem chegar a saber A causa do dissentimento Reconciliação oportuna Porque a solidão pesava-me E a vida era para mim A pior das fadigas Que é a fadiga sem trabalho Pouco depois fui convidado Por ele a filiar-me Numa ordem terceira O que eu não fiz Sem consultar o Kinkas Borba Vai, se queres Disse-me este Mas temporariamente Eu trato de anexar A minha filosofia A uma parte dogmática E litúrgica O humanitismo Há de ser também Uma religião A do futuro A única verdadeira O cristianismo É bom para as mulheres E os mendigos E as outras religiões Não valem mais do que essa Orçam todas Pela mesma vulgaridade Ou fraqueza O paraíso cristão É um digno êmulo Do paraíso muçulmano E quanto ao nirvana De Buda Não passa De uma concepção De paralíticos Verás o que é A religião humanística A absorção final A fase contrativa É a reconstituição Da substância Não o seu aniquilamento Etc Vai aonde te chamam Não esqueças Porém Que és o meu califa E veja agora A minha modéstia Filiei-me na ordem Terceira de asterisco 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 Exerci ali Alguns cargos Foi essa fase Mais brilhante Da minha vida Não obstante Calo-me Não digo nada Não conto Os meus serviços O que fiz aos pobres E aos enfermos Nem as recompensas Que recebi Nada Não digo Absolutamente nada Talvez a economia social Pudesse ganhar Alguma coisa Se eu mostrasse Como todo E qualquer prêmio estranho Vale pouco ao lado Do prêmio subjetivo E imediato Mas seria romper O silêncio Que jurei guardar Neste ponto De mais Os fenômenos Da consciência São de difícil análise Por outro lado Se contasse um Teria de contar Todos os que a ele Se prendessem E acabava fazendo Um capítulo De psicologia Afirmo somente Que foi a fase Mais brilhante Da minha vida Os quadros Eram tristes Tinham a monotonia Da desgraça Que é tão Aborrecida Como a do gozo E talvez pior Mas a alegria Que se dá A alma Dos doentes E dos pobres É recompensa De algum valor E não me digam Que é negativa Por só recebê-la Obsequiado Não Eu recebia A de um modo Reflexo E ainda assim Grande Tão grande Que me dava Excelente ideia De mim mesmo Capítulo 158 Dois encontros No fim De alguns anos Três ou quatro Estava enfarado Do ofício E deixei-o Não sem um donativo Importante Que me deu direito Ao retrato Na sacristia Não acabarei Porém O capítulo Sem dizer Que vi morrer No hospital Da ordem Adivinha em quem A linda Marcela E via morrer No mesmo dia em que Visitando um cortiço Para distribuir esmolas Achei Agora que não são capazes De adivinhar Achei a flor da moita Eugênia A filha de Deus Ébia e do Vilaça Tão coxa como a deixará E ainda mais triste Esta Ao reconhecer-me Ficou pálida E baixou os olhos Mas foi obra De um instante Herdeu logo a cabeça E fitou-me Com muita dignidade Compreendi Que não receberia esmolas Da minha algebeira E estendi-lhe a mão Como faria a esposa De um capitalista Cortejou-me E fechou-se no cubículo Nunca mais a vi Não soube nada Da vida dela Nem se a mãe Era morta Nem que desastre A trouxera Tamanha miséria Sei que continuava Coxa e triste Foi com esta impressão Profunda Que cheguei ao hospital Onde Marcela Entrará na véspera E onde a vi Expirar meia hora Depois Feia Magra Decrépita Capítulo 159 Semidemência Compreendi Que estava velho E precisava De uma força Mas o Kinkas Borba Partirá seis meses Antes para Minas Gerais E levou consigo A melhor das filosofias Voltou quatro meses Depois E entrou-me em casa Certa manhã Quase no estado Em que eu o vira No passeio público A diferença É que o olhar Era outro Vinha demente Contou-me que Para o fim De aperfeiçoar O humanitismo Queimar o manuscrito Todo E ia recomeçá-lo A parte dogmática Ficava completa Embora não escrita Era a verdadeira Religião do futuro Juras por humanitas Perguntou-me Sabes que sim A voz mal Podia sair-me do peito E aliás Não tinha descoberto Toda a cruel verdade Kinkas Borba Não só estava louco Mas sabia Que estava louco E esse resto De consciência Como uma frouxa Lamparina No meio das trevas Complicava muito O horror Da situação Sabia-o E não se irritava Contra o mal Ao contrário Dizia-me que era ainda Uma prova de humanitas Que assim Brincava consigo mesmo Recitava-me Longos capítulos Do livro E antífonas Irritanias espirituais Chegou até A reproduzir Uma dança sacra Que inventara Para as cerimônias Do humanitismo A graça lúgubre Com que ele levantava E sacudia as pernas Era singularmente Fantástica Outras vezes Amoava-se A um canto Com os olhos Fitos no ar Uns olhos em que De longe em longe Fulgurava um raio Persistente da razão Triste como uma lágrima Morreu pouco tempo Depois Em minha casa Jurando e repetindo Sempre que a dor Era uma ilusão E que Pânglos O caluniado Pânglos Não era tão tolo Como o Supus Voltaire Capítulo 160 Das Negativas Entre a morte Do Kinkas Borba E a minha Mediaram os sucessos Narrados Na primeira parte Do livro O principal deles Foi a invenção Do Implasto Brascubas Que morreu comigo Por causa da moléstia Que apanhei Divino Implasto Tu me darias O primeiro lugar Entre os homens Acima da ciência Acima da ciência e da riqueza Porque eras a genuína E direta inspiração Do céu O caso determinou O contrário E aí vos ficais Eternamente hipocondríacos Este último capítulo É todo de negativas Não alcancei E imaginará mal E imaginará mal Porque ao chegar A este outro lado Do mistério Achei-me Com um pequeno saldo Que é a derradeira Negativa Deste capítulo De negativas Não tive filhos Não transmiti A nenhuma criatura O legado Da nossa miséria Fin